FIG 63 RATER COM CABEÇA DE VACA Figura em bronze do Serapeu de Sakkanha, período tardio. Se ocorrer uma transformação, a forma antiga não perde seu atrativo, quem se separa da mãe, anseia pela volta a mesma. Esta nostalgia pode transformar-se em paixão arrasadora, que ameaça tudo o que já se conseguiu. Neste caso a mãe aparece de um lado como a meta máxima, de outro lado como ameaça perigosa, com a mãe terrível. Terminada a viagem noturna pelo mar, a arca de Osíris é lançada à terra em Bíblos, caindo entre os ramos de uma Erika que cresce em torno do caixão e se desenvolve em frondosa árvore, com fronte com figura 64. O rei do país manda colocar a árvore como coluna debaixo de seu teto. Neste período em que Osíris está perdido, solstício de inverno, cai a lamentação milenar pelo Deus morto, e seu, palavra em grego, encontro, é uma festa. Tifão esquarteja o cadáver e destrói as partes. Encontramos o tema do esquartejamento em muitos mitos solares, ao contrário da composição da criança no ventre materno. De fato a mãe Isis procura as partes do cadáver com a ajuda de Anubis, que tem cabeça de chacal. Aqui os devoradores noturnos de cadáveres, os cães e chacais, tornam-se ajudantes da composição, da recriação. Possivelmente também o abutre egípcio deve seu significado simbólico de mãe a esta função de devorar cadáveres. Na antiguidade persa jogavam-se os cadáveres como alimento aos cães, assim como ainda hoje no Tibete ou nas torres mortuárias dos Parsi a remoção dos mortos é deixada aos cuidados dos abutres. Na Pérsia era costume levar um cão junto ao leito do moribundo, que lhe devia dar um pouco de alimento. Provavelmente o alimento era dado ao cão para que este poupasse o corpo do moribundo, assim como o Cérbero foi apaziguado pelo bolo de mel que Hércules lhe deu na viagem ao inferno. Mas se levarmos em consideração que Anubis, com sua cabeça de chacal, confronte com figura 65, presta bons serviços à reconstituição de Osíris e ao significado materno do abutre, surge a pergunta se esta cerimônia não simboliza algo de mais profundo. Creuser também se ocupou com esta ideia e chegou à conclusão de que a forma astral da cerimônia do cão, do aparecimento da estrela sírio, ou canícula, na época do apogeu do sol, tem a relação com a cerimônia. Quer dizer, a introdução do cão no quarto do moribundo teria um significado compensatório, pois a morte seria transformada assim no apogeu do sol. É uma imagem psicológica, como se depreende também do fato de se considerar a morte como penetração no ventre materno, para o renascimento. Esta interpretação provavelmente também é apoiada pela função do cão no sacrifício um mitreacum, que de outra forma seria enigmática. Os monumentos mostram que sobre o touro morto por mitra frequentemente aparece um cão saltando. Mas tanto na lenda persa quanto nos monumentos este sacrifício é apresentado como o momento da fertilidade máxima. Isto é expresso de maneira extraordinariamente bela no relevo mitraico de Ederneim, Confronte com figura 66, num lado da grande laje, outrora giratória, aparecem o abatimento e o sacrifício estereotipado do touro. Do outro lado estão o sol com um cacho de uvas na mão, mitra com a cornucópia, os dadoaforos, igual os porta-tocha, com frutas, correspondendo à lenda de que do touro morto provem toda a fertilidade, dos cornos vêm os frutos, do sangue o vinho, da cauda os cereais, do sêmen as gerações de bovinos, do focinho o alho etc. Sobre esta cena está Silvano, com os animais da floresta que dele se originam. Figura 64 Osiris no caixão feito de Erika Segundo um relevo de Dendara, Egito Neste sentido é bem provável que o cão tenha o significado sugerido por Creuser Como Anubis, também é Cate, a deusa do inferno, tem cabeça de cão Na qualidade de canícula, ela recebia o sacrifício de cães para afugentar a peste Sua relação com a deusa lua sugere o significado de promover o crescimento Ekat é a primeira a informar Demeter sobre o rapto da filha e lembra assim o papel de Anubis Como Ecate, e Litria, a deusa do nascimento, recebe sacrifícios de cães A própria Ecate, confronte com figura 104, ocasionalmente é deusa do casamento e do nascimento O cão também é companheiro constante de Esculápio, o deus da medicina Que ainda enquanto homem reanimou um morto e por castigo foi fulminado por um raio Estes contextos explicam a seguinte passagem de Petrônio Peço-te encarecidamente que pines um cãozinho ao pé de minha estátua Para que me seja concedido, graças a ti, viver depois da morte Voltemos ao mito de Osíris Apesar da reconstituição do cadáver empreendida por Isis A reanimação só é incompleta porque o falo de Osíris não é mais encontrado Ele fora comido pelos peixes, falta a força vital É verdade que Osíris, como sombra, ainda uma vez fecunda Isis Mas o fruto é Arpocrates, que era fraco nos membros inferiores Isto é, de acordo com o significado de palavra em grego, nos pés No hino acima mencionado o rei também é ferido no pé pela serpente de Isis O pé, como órgão mais próximo à terra, também em sonhos representa a relação com a realidade terrena E muitas vezes tem significado gerador ou fálico Palavra em grego, oedios igual pé inchado, é suspeito sob este aspecto Osíris, embora como sombra, arma o sol novo, seu filho Horus, para a luta com Tifão Osíris e Horus correspondem ao já mencionado simbolismo do pai-filho Osíris está ladeado pela figura bem formada e pela figura feia, isto é, Horus e Arpocrates Que geralmente aparece como aleijado ou grotescamente deformado É possível que o tema dos dois irmãos desiguais esteja ligado à ideia primitiva Segundo a qual a placenta é o irmão gêmeo do recém-nascido Figura 65 O Deus Anubis, com cabeça de chacal, debruçado sobre um morto Túmulo de Dereu Medine, Tebas, Egito Na tradição Osíris se mistura com Horus Horpicrud, que é o verdadeiro nome do último, compõe-se de crud igual criança e hor, de li igual sobre, por sobre E significa a criança que surge em cima como o sol em ascensão, contrariamente a Osíris, que personifica o sol em declínio, o sol no ocidente Assim Osíris e Horpicrudowar os constituem um ser, ora esposo, ora filho da mesma mãe Shnum-re, o Deus solar do baixo Egito, representado como carneiro Tem a seu lado Atmeit como deusa feminina local, e esta tem o peixe sobre a cabeça Ela é mãe e esposa de Binebdid, carneiro, nome local de Shnum-re No hino Dibis, amor reenvocado, teu, Shnum, carneiro se encontra em Mendes, reunido em Tumis como Deus quadriforme É o falo o Senhor dos Deuses Regozija o touro, isto é, o esposo, de sua mãe na vaca, a reta, da mãe, e o homem fecunda por seu sêmen, Camutef Em outras inscrições Atmeit é designada diretamente como mãe de Mendes, Mendes é a forma grega de Bibnebdid, carneiro Ela também é invocada como a bondosa, como o sentido figurado de Tanoferta, como mulher jovem A vaca como símbolo materno, figura 94, encontra-se nas mais diversas formas e variações da atorrizes Confronte com figura 63, e sobretudo no num feminino, paralelamente a este a deusa original nito ou neita A matéria úmida primitiva, que é ao mesmo tempo de natureza masculina e feminina Por isso num é invocado, Amon, as águas primitivas, o existente no começo É chamado o pai dos pais, a mãe das mães A isto corresponde a invocação do lado feminino de num Amon, a nito ou neita Figura 66 A fecundidade subsequente ao sacrifício mitraico Relevo de Ederneim Nita, a velha, a mãe de Deus, a senhora Disney, o pai dos pais, a mãe das mães, é o escaravelho e o abutre, o existente como começo Nita, a velha, a mãe, caracterizada pelo abutre, que gerou o deus Luz-Ram, que gerou primeiro quando nada havia que gerasse A vaca, a velha, que gerou o sol e deitou os germens dos deuses e dos homens Confronte com figura 67 A palavra num indica os conceitos de jovem, recente, novo, e também a água recém-chegada da enchente do Nilo Por extensão, num também é usado para as caóticas águas primitivas, para a matéria geradora original, personificada pela deusa Nune Dela se originou Nata, a deusa celeste, representada com ventre estrelado ou como vaca celeste Confronte com figura 68, também com ventre estrelado Quando o deus solar se retira gradativamente sobre o dorso da vaca celeste, isto quer dizer, ele volta para a mãe, para renascer como Horus Pela manhã a deusa é mãe, à tarde é irmã esposa e à noite novamente é mãe, que recebe o morto em seu colo Assim se explica o destino de Osíris, ele entra no ventre materno, na arca, no mar, na árvore, na coluna de Astarte Ele é esquartejado, reconstituído e reaparece em seu filho, o Orpiclod Figura 67 Nith dando à luz o sol Relevo egípcio Antes de falar dos mistérios que este mito nos revela, é preciso dizer mais alguma coisa a respeito do símbolo da árvore Osíris está deitado sobre os ramos da árvore que crescem à sua volta O tema de ser envolto ou coberto por vegetação, confronte com figura 64, encontra-se com frequência no mito solar e no mito do renascimento Um exemplo é a história da bela adormecida, outro a saga da jovem presa entre o corte-se e a madeira Uma saga primitiva conta como o herói solar precisa ser libertado de plantas trepadeiras Uma jovem sonha que seu amado caiu na água, ela tenta salvá-lo, mas primeiro precisa retirar da água elgas e plantas marinhas e depois consegue alcançá-lo Numa saga africana o herói, depois de seu feito, ainda precisa ser desvencilhado das elgas Num conto polinésio o navio do herói é envolto pelos tentáculos de um pólipo gigante A embarcação de Ri durante sua viagem noturna pelo mar é envolta pela serpente da noite Na adaptação poética da história do nascimento de Buda, feita por Edwin Arnold, também se encontra o tema do envolvimento Completos os seus dias, a rainha maia estava sob um palco, ao meio-dia em áreas do palácio Um tronco majestoso, ereto qual templar coluna, coroado de esplêndida folhagem e fragrantes flores E sabendo chegada a hora pois de tudo sabedorá com se a árvore sua copa inclina, reverenciando da rainha a majestade E súbito a terra faz brotar mil flores para formar um leito, enquanto, pronto para o banho, da rocha contigua nasce limpe do riacho, de águas cristalinas Assim ela deu à luz seu filho Encontramos um tema muito semelhante na lenda cúltica da era de Seimas Todos os anos a imagem desaparecida do templo era fixada num tronco de ligus em qualquer parte à beira-mar E envolta pelos ramos da árvore, confronte com figura 64 Ali era achada e lhe era servido o bolo de noiva Esta festa é antes de mais um palavra em grego, casamento cúltico Pois em Seimas corria a lenda de que Zeus tivera inicialmente um longo e secreto caso amoroso com Hera Em plateias e argos fazia-se até um cortejo nupcial com damas de honra, banquete etc A festa era celebrada no mês dos casamentos palavra em grego, início de fevereiro Mas também nestas duas cidades a imagem era levada até um lugar solitário da floresta Como na lenda de Plutarco, segundo a qual Zeus raptou Hera e a escondeu numa caverna de Kitairon Mas de acordo com o que vimos até agora, tudo isso nos leva ainda a outro raciocínio Isto é, a magia do rejuvenescimento, associada ao hierógamo O desaparecimento e esconderijo na floresta, na caverna, à beira-mar, encoberta pelo ligus Indica morte e renascimento A época que precida a primavera, a época dos casamentos, em palavra em grego era bem adequada para isto Pausanias, 2, 38,2 de fato conta que a era de argos todos os anos readquiria sua virgindade pelo banho na fonte Canatus O significado deste banho é salientado ainda pela notícia de que no culto plateico de Era Teleia apareciam ninfas dritônicas como carregadoras de água Na Ilíada, onde se descreve o leito conjugal de Zeus sobre o Ida, lê-se Assim Zeus, abraçou ardurosamente sua esposa Embaixo, a Santa Terra produziu ervas verdejantes, lotos com orvalhadas flores, crucos e jacintos, densa e frouxamente entumecidos, que dos solos elevarão Figura 68 A Vaca Celeste Do túmulo de Cetusí, Egito Então repousaram ambos, envoltos em manto de nuvens, belo e rebrilhante de ouro, e orvalhou com perfume de luz Assim dormia tranquilo, nas alturas de Gargaro, o pai, ébrio de sono e amor, e singia a esposa com seus braços Drexler reconhece nesta descrição uma alusão ao Jardim dos Deuses no extremo oeste, à beira do oceano, ideia essa que seria originária de um hino de erógamo pré-homérico Este país ocidental é o país do poente, para lá se dirigem Hércules e Gilgamesh, onde o sol e o mar materno se unem em bodas eternamente rejuvenescedoras Nossa hipótese de uma ligação entre o hierógamo e um mito de renascimento parece portanto confirmar-se Pausanias menciona um fragmento de mito semelhante, no qual a imagem da Artemis Hortia também se chamaria Ligodesma, envolta por salgueiros, porque foi encontrada entre os ramos de um salgueiro Este relato parece conter uma alusão à celebração do hierógamo grego com seus costumes, acima de escritos O tema da devoração, confronte com figuras 69 e 70, que Frobenius demonstrou como um dos elementos mais regulares dos mitos solares Mas, aqui está muito próximo, também em sentido figurado O dragão baleia sempre devora o herói A devoração também pode ser parcial Uma menina de 6 anos que não gostava de ir à escola sonha que sua perna era envolvida por um grande verme vermelho Ao contrário do que seria de esperar, ela mostra um interesse carinhoso pelo animal Uma paciente adulta, que não consegue separar-se de uma amiga mais velha por ter transferido para a mesma seu amor pela mãe, sonha Ela está em vias de passar por sobre um riacho largo Não há ponte Mas ela encontra um lugar em que a passagem é possível Quando está a ponto de fazê-lo, um grande caranguejo, que estava oculto na água, agarra seu pé e não a larga mais Também etimologicamente existe esta imagem, existe uma raiz indo-germânica velo, vela, com o significado de circundar, envolver, girar, virar Daí derivam-se os termos sânscritos Val, valate igual cobrir, envolver, rodear, encaracolar, vale igual planta trepadeira, uluta igual boa quenstrictar igual latim volutos, lituano velo, vete igual enrolar, eslavo eclesiata deut Vlina igual antigo alto alemão, ela igual onda A raiz velo pertence também a raiz vlavo com o significado de involucro, corio, útero Sânscrito uva, uba, com o mesmo significado Latim vulva, vulvula, vulva A vela também pertence a raiz uvorã com o sentido de pomar, casca de plantas Sânscrito uvarrã igual seara Zenda uvvara igual planta A mesma raiz vela também tem o sentido de ondear Sânscrito uvmukha igual incêndio Palavra em grego dá o gótico vulan igual ondear E também o antigo alemão e médio alto alemão Valm igual calor, brasa É curioso que no estado da involução os cabelos do herói solar sempre caem em consequência do calor Encontramos a raiz vela ainda com o sentido de soar, retumbar e querer, desejar O tema do envolvimento é uma simbólica materna As árvores devoradoras são ao mesmo tempo mães procriadoras Confronte com figura 76 Assim, na saga grega, palavra em grego, são os freijos, as mães da humanidade do bronze O Bunderesh simboliza os primeiros seres humanos, Meshia e Meshiani, como a árvore Reivas A matéria que, segundo o mito nórdico, foi animada por Deus quando este criou o homem É designada por tre igual madeira, árvore Lembro também palavra em grego igual madeira No tronco do freixo universal Iggdrasil esconde-se um casal humano na hora do fim do mundo E dele se originam as gerações do novo mundo Na hora do fim do mundo o freixo se transforma na mãe protetora, na árvore da morte e da vida Num palavra em grego Esta função de renascimento atribuída ao freixo universal explica também a imagem que encontramos no capítulo intitulado A Porta do Conhecimento das Almas do Oriente, no Livro dos Mortos, do Egito Figura 69 Demônio devorando o Sol Relevo, Java Oriental, século XV Eu sou o piloto na quilha sagrada Eu sou o timoneiro que não descansa no barco de Rá Eu conheço aquela árvore de cor verde esmeralda, de cujo seio Rá sobe às alturas Figura 70 O leão que devora o Sol na alquimia Manuscrito, Biblioteca do Cabido de Estrite Golan, século XVII Barco e Árvore, Barco dos Mortos e Árvore dos Mortos, estão aqui muito próximos O quadro diz que Rá nasceu da árvore Da mesma forma certamente deve ser interpretada a representação do Deus Solar Mitra Em outros monumentos ele está a meio corpo dentro de um rochedo, indicando o nascimento na rocha Muitas vezes encontrasse um rio junto ao lugar de nascimento de Achanis O primeiro rei dos sacções, que nasce das rochas betuminossas no meio da floresta, junto a uma fonte Aqui estão reunidos todos os símbolos maternos, terra, árvore e água É, portanto, muito lógico que na Idade Média se tenha dado à árvore o título poético de Senhora Também não é estranho que a lenda cristã da árvore da morte, a cruz, tenha feito a árvore da vida De forma que muitas vezes se vê Cristo crucificado numa árvore frondosa com folhas e frutos Confronte com figura 71 Este relacionamento da cruz com a árvore da vida, que já é encontrada na Babilônia como símbolo cúltico Também é considerado como muito provável por Zocler, um estudioso da história da cruz O significado pré-cristão do símbolo, universalmente difundido, não contradiz esta interpretação Muito pelo contrário, pois seu sentido é vida Também a ocorrência da cruz no culto solar, a cruz de braços iguais e a gâmada representam a roda solar Assim como no culto das deusas do amor não invalida o significado, histórico, acima A lenda cristã fez amplo uso deste símbolo Quem é versado na história da arte da Idade Média conhece o quadro em que a cruz sai do túmulo de Adão Confronte com figura 72 A lenda dizia que Adão estava enterrado no Monte Golgotha Seth plantou sobre sua sepultura um ramo da árvore do paraíso Que se tornou a cruz e a árvore da morte de Cristo Como se sabe, o pecado e a morte vieram ao mundo por culpa de Adão E Cristo, por sua morte, nos redimiu da culpa A pergunta sobre qual foi afinal a culpa de Adão Podemos responder que seu pecado imperdoável, punido com a morte Foi ter-se atrevido a comer da árvore da vida As consequências disto são narradas por uma lenda judaica Alguém, a quem foi dado lançar ainda um rápido olhar ao paraíso depois do pecado original Viu ali a árvore e os quatro rios Mas a árvore estava seca e entre seus ramos estava uma criança A mãe havia engravidado Figura 71 Cristo na árvore da vida Pintura, Estrasburgo Figura 72 a cruz do túmulo de Adão Porta ocidental da Catedral de Estrasburgo Cerca de 1280 A esta saga corresponde a tradição judaica segundo a qual Adão, antes de Eva, teria tido uma mulher demônica de nome Lilith, com a qual lutava pelo poder Esta mulher subiu aos ares pela magia do nome de Deus e escondeu-se no mar Mas Adão a obrigou a voltar com a ajuda de três anjos Lilith transformou-se num mar ou numa lâmia, confronte com figura 73, que ameaçava as mulheres grávidas e raptava as crianças recém-nascidas O paralelismo é o das lâmias, os fantasmas noturnos que assustam as crianças A saga original era que lâmia seduziu Zeus, mas a ciumenta era fez com que lâmia só desce à luz crianças mortas Desde então a furiosa lâmia é a perseguidora das crianças, as quais mata sempre que pode Este tema volta com frequência nos contos de fadas, onde a mãe muitas vezes aparece como assassina ou antropófaga Confronte com figura 74 Um paradigma alemão é a conhecida história de Joãozinho e Maria Palavra em grego, também é um grande e voraz peixe de água salgada O que constitui uma ponte para o tema do dragão ou baleia estudado por Frobenius Reencontramos aqui o quadro da terrível mãe sob a forma do peixe voraz, uma personificação da morte Em Frobenius encontram-se numerosos exemplos, onde o monstro não devora só seres humanos Confronte com figura 74, mas também animais, plantas e até um país inteiro Tudo sendo salvo pelo herói num glorioso renascimento As lâmias são fantasmas noturnos típicos, cuja natureza feminina é abundantemente documentada Tem em comum a característica de cavalgar em suas vítimas Seus equivalentes são os corseis fantásticos que raptam seus cavaleiros em cavalgadas loucas Estas formas simbólicas representam o tipo de pesadelo que, segundo as experiências de Leistner, explicaria os contos de fadas O ato de cavalgar adquire um aspecto particular pelos resultados das pesquisas sobre a psicologia infantil Dois trabalhos, o de Freud e o meu, demonstraram, de um lado, o significado do medo inerente aos cavalos De outro lado, o caráter aparentemente sexual da fantasia de cavalgar O essencial parece ser o ritmo, que só secundariamente adquire significado sexual Se levarmos em consideração estas experiências, não é de admirar que o freixo universal Iggdrasil se chame corcel assustador, em Aureklois Canegéter diz sobre os fantasmas noturnos Os camponeses espantam estes fantasmas femininos, mães, Mairas, com um osso de uma cabeça de cavalo Que jogam sobre o telhado, e em nossas terras frequentemente vemos tais ossos sobre as casas dos camponeses Mas a noite cavalgariam a hora de dormir e fatigariam os cavalos em longas viagens A primeira vista parece haver também uma relação etimológica entre Mair e Cavalo Nightmare e Mair, inglês Mas o radical indo-germânico para Mair, Cavalo Velho, é Marque Mariel Cavalo, inglês Mair, antigo alto-alemão Mará, cavalo macho, e Merirra, cavalo fêmea, nórdico antigo Mair, Mara igual pesadelo, anglo-saxão Mair, Maira A palavra francesa calchimar vem de calcari igual pisar, de significado iterativo, daí o pisar as uvas Também se diz do galo, que pisa a galinha, galadura Este movimento também é típico para o mar, por isso se diz do rei vanlande, maratradthen, mara ou pisote ou até matar durante o sono Um sinônimo de pesadelo ou mar é trulo ou pisador Este movimento calcari é documentado também pela experiência de Freud e minha em crianças Onde o pisar ou espernear tem certo significado sexual, embora o ritmo seja o elemento primário Como Mara, pisoteia também o stempe, cavalo noturno que aterrorizava as crianças segundo Grimm A raiz ariana comum Mar quer dizer morrer, por isso Mara significa o morto, a morta, ou a morte Daí resulta Mors, palavra em grego igual fatalidade, também palavra em grego Sabe-se que as nornas sentadas sob o freixo do mundo representam o destino, como Cloto, Láqueses e Atropos Também entre os celtas o conceito de Fataí passa para o de Matris e Matronaí, que entre os alemães tinham significado divino Um conhecido episódio de Júlio César fala desta importância das mães, para que suas mães de família esclareçam, através da sorte e de oráculos, seria proveitoso iniciar uma batalha, ou não Figura 73 Lâmia raptando o recém-nascido Friso do túmulo das Arpias Acrópole de Chanto Sobre a etimologia de Mar pode-se acrescentar que na língua francesa há grande semelhança fonética entre mãe e mar, meri e mer, o que no entanto nada prova etimologicamente No eslavo Mara quer dizer bruxa, no polonês Mora igual pesadelo Mor ou mor, alemão suíço, quer dizer porca que já deu cria, também palavra insultosa Em boêmio Mura quer dizer fantasma noturno e também borboleta noturna, esfinge Esta estranha associação explica-se provavelmente pelo fato de ser a borboleta tanto alegoria como símbolo da psique Os esfingidios são as maripusas do crepúsculo, aparecem no escuro, como as maras Finalmente é preciso mencionar que a oliveira sagrada de Atena se chamava palavra em grego, nome derivado de palavra em grego, destino, fatalidade Ali Routius quis derrubar a árvore, mas ao tentar fazê-lo matou-se com o machado A relação sonora acidental entre mar, meri e o latim mer é estranha Seria uma referência à grande, primitiva imagem da mãe, que primeiro era todo o nosso universo e depois se tornou símbolo de todo o universo Goethe diz que as mães estão envoltas por representações de todas as criaturas Também os cristãos estabelecem uma ligação entre a mãe de Deus e a água, a ave mar e estela é o início de um hino a Maria Não será por acaso que a palavra infantil mamá, seio materno, se repete nos mais diversos idiomas e que as mães de dois heróis religiosos se chamam Maria e Maia A mãe é o cavalo da criança, o que se depreende do hábito primitivo de carregar o filho nas costas ou brincar de cavalinho Odin estava suspenso no freixo universal, sua mãe, seu corcel assustador Já vimos que Isis, a mãe egípcia de Deus, traiu o Deus solar com a serpente venenosa, também em Plutarco Isis III seu filho Horus Horus domina o malvado tifão, que assassinou Osíris traiçoeiramente Mas Isis torna a libertá-lo Furioso, Horus agride a mãe e lhe arranca da cabeça o adorno real, razão porque Hermes lhe deu uma cabeça de vaca, confronte com figura 63 Horus então domina tifão pela segunda vez Na saga grega, tifão é o dragão Mesmo sem esta constatação, está claro que a luta de Horus é a luta típica do herói solar com o dragão baleia Sobre este último sabemos no entanto que ele representa uma imagem da terrível mãe, da voraz garganta da morte Na qual os homens são moídos e despedaçados, confronte com figura 74 Quem vence este monstro, adquire nova ou eterna juventude Mas para isto e apesar de todos os perigos, geralmente é preciso entrar no ventre do monstro Viagem ao inferno, e permanecer ali durante algum tempo, prisão noturna no mar A luta com a serpente noturna significa assim a subjugação da mãe A quem é atribuído um crime infame, a traição do filho Uma confirmação plena destas inter-relações nos é dada pelos fragmentos do poema épico babilônico Sobre a criação do mundo, encontrados por George Smith Em sua maioria provenientes da biblioteca de Assurbanipal O texto talvez seja da época de Amurabi, 2000 antes de Cristo Nesta epopeia vemos que o já conhecido Ea, filho das profundezas da água e deus da sabedoria, dominou Apso Apso é o gerador dos grandes deuses Ea, portanto, subjugou o pai Mas Tiamat jurou vingança Ela se armou para a guerra contra os deuses Mãe Ubor, que tudo criava Forneceu armas irresistíveis Gerou cobras gigantes com dentes afiados Em tudo impiedosas Com veneno encheu seus corpos Ao invés de sangue Salamandras gigantes revestiu de terror Exuberantes Com feroz brilho As fez se erguerem altas Quem as visse Morreria de horror Seus corpos se retorceriam Sem que pudessem fugir Ela ergueu salamandras Dragões e laamas Furacões Cachorros loucos Homens e escorpiões Violentas tempestades Homens peixes e bodes Com armas impiedosas Sem medo de lutar Veementes são suas ordens De Tiamat Irresistíveis Terminada sua obra poderosa Tiamat tramou Maldade Contra os deuses e sua prole Para vingar Apso Tiamat fez o mal Quando ele ouviu isto Ficou muito inquieto E aflito E sentou-se Acabrunhado Dirigiu-se ao pai Seu progenitor Assur Para comunicar-lhe O que Tiamat tramara Tiamat Nossa mãe Encheu-se de aversão Por nós Preparou uma revolta Irada Furiosa Figura 74 A mãe antropófaga Amuleto de Xamanda Tribo dos Tlingit Sudeste do Alasca Moderno Contra o terrível Exército de Tiamat Os deuses finalmente Destacam o deus Da primavera Marduk O sol vencedor Marduk se prepara Para a luta Sobre a arma mortal Que fez para seu uso Lemos Ele criou o vento Mal emulo A tempestade Soou e o furacão O quatro ventos Os sete ventos O turbilhão E o vento Da desgraça Soltou então Os ventos Que criara Sete no total Para devastar As entranhas De Tiamat Eles o seguiram Tomou o senhor Então o ciclone Sua grande arma E como carro Usou a borrasca Incomparável Terrível Suas armas principais São o vento E uma rede Com a qual Quer apanhar Tiamat Aproximar-se De Tiamat E a desafia Para a luta Aproximaram-se Então Tiamat E o sábio Entre os deuses Marduk Erguendo-se Para a luta Prontos Para o combate Estendeu o senhor Então a sua rede E a apanhou Soltou o ímulo De seu séquito Contra a face Dela Quando Tiamat Abriu sua boca Tanto quanto pôde Fez com que o ímulo Nela penetrasse Para que seus lábios Não mais pudessem Fechar-se Com os ventos Furiosos Encheu o seu corpo Tomadas estavam As suas entranhas E ela abriu Muito a boca Tomou da espada E despedaçou Seu corpo Retalhou Suas entranhas Cortou seu coração Dominou-a E pôs fim A sua vida Jogou ao chão O seu cadáver E o pisou Tendo matado A mãe Marduk Planejou A criação Do mundo Descansou Então o senhor Observando O seu cadáver Dividiu Depois o colosso Planejando Coisas Sábias Dividiu-a Em duas partes Como um peixe Chato Tomou uma metade E com ela Cobriu o céu Assim Marduk Criou o universo A partir da mãe Confronte com Figura 117 Vê-se que a morte Do dragão materno Ocorre aqui Sob o aspecto De uma fecundação Pelo vento Com antecedentes Negativos O mundo é criado A partir da mãe Isto é Com a libido Tirada da mãe Por meio do sacrifício E pelo impedimento Da regressão Que constituía Uma ameaça Para o herói Veremos esta Fórmula Significativa Mais de perto No último capítulo Também no Antigo testamento Encontram-se Interessantes Paralelos Deste mito Conforme mostrou Gunkel Assim Temos em Isaías 51,9S Desperta Desperta Revesti-te De força Braço Do Senhor Desperta Como nos dias De outrora No tempo Das gerações Antigas Acaso Não foste Tu que Massacraste Rap Varando De lado A lado O dragão Não foste Tu que Secaste O mar As águas Do vasto Oceano Transformando Em estrada As profundezas Do mar Para abrir Passagem Aos Resgatados O nome Rap No antigo Testamento Frequentemente É usado Para o Egito Assim como Dragão Isaías 30,7 Chama o Egito De Arap Silenciada Ele significa Portanto Algo de Mal e Inimigo Aquirapa Aparece Como O velho Dragão Como Tiamat Contra Cujo Poder Malfazejo Marduk Ou Javé Se Levantão A expressão Os resgatados Referisse aos Judeus Libertados Do cativeiro Mas Também É mitológica No sentido De que O herói Liberta Aqueles Que haviam Sido Tragados Pelo Dragão Baleia Frobenius Opsit Salmo 89,11 Trituraste O cadáver De Rap Jó 26,12 S Com Seu Poder Agitou O mar Com Sua Destreza Aniquilou Rap O Seu Sopro Clareou Os Céus E Sua Mão Traspassou A Serpente Fugitiva Gun Que O Considera Rap Como Idêntico A Caos Isto É Tiamat O Dragão Também Aparece Como Leviatã Como Monstro Aquático E Personificação Do Mar Salmo 74,13 S Fim deste O mar Com tua Força E esmagaste As cabeças Dos dragões Marinhos Esmigalhaste As cabeças Do Leviatã E o deixaste Como presa Aos Monstros Marinhos Abriste Mananciais E Torrentes Secaste Rios Inesgotáveis Outro Paralelo É Isaías 27,1 Naquele dia O senhor Castigará Com sua Espada Afiada Grande E Forte O Leviatã Serpente Fugidia O Leviatã Serpente Tortosa E Matará O dragão Que está No mar Em Jó 40 20 S Encontramos Um tema Especial Poderás Pescar Com Anzol O Crocodilo E Atar Lhe A Língua Com Uma Corda Serás Capaz De Passar Lhe Um Junco Pelas Narinas Ou Perfurar Suas Mandíbulas Com Um Gancho Em Frobenius Encontram-se Numerosos Paralelos A Este Tema Em Mitos Primitivos Onde O Monstro Marítimo Também É Pescado Com Anzol Vimos Que A Proibição Do Incesto Figuradamente Impede O Filho De Tornar A Gerar-se A Si Próprio Através Da Mãe Porém Não É O Homem Em Si Tal Qual Ele É Que Deve Ser Gerado Novamente Ou Renascer Como Um Todo Renovado Mas Segundo A Mitologia É O Herói Ou Deus Que Rejuvenesce Estas Figuras Geralmente São Expressas Ou Caracterizadas Por Símbolos Da Libido Luz Fogo Sol Etc Dando A Impressão De Representarem A Energia Psíquica Ou Vital De Fato Elas Personificam A Libido É Um Fato Confirmado Pela Experiência Psiquiátrica Que Todas As Partes Da Psique Na Medida Em Os Produtos De Cisão Na Histeria E Esquizofrenia Os Espíritos Dos Adeptos Do Espiritismo As Figuras De Sonhos Etc Cada Parcela Desagregada Da Libido Isto É Cada Complexo Tem Ou É Uma Personalidade Fragmentar É Assim É Se Analisarmos As Coisas Pela Observação Pura Mas Se Formos Ao Fundo Da Questão Veremos Que Se Trata De Formações Arquetípicas Não Existem Argumentos Absolutos Contra A Hipótese Segundo A Qual As Figuras Arquetípicas Possuem Sua Personalidade A Priori E Não São Personificadas Secundariamente Pois Os Arquétipos Enquanto Não Representam Apenas Relações Funcionais Revelam Se Como Da Palavra Em Grego Como Agentes Pessoais Desta Forma São Primeiro Experimentados E Não Imaginados Como Quer O Racionalismo Consequentemente O Homem Deriva Seu Caráter De Personalidade Só Secundariamente Como Diz O Mito De Sua Descendência De Heróis E Deuses O Que Quer Dizer Psicologicamente A Consciência De Sua Personalidade Origina Se Da Influência De Arquétipos Pessoais A Favor Deste Conceito Poderíamos Citar Muitos Comprovantes Mitológicos Figura 75 A Formação Do Ovo Do Universo Egito É Em Primeiro Lugar O Deus Que Se Transforma E Através Dele Também O Homem Participa Da Transformação Assim Um Formador O Oleiro O Arquiteto Forma Seu Ovo Sobre Seu Torno Confronte Com Figura 75 Pois Ele É O Crescimento E Morredouro A Própria Autogeração E O Próprio Nascimento Espontâneo O Criador Do Ovo Que Saiu Das Águas Primitivas No Livro Dos Mortos Está Escrito Eu Sou O Falcão Sublime Isto É O Deus Sol Que Saiu De Seu Ovo Ainda Eu Sou O Criador De Num Das Caóticas Águas Primitivas Que Estabeleceu Sua Sede No Submundo Meu Ninho Não É Visto E Meu Ovo Não É Quebrado Outra Passagem Diz Aquele Grande E Magnífico Deus Em Seu Ovo Que É Seu Próprio Autor Autor Daquilo Que Dele Se Originou Confronte Com figura 109 Por isso O Deus Nagagauer Chama-se O Grande Cacarejador Livro Dos Mortos 81,2 E 98,2 Eu Grazno Nagaga Como o Ganso E Eu Pio Como o Falcão A Transferência Da Libido Em Regressão Para a Figura Divina Permite A Afirmação De Que É Um Deus Ou Herói Quem Comete O Incesto Em Épocas Primitivas Não Havia Necessidade De Maior Simbolização Esta Só Se Torna Necessária Quando Se Começa A Desacreditar Este Deus O Que Naturalmente Só Acontece Numa Esfera Moral Mais Elevada Heródoto Relata Eu Já Havia Percebido Como Comemoram A Festa De Isis Na Cidade De Buziris Depois Do Sacrifício Todos Se Batem Homens E Mulheres Milhares De Pessoas Mas Seria Um Pecado De Minha Parte Mencionar Aquele Pelo Qual Se Batem Em Papremes Eles Festejam Sacrifícios Com Atos Sagrados Como Nos Demais Lugares Mas Na Hora Em Que O Sol Se Põe Alguns Poucos Sacerdotes Se Ocupam Em Torno Da Imagem A Maioria Deles Fica Na Entrada Munidos De Cacetes E Outros Que Querem Cumprir Uma Promessa Mais De Mil Pessoas Estão A Sua Frente Também Munidos De Paus Em Grupo No Véspera Na Imagem Para Um Outro Santuário Levando-a Num Pequeno Templo De Madeira Dourada Os Poucos Que Ficam Junto A Imagem Puxam Um Carro De Quatro Rodas Sobre O Qual Está O Templo Com A Imagem Que Encerra Mas Os Demais Que Estão Nas Antessalas Não Os Deixam Entrar No entanto os que têm promessas a cumprir, os atacam Começa então uma violenta briga, um quebrando a cabeça do outro Penso que muitos vêm a falecer em consequência dos ferimentos Apesar de os egípcios afirmarem que ninguém morre Os nativos afirmam ter introduzido esta comemoração pelo seguinte Neste santuário morava a mãe de Ares Ares teria sido educado fora de casa, e depois de adulto voltara para ter relações com a mãe Mas os servos da mãe, que nunca o haviam visto, não o deixaram entrar tranquilamente e lhe impediram a passagem Ele trouxe então gente de outra cidade, maltratou muito os servos e foi ter com sua mãe Por isso afirmam ter introduzido esta briga na festa dedicada a Ares No texto de uma pirâmide, que descreve a luta do faraó morto pelo predomínio no céu Lê-se, chora o céu, tremulam as estrelas, tremem os guardas dos deuses e fogem seus servos Ao verem o rei erguer-se como espírito, como um deus que vive de seus pais e se apodera de suas mães Está claro que os fiéis aqui se batem e talvez até se matem para participar do mistério do incesto dos deuses Com isto participam a sua maneira dos atos de seu Deus A morte de Balder, semelhante à morte de Osíris, pelo ferimento com um ramo de visco parece ter explicação semelhante A saga conta que todas as criaturas tiveram de comprometer-se a não fazer mal a Balder Só o visco foi esquecido, aparentemente por ser ainda muito jovem Mas foi o ramo de visco que abateu Balder O visco é um parasita Da madeira de uma planta parasitária ou trepadeira obtinha-se o pedaço de madeira feminina no ritual de perfuração a fogo Portanto a mãe do fogo Mer repousou sobre Mairenta Kim, que Grim entende como sendo um visco O visco era um medicamento contra a infertilidade Só com cerimônias sulins e depois da oferenda sacrifical o druida da galha podia subir no carvalho sagrado para ali cortar o visco ritual Aquilo que cresce na árvore é a criança Confronte com figura 76 Que seria a própria pessoa sob forma nova e rejuvenescida E é justamente isto o que não se pode alcançar porque a proibição do incesto o impede O visco, que ainda é muito jovem, vai tornar-se um perigo para Balder O visco, como o parasita que cresce sobre a árvore Significa alguma coisa como o filho da árvore Como a árvore que vimos tem significado de origem Como a mãe, ela representa início e fonte de vida Esta força vital mágica tão familiar aos primitivos Cuja renovação anual era celebrada pela veneração de um filho divino Um Pio e a Eternos Uma tal figura é o Augusto Balder A este tipo só é dada uma vida curta Pois ele só é a antecipação de alguma coisa desejável e esperada Isto é tão verdade que um determinado tipo de filho Apresenta em concreto as propriedades de um jovem Deus A tal ponto que vem a falecer precocemente A razão disto é que ele só vive através da mãe e não cria raízes próprias Encontrando-se, portanto, em incesto permanente Ele é, por assim dizer, um sonho da mãe Por isso também a antecipação de um objetivo exemplar Que logo torna a ser devorado Para o que os filhos deuses da Ásia anterior São exemplos excelentes Como Tamush, Atis, Adonis e Cristo O visco representa o mesmo que Balder O filho de sua mãe A força vital almejada Brotada da mãe Renovada Mas o visco, cortado de seu hospedeiro Murcha Portanto, o druida que o colhe também o mata E repete com este gesto a mortal Auto-castração de Atis E o ferimento de Adonis pelo dente de javali Este é o sonho da mãe na era matriarcal Quando ainda não existia pai para dar assistência ao filho Figura 76 A árvore Vapvap com os frutos humanos De uma história turca da Índia Ocidental Constantinopla 1730 Mas por que o visco mata Balder se é Por assim dizer Seu irmão ou sua irmã A suave figura do Pioia Eternos É uma espécie de ilusão Na realidade ele é um parasita da mãe Uma criação de sua fantasia Que só vive enquanto tem suas raízes no corpo materno Na experiência interior direta A mãe corresponde ao inconsciente Coletivo O filho ao consciente que se julga livre Mas que sempre de novo fica à mercê do sono e do inconsciente O visco corresponde ao irmão fictício Irmão sombra Que é T.A. Hoffman descreve também nos Elixirem Destóifals Elixires do Diabo E que sempre aparece ao psicoterapeuta Como uma personificação do inconsciente pessoal Assim como ao cair da tarde As sambras se tornam mais longas e envolventes Este visco significa o fim de Balder O visco Por significar um análogo de Balder É tirado da árvore pelo druida Como preciosidade dificilmente alcançada Confronte com adiante A sombra tem efeito mortal Quando existe pouca força vital Ou pouca consciência para concluir a obra heróica O filho de sua mãe Enquanto apenas ser humano Morre cedo Mas como Deus pode realizar o que não é permitido O sobre-humano Pode cometer o incesto mágico E com isto alcançar a imortalidade Em muitos mitos o herói não morre Mas em compensação precisa vencer o dragão da morte Como o leitor já deve ter percebido O dragão, como imagem materna negativa Exprime a resistência contra o incesto Ou melhor, o medo dele O dragão e a serpente são os representantes simbólicos do medo Das consequências da quebra do tabu Da regressão para o incesto Por isto é compreensível Porque sempre encontramos a árvore com a serpente A serpente e o dragão Tem principalmente o significado De guardiães e defensores do tesouro Na canção persa antiga de Tistria Aparece, neste sentido O cavalo negro apalcha Que mantém ocupadas as fontes do lago das chuvas O cavalo branco Tistria Duas vezes avança em vão contra a paucha Mas na terceira tentativa Com a ajuda de Aura Maida Consegue vencê-lo Abrem-se então as comportas do céu E uma violenta chuva cai sobre a terra Na simbólica deste cântico Vê-se claramente como a libido se opõe à libido O instinto contraria o instinto Como o inconsciente está em desacordo consigo mesmo E como o homem mitológico Em todas as adversidades e contrariedades da natureza externa Percebe a este inconsciente Sem se dar conta de que via nele o fundo paradoxal de seu consciente A árvore envolta pela serpente deve ser compreendida Assim, como o símbolo da mãe protegida pelo medo do incesto Este símbolo não é raro em monumentos mitraicos Da mesma forma deve ser interpretado o rochedo envolto pela serpente Pois Mitra, também me é, nasceu da rocha A ameaça ao recém-nascido pela serpente Mitra, Apolo, Hércules Explica-se pela lenda de Lilithilâmia Pitão, o dragão de Lito, e Poene Que devasta o país de Crótopos Foram enviados pelo pai do recém-nascido Este fato mostra que o pai é a causa do medo O que levou Freud a seu mito etiológico da horda primitiva Com o ciumento velhinho à frente O modelo para isto naturalmente é o ciúme de Javé Que quer proteger sua esposa Israel contra a promiscuidade com deuses estranhos O pai representa o mundo das ordens e proibições morais Quando, por falta de informação sobre os tempos primitivos Ficará em aberto a questão se os primeiros mandamentos morais Não se explicariam melhor por certos estados de emergência gerais Do que pelas preocupações familiares do pai primitivo Em todo caso, seria mais fácil cuidar de uma caixa cheia de aranhas Do que das fêmeas de uma horda primitiva O pai é o representante do espírito que se opõe à impulsividade Impedindo-a É este seu papel arquetípico Que lhe cabe inexoravelmente Sem interferir em suas demais qualidades pessoais Por esta razão Frequentemente é o objeto de temores neuróticos do filho Em situação análoga O monstro a ser vencido pelo herói Muitas vezes é um gigante que guarda o tesouro Um bom exemplo é o gigante Chumbaba Na epopeia de Gilgamesh Que guarda o jardim de Star Gilgamesh o subjuga e assim conquista Star Esta então faz apelos sexuais a Gilgamesh Estes dados são suficientes para compreender o papel de Horus em Plutarco Sobretudo o tratamento brutal de Isis Subjugando a mãe O herói torna-se igual ao Sol e gera a si mesmo de novo Ele ganha a força do Sol invicto e obtém o eterno rejuvenescimento Agora compreendemos também uma série de quadros da lenda de Mitra no relevo de Ederneim Confronte com figura 77 Ali aparece primeiro o nascimento de Mitra da Copa de uma Árvore O quadro seguinte mostra-o carregando o touro vencido Confronte com figura 89 Onde o touro representa o monstro Comparável ao touro vencido por Gilgamesh O pai, que paradoxalmente Como gigante e animal perigoso Força a proibição do incesto Como a mãe Que dá a vida e torna a tirá-la como mãe terrível ou devoradora Também o pai é paradoxal Pois vive seus instintos livremente e ao mesmo tempo personifica a lei que os proíbe A diferença sutil, mas fundamental É que o pai não comete incesto enquanto o filho mostra tendências para o mesmo Contra este se dirige a lei paterna Com a impetuosidade e a violência dos instintos irrefreados Freud não percebe que também o espírito é dinâmico e precisa ser para que a psique não perca seu autocontrole, seu equilíbrio Enquanto o pai, como lei moral, é no filho não só um fator objetivo, mas também um fator espiritual subjetivo O abatimento do touro evidentemente significa um domínio dos instintos animais Mas, secreta e ocultamente, também uma violação da força da lei Portanto uma usurpação dos direitos culposa Como o bom é sempre inimigo do ótimo Toda inovação radical representa uma lesão de direitos tradicionais e por isso, ocasionalmente, um crime mortal Como é sabido, este dilema tem papel importante na psicologia dos primordios do cristianismo Na discussão por causa da lei judaica Sem dúvida, aos olhos dos judeus Jesus era um infrator da lei Não sem motivos ele é o Adam Secundus Assim como o primeiro Adão por seu pecado Ao comer da árvore proibida Tornou possível o afloramento da consciência O segundo Adão estabeleceu o contato necessário com um novo Deus Figura 77 O sacrifício do touro de Mitra Relevo de Ederneim O terceiro quadro mostra Mitra pegando o adorno da cabeça do sol A coroa radiada Este gesto lembra a ideia cristã de que aqueles que venceram alcançam a coroa da vida eterna No quarto quadro o sol está ajoelhado diante de Mitra Confronte com figura 43 Estes dois últimos quadros mostram que Mitra ficou com a força solar e tornou-se assim senhor do sol Ele venceu seus instintos animais, o touro O animal representa o instinto e a proibição E o homem é homem porque vence os instintos animais Assim Mitra sacrifica sua natureza animal Uma solução já prenunciada na epopeia de Gilgamesh pela renúncia do herói a horrível estar No sacrifício de Mitra a renúncia à instintividade já não ocorre na forma da arcaica subjugação da mãe Mas através da renúncia à instintividade própria A ideia primitiva do renascimento pela penetração no ventre materno aqui já se deslocou tanto que o herói Já suficientemente adiantado na domesticação Ao invés de cometer o incesto Procura alcançar a imortalidade através do sacrifício da tendência ao incesto Esta importante transformação só vem a completar-se totalmente no símbolo do Deus crucificado Pelo pecado de Adão pende da árvore da vida o sacrifício cruento de um homem Confronte com figura 71 Embora a árvore da vida tenha significado materno Ela não é mais a mãe Mas um equivalente simbólico da mesma A quem o herói sacrifica sua vida Não é possível imaginar um símbolo que pudesse reprimir a instintividade de modo mais drástico Até o tipo de morte revela o conteúdo simbólico do ato O herói parece pendurar-se nos galhos da árvore materna ao ser atado aos braços da cruz Ele, por assim dizer, se une com a mãe na morte E ao mesmo tempo nega o ato da união e paga sua culpa com a pena de morte Por este ato de coragem máxima e máxima renúncia A natureza animal é reprimida ao extremo Razão porque se pode esperar como resultado uma graça máxima para a humanidade Pois apenas um ato desta natureza parece poder redimir a culpa de Adão Que consistiu numa instintividade irrefriada O sacrifício justamente não significa uma regressão Mas uma transferência bem sucedida da libido para o equivalente simbólico da mãe E com isso para um plano espiritual Figura 78 A Cruz de Paleque Relevo Maia, Yucatán, México Como já foi dito, era um rito comum pendurar em árvores as vítimas para o sacrifício E atravessá-las com lança Encontramos numerosos exemplos desse costume Sobretudo entre os povos germânicos Sobre Odin consta Sei que estive suspenso na árvore sacudida pelo vento durante nove noites Ferido pela lança Consagrado a Odin Eu mesmo a mim mesmo Pendurar as vítimas em cruzes era um costume religioso da América Central J.G. Miller menciona a escrita fegervárica Um hieróglifo mexicano No fim dela encontrasse uma cruz em cujo centro se vê suspensa uma divindade ensanguentada Igualmente significativa é a cruz de Paleque Confronte com figura 78 Em cima da cruz vê-se um pássaro E de cada lado uma figura humana Eles olham para a cruz e na direção desta seguram uma criança Para o sacrifício ou para o batismo Os mexicanos antigos Ao que tudo indica Todas as primaveras invocavam as boas graças de Sintiutla A filha do céu e a deusa dos grãos Pregando um jovem ou uma jovem numa cruz e atirando flechas contra a vítima O nome da cruz mexicana significava Árvore de nossa vida ou carne Uma ilustração da ilha Filae parece mostrar Osíris em forma de crucifixo Chorado por Isis e Neftes As irmãs e esposas Como já dissemos O significado da cruz não se esgota com o de árvore da vida Miller a entende como sinal da chuva e da fertilidade É também um sinal importante para afastar toda desgraça Benzer-se Como a cruz se assemelha a um homem com os braços estendidos horizontalmente Ilustrações dos primeiros tempos do cristianismo mostram Cristo não pregado na cruz Mas postado diante dela Com os braços estendidos Mori se dá a esta interpretação uma base excelente Diz o seguinte É fato tão notável quanto bem documentado Que os druidas escolhiam a mais imponente e bela árvore de seus basques como emblema da divindade que adoravam É, tendo cortado os ramos laterais Afixavam dois dos maiores entre eles a parte mais alta do tronco De tal modo que os ramos estendidos de cada lado Como os braços de um homem Juntamente com o corpo Davam a impressão de uma grande cruz Confronte com figura 79 E na casca Em vários lugares Inscreviam a letra tal Também a árvore da ciência da seita em Duduz Jainas Toma a forma humana Ela é representada como um tronco muito grosso em forma de cabeça humana De cujo vértice saem dois ramos mais longos que caem para os lados E um ramo ereto mais curto Coroado por um espessamento semelhante a um botão ou a uma flor Robertson menciona que também no sistema assírio se encontra a divindade representada em forma de cruz Onde a trave vertical corresponde a uma figura humana e a trave horizontal a um par de asas convencionais Ídolos da Grécia Antiga Como foram abundantemente encontrados na ilha de Egina Tem caráter semelhante Cabeça exageradamente longa Braços afastados e soerguidos como asas E seios na parte anterior Figura 79 O Homem como Cruz Agripa von Netteschem De Oculta Filosofia 1533 Não se pode afirmar com segurança se o símbolo da cruz tem ou não alguma relação com os dois paus da produção ritual do fogo Parece no entanto que também o sentido de união é inerente ao símbolo da cruz Pois a ideia de renovação faz parte da magia da fertilidade e esta ideia está intimamente associada à cruz Encontramos a ideia de união representada pelo símbolo da cruz no timeu de Platão Onde o Demiurgo torna a unir as partes da alma universal por meio de duas suturas em forma de X, X Segundo Platão, a alma universal contém em si o mundo como corpo Esta imagem lembra infalivelmente a mãe Ele o Demiurgo colocou a alma no centro do corpo do universo e estendeu-a através de todo o mundo E ainda com ela envolveu o corpo do universo por fora Assim produziu o mundo como um círculo a girar em círculo e que, único e só, devido a sua boa constituição Tem condições de relacionar-se consigo mesmo e não precisa de outro Sendo suficientemente íntimo e amigo de si mesmo Através de todas estas providências ele criou o mundo como um Deus bem-aventurado Este grau máximo de inatividade e simplicidade simbolizado pelo fato de estar encerrado em si mesmo Significa bem-aventurança divina O ser humano neste estado está como que contido dentro de um recipiente Como um Deus hindu no lótus ou no abraço de sua Shakti Analogamente a este conceito mitológico-filosófico O invejável Diógenes morava dentro de um baril Para dar assim expressão mitológica a bem-aventurança e santidade de sua renúncia Sobre a relação da alma do universo com o corpo do universo Diz Platão o seguinte Se começarmos a falar agora da alma Também o Deus não a criou só depois do corpo Pois ele não teria permitido que o mais velho fosse dominado pelo mais jovem Nós, em grande parte dependentes do acaso e do imprevisto Também falamos assim Mas ele criou a alma de modo a preceder o corpo quanto a sua origem e boa constituição E ser mais venerável do que este Ele a fez senhora e futura soberana do corpo Também através de outros indícios A imagem da alma de algum modo parece coincidir com a imago materna O desenvolvimento ulterior da alma do universo no timeu se faz de modo misterioso e controvertido Quando a operação estava terminada Aconteceu o seguinte Uma vez montado assim todo este conjunto Ele o fendeu em duas partes No sentido do comprimento E uniu as partes ao meio em forma de cruz De modo a formarem um X X Depois de concluído todo o conjunto da alma De acordo com a vontade do mestre Ele criou tudo o que é corporal no interior dela E o juntou de tal modo que a interpenetrasse Um emprego estranho do símbolo da cruz existe entre os índios muisca Eles estendem duas cordas em forma de cruz sobre um espelho d'água Lago ou rio E no ponto de intersecção atiram na água frutas Óleo e pedras preciosas Aqui a divindade evidentemente é a água e não a cruz Que apenas indica o lugar onde as oferendas devem ser apresentadas Este simbolismo é um pouco confuso A água, sobretudo a profundeza da água Geralmente tem significado materno Como o de colo O ponto de intersecção das duas cordas é o ponto de união Onde se faz o cruzamento Observe-se o duplo sentido da palavra Pela analogia trata-se de sacrifício Cuja finalidade é trazer fertilidade ou abundância dos objetos ofertados A cruz aparece frequentemente como Kranxansata Cruz alada, de asas, na mão de Tum Supremo Deus egípcio, Hegemon da Inhade Comando dos nove Seu significado é vida e indica que Deus dá vida Confronte com figura 80 É importante conhecer as propriedades que caracterizam este Deus doador de vida O Tum de On Heliópolis chama-se o pai de sua mãe A deusa a ele ligada, Jusas ou Nebitotpeta É chamada hora de mãe, hora de filha, hora de esposa do Deus O primeiro dia de outono nas inscrições heliopolitanas É designado como o dia de festa da deusa Jusasita Como a chegada da irmã, que se prepara para unir-se com seu pai É o dia em que a deusa Menit termina seu trabalho para deixar o deus Osíris penetrar no olho esquerdo Este dia chama-se também suprimento do olho sagrado com o que lhe é necessário A vaca celeste com o olho lunar, Isis, no equinócio de outono recebe o sêmen gerador de oros A lua como guardiã do sêmen O olho substitui o colo materno, o que se depreende também do mito de Indra O qual, por um sacrilégio contra Betsabea, teve que usar as imagens de Ione, vulva Espalhadas pelo corpo todo, mas por clemência dos deuses as degradantes figuras de Ione São transformadas em olhos, semelhança de forma No olho está a púpila, isto é, a pequena imagem refletida, uma criança O grande Deus torna a ser criança, ele penetra no ventre materno para renovar-se, confronte com figura 81 Diz um certo hino, tua mãe, o céu, te estende seus braços Figura 80 A Crankzansata doadora de vida Egito Em outra passagem lemos, resplandeces, ó pai dos deuses, sobre o dorso de tua mãe Diariamente tua mãe te recebe em seus braços, quando reluzes na morada da noite Tu te amas com tua mãe, o céu O Tum de Pitum Herópolis não só traz a Crankzansata como símbolo, mas até tem este sinal como cognome mais frequente, isto é, An O An, o An, e, o que quer dizer vida ou o vivo? É venerado principalmente como a serpente Agatodemo, confronte com figura 110, da qual se diz, a sagrada serpente Agatodemo provém da cidade de Nese A serpente, por causa de sua troca de pele, é o símbolo da renovação, como o escaravelho, um símbolo do sol, do qual se diz que, sendo apenas do sexo masculino, torna a criar-se a si mesmo O nome Xun, outro nome para Tum, sempre se referindo ao Deus Sol, vem do verbo Num, cujo significado é unir-se, incorporar Xun aparece como o oleiro e escultor de seu próprio ovo, confronte com figura 75 A cruz parece ser assim um símbolo de muitos significados, sendo um de seus sentidos principais o de árvore da vida e mãe É compreensível assim a simbolização como figura humana As diferentes formas da krankzansata tem o sentido de vida e fertilidade assim como união, que deve ser concebida como hierógamo do Deus com sua mãe com a finalidade de anulação da morte e renovação da vida Este mitologema, como se vê, foi absorvido pelos conceitos cristãos Santo Agostinho diz, como um noivo saiu Cristo de seu aposento, com o prenúncio de seu casamento saiu para o campo do mundo, chegou até o leito da cruz e ali, subindo, confirmou o matrimônio, e ao sentir os penosos suspiros da criatura, entregou-se ao castigo em devota doação pela esposa, e desposou a mulher para todo o sempre A analogia é tão clara que dispensa maiores comentários Portanto, entende-se como um simbolismo não só comovente, mas profundo em sua ingenuidade, uma lamentação em inglês arcaico Em que Maria acusa a cruz de ser uma árvore falsa, de ter destruído injusta e infundadamente o fruto de seu ventre, seu querido passarinho, com venenosa poção, com a bebida da morte que só os dissendontes do pecador Adão, culpados de algum delito, haveriam de beber Nenhuma culpa teria seu filho Ela se lamenta, cruz, tu és a madrasta de meu filho, tão alto o suspendeste que nem sequer posso beijar seus pés Cruz, tu és minha inimiga mortal, tu mataste meu passarinho azul Sancta Cranks responde, mulher, agradeço-te minha honra, teu magnífico fruto, que agora ostento, resplandeci em sangue escarlate Não só para ti, mas para salvar o mundo todo, desabrocha esta bela flor em ti Sobre a relação das duas mães entre si Sancta Cranks diz, foste coroa da rainha dos céus pela criança que deste a luz Mas eu aparecerei como brilhante relíquia perante o mundo todo no dia do juízo final Então erguerei meu lamento por teu filho santo, inocente, em mim martirizado Assim a mãe da morte se une com a mãe da vida em seu lamento pelo Deus agonizante E como sinal externo de sua união, Maria beija a cruz e se reconcilia com ela A ingênua antiguidade egípcia conservou a união das tendências contrastantes na imagem materna de Ísis A separação do filho de sua mãe representa a despedida do homem da inconsciência do animal Só pela intervenção da proibição do incesto pôde surgir o indivíduo côncio de si mesmo Que antes de modo irreflexo se identificava com a parentela como uma só coisa Só assim nasceu a ideia da morte individual e definitiva Deste modo pelo pecado de Adão, que consistiu justamente na conscientização, a morte entrou no mundo O neurótico que não consegue separar-se da mãe tem boas razões, afinal é o medo da morte que o prende a ela Ao que parece, nenhum conceito ou palavra é suficientemente forte para expressar a importância deste conflito Esta luta milenar visando obter expressão do incesto certamente não pode tirar sua força do conceito vulgar por demais estreito Provavelmente deve-se considerar a lei, que em última análise e originalmente se exprime como proibição do incesto Como obrigação à domesticação Igualmente há de se qualificar o sistema religioso como uma instituição que absorve e organiza os instintos de natureza animal inadequados para os fins culturais Para gradativamente tornar possível seu uso sublimado Figura 81 Renovação no ventre materno Figura em madeira da tribo dos índios Noutx, ilha de Vancouver, Canadá As visões seguintes de Miss Miller não necessitam mais de explicações detalhadas A seguinte visão é a imagem de uma baía purpurea A simbólica do mar se enquadra perfeitamente no que dissemos acima Poderíamos lembrar aqui as reminiscências do Golfo de Nápoles, que vimos na primeira parte Mas não podemos menosprezar o significado da baía dentro do contexto geral Em francês chama-se une baie, o que provavelmente corresponde a uma baie no texto original inglês Examinemos a etimologia desta palavra B é usado de modo geral para alguma coisa aberta Assim como a palavra catalã badia, baie, vem de badar igual abrir Na língua francesa baier quer dizer ficar boquiaberto Um sinônimo é a palavra latina sinus, em alemão merbesen, e outro termo é golfo, o que no francês está em relação direta com golfo e igual precipício Golfo tem parentesco com palavra em grego, que significa ao mesmo tempo seio e colo, colo materno Também pode significar prega de vestido e bolso No alemão suíço buese também é usado como bolso de paletó Palavra em grego também pode ser um vale profundo entre montanhas altas Estas denominações mostram claramente quais as ideias básicas primitivas Elas explicam as palavras escolhidas por Goethe na passagem em que Fausto quer acompanhar o sol nas asas da nostalgia Para beber sua luz eterna no dia eterno Não impediu então o divinal trajeto o Agreste Monte com seus passos mil Já o mar se abre com cálidas baías diante do assombrado olhar A nostalgia de Fausto, como a dos heróis, almeja o mistério do renascimento, da imortalidade Razão porque seu caminho conduz ao mar e o arrasta pela garganta da morte Cujo medo e estreiteza significam ao mesmo tempo o novo dia Sou impelido pelo alto mar afora, o fluido espelho brilha a meus pés Para novas margens chama novo dia Igne a carruagem, sobre leves asas, de mim se aproxima Prestes me sinto a penetrar no éter em curso renovado A novas esferas de atividade pura Esta vida sublime, este êxtase sem par Atreve-te a romper estes portais, perante os quais todos temerosos passam É tempo de provares com atos, que o bril do homem não cede à altura dos imortais Não tremer diante da sinistra gruta onde a fantasia seu próprio tormento cria Caminhar até a fatal passagem em cuja boca estreita todo o inferno arde e dar este passo com serenidade, com risco até de resvalar no nada Soa como uma confirmação quando a visão seguinte é unifalesa pique, um penhasco escarpado, confronte com um gofre O fim da série de visões isoladas, como diz a autora, é uma confusão de sons, como vai em miá, vai em miá Este som parece muito primitivo Como a autora nada esclarece sobre as raízes subjetivas destes sons, só nos resta uma hipótese Dentro do contexto geral poderíamos ponderar se este som não seria uma leve distorção desta voz comum que é em miá em miá Seis a luta pela libertação da mãe Depois de curta pausa na produção de visões, a atividade do inconsciente recomeça Aparece uma floresta com árvores e arbastos Depois das considerações do capítulo anterior, basta acrescentarmos aqui que o significado da floresta coincide no essencial com o da árvore tabu A árvore sagrada geralmente se encontra numa floresta ou no jardim do paraíso O bosque proibido muitas vezes substitui a árvore tabu e adquire todas as propriedades desta A floresta tem significado materno, como a árvore Na visão que agora se segue a floresta constitui o cenário em que se dá o dramático fim de Xiuantopel Se a etiou o início do drama no texto original, isto é, a descrição da primeira tentativa de sacrifício No início do capítulo seguinte o leitor encontrará a continuação, o monólogo e a cena do sacrifício O personagem Xiuantopel surgiu do sul, a cavalo, envolto em manto de cores vivas, vermelho, azul e branco Um índio, em traje de camurça bordado de pérolas e ornado de plumas, avança agachado e se prepara para atirar uma flecha contra Xiuantopel Este apresenta seu peito, numa atitude de desafio, e o índio, fascinado diante desta visão, esquiva-se e desaparece na floresta Xiuantopel aparece a cavalo Este fato é importante pois, como mostra o drama logo em seguida, 464S, o cavalo não exerce um papel indiferente mas tem a mesma morte que o herói Este chega a chamá-lo de caro irmão, o que indica uma grande semelhança entre cavalo e cavaleiro Parece existir entre ambos uma relação íntima, que os conduz ao mesmo destino Já vimos que a libido que visa a mãe simboliza esta como cavalo A imagem materna é um símbolo da libido, o cavalo também, e em alguns pontos, quando os conceitos se cruzam, os dois símbolos se encontram O fator comum às duas imagens está na libido Sob este aspecto o herói e seu cavalo surgem como representação da ideia do homem com sua esfera dominada de instintos animais Imagens paralelas seriam Egne sobre o bode, Otan sobre o Sleipnir, Aura Majuda sobre Angromainil, Cristo sobre o jumento, Mitra sobre o touro acompanhado do leão e da serpente, seus animais simbólicos, Men sobre o cavalo com pés humanos, Freyr sobre o javali de cerdas douradas etc. C.F. Figuras 77 e 82 Os animais cavalgados sempre têm grande importância na mitologia, aparecendo frequentemente de forma antropomorfizada Assim, o cavalo de Menta em pernas anteriores humanas, a burra de Balaal fala como ser humano O touro sobre o qual Mitra pula para apunhalá-lo, Taurocatapsia, figura 77, tem o significado de um doador de vida divino A caricatura do crucifixo do Palatino apresenta o crucificado com cabeça de asno, confronte com figura 83, talvez com base na antiga lenda de que no templo de Jerusalém era venerada a figura de um asno Na qualidade de Drosselbart, igual barba de corcel, Otan é semi-humano, semi-cavalo Também uma antiga charada alemã mostra esta unidade entre cavalo e cavaleiro, quem são os dois que viajam para o Fii? Juntos eles têm três olhos, dez pés e uma cauda, e assim viajam pelos campos As sagas atribuem ao cavalo propriedades que psicologicamente pertencem ao inconsciente do homem Cavalos são clarividentes e clareouventes, mostram o caminho ao desorientado e perdido, têm propriedades proféticas Na Ilíada, 19, o cavalo pronuncia desgraça, cavalos ouvem palavras pronunciadas pelo morto ao ser levado à sepultura O que os homens não ouvem, o corcel de pés humanos de César, provavelmente devido à identificação de César com o menfrigio Anuncia a seu amo que ele conquistará o mundo Um asno profetiza a Augusto a vitória de Actio O cavalo também vê fantasmas Tudo isto corresponde a manifestações características do inconsciente Por isso também é compreensível que o cavalo, como símbolo do componente animal do homem Tenha amplas relações com Satanás O diabo tem casco de cavalo, em determinadas circunstâncias também aspecto de cavalo Em momentos críticos, ele mostra seu caráter infernal Assim como no rapto de Hedin repentinamente Sleipnir aparece por detrás do manto de Otan Assim como o mar monta no adormecido, também o diabo o faz Por isso se diz que aquele que tem pesadelos está sendo montado pelo diabo Na versão persa o diabo é a cavalgadura de Deus O diabo também representa o instinto sexual Por isso aparece em forma de bode ou cavalo na festa das bruxas A natureza sexual do diabo se transmite também ao cavalo Razão porque este símbolo ocorre em contextos em que só esta interpretação faz sentido Lembramos que Louk procria em forma de corcel Assim como o diabo, que faz a mesma coisa em forma de cavalo Como o velho deus do fogo Também o relâmpago é representado com aspecto tereomorfo Uma paciente histérica inculta contou-me que em criança tinha pavor de tempestades Porque onde caía um raio ela via em seguida um enorme cavalo preto que chegava até o céu A saga hindu menciona o cavalo trovão de Yama O deus dos mortos, que mora com seu inferno no sul A mítica região das tempestades No folclore germânico também se diz que o diabo Como deus relâmpago Lançaria o casco de cavalo, relâmpago Sobre os telhados De acordo com o significado da tempestade como fecundação da terra O relâmpago e o casco de cavalo tem significado fálico Uma paciente inculta, que inicialmente fora forçada brutalmente ao coito pelo marido Sonhava com frequência que um cavalo selvagem saltava sobre ela e lhe dava um coice no ventre Plutarco reproduz as seguintes palavras de uma oração das orgias de Dioniso Trecho em grego Vinde, Senhor, a vosso templo, junto a eles Vinde com as graças a vosso templo sagrado Vinde furioso na fúria da orgia Com o casco de touro Pégaso, com um pontapé, faz brotar a fonte hipocrene Numa estátua de Beleirofonte, em Corinto, que era ao mesmo tempo um repuxo A água saía do casco do cavalo O corcel de Balder abre uma fonte por meio de um coice Assim o casco do cavalo é o doador da umidade fecunda Uma saga da Baixa Áustria menciona que às vezes se vê um homem enorme sobre um cavalo branco Cavalgando pelas montanhas, o que significaria chuvas para breve Na saga alemã, Frau Rolle, a deusa dos Nessimentos, chega a cavalo Mulheres grávidas, quando a época do parto se aproxima Ofereciam a veia a um cavalo branco em seus aventais Para pedir-lhe que zelasse por um parto próximo O costume original era o cavalo tocar as partes genitais da mulher De modo geral o cavalo, como o asno, tem o significado de animal pré-ápico Marcas das patas de cavalo são ídolos que trazem bençãos e frutos Garantiam a propriedade e demarcavam limites, como os pré-ápos da antiguidade latina Como os dáctilos, um cavalo descobriu com seu casco a riqueza mineral das montanhas do Ars A ferradura, uma redução do casco do cavalo, é sinal de sorte e proteção contra o mal Na Holanda um casco de cavalo é dependurado na estrebaria para afastar feitiços O efeito análogo do falo é conhecido, daí os falos nos portões A perna de cavalo era um excelente para raios, segundo o princípio do Similia Similibus Figura 82 Otan sobre o Sleipnir de oito pernas Pedra tumular de Trangvid, Gotland, Suécia, cerca de mil Figura 83 Caricatura do crucifixo Grafito do Pedagogium, no Palatino, Roma Por sua velocidade, intensidade, os cavalos representam o vento O tertium Comparationis novamente é o símbolo da libido Na saga alemã, o vento é o caçador ávido por donzelas Otan, na tempestade, persegue a noiva do vento, Frigg Lugares tempestuosos frequentemente têm nomes derivados de cavalos Engstbarge, como os montes Chimal igual cavalo branco de Luneburgerade Os centauros entre outras coisas são deuses do vento Cavalos significam fogo e luz Bons exemplos são os fogosos cavalos de hélio Os corséis de Heitor chamam-se Chantos, Amarelo, Claro, Podargos, de pés velozas, Lampos, Lampejante, e Aiton, Ardente Siegfried transpõe Vaberlohe, o valo em chamas, sobre o corcéu Trovão Grani, descendente de Sleipnir e que absorve, só ele, o fogo da Vaberlohe A quadriga mencionada em Diocrisostomos representa uma nítida simbólica do fogo O Deus Supremo conduz seu carro em círculos O carro é puxado por quatro cavalos O cavalo que está na periferia anda muito depressa Tempelo brilhante, sobre o qual estão os signos dos planetas e das constelações O segundo cavalo é um pouco mais lento e está iluminado só de um lado O terceiro cavalo anda ainda mais devagar e o quarto gira em torno de si mesmo Mas de repente o cavalo externo incendeia a crina do segundo com um hálito fogoso E o terceiro cobre o quarto com uma torrente de suor Então os cavalos se desfazem e penetram na substância do mais forte e mais fogoso Que passa a dirigir o carro Os cavalos também representam os quatro elementos As catástrofes são o incêndio do mundo e o dilúvio Depois disso cessa a fragmentação do Deus num múltiplo e a unidade divina é restabelecida Sem dúvida a quadriga deve ser compreendida astronomicamente como um símbolo do tempo Já vimos na primeira parte que a concepção estoica do destino é um símbolo do fogo É portanto um raciocínio coerente que o tempo, tão ligado ao conceito do destino, também apresente a mesma simbólica de libido A Brihadam Hanyaka Upanishad, I, 1S, P382S, diz, o rubor da aurora, de veras, é a cabeça do corcel sacrifical O sol é seu olho, o vento seu hálito, sua goela é o fogo universal, o ano é o corpo do corcel sacrifical O céu é seu dorso, a atmosfera sua cavidade abdominal, a terra, a saliência de seu ventre, os pulos são seus flancos, os entrepulos suas costelas, as estações do ano, seus membros, os meses e quinquênios suas juntas, dias e noites são seus pés, as constelações, sua ossatura, as nuvens, sua carne O alimento que ele digere são os disetos de areia, os rios, suas artérias, o fígado e os pulmões são as montanhas, as ervas e árvores, seus cabelos, o sol nascente é sua dianteira, o poente sua traseira O oceano é seu parente, o oceano, seu berço Figura 84 Ayan com o sinal do zodíaco, Roma, século 2 barra 3 Aqui encontramos o cavalo como símbolo do tempo, também como o universo todo Na religião mitraica encontramos um estranho deus do tempo, o Ayan, com fronte com figura 84, também chamado crono ou deus leontocéfalos Porque sua representação estereotipada é uma figura humana com cabeça de leão, em postura rígida, e envolto por uma serpente, cuja cabeça, passando por detrás, se projeta para a frente sobre a cabeça de leão A figura tem uma chave em cada mão, sobre o peito a belemnite, no dorso estão as quatro asas dos ventos, e ainda pode trazer o zodíaco no corpo Acrescentam-se um galo e ferramentas No saltério de Utrecht-Carolíngio, calcado sobre modelos antigos, Saiculum Aion é representado como o homem nu com uma serpente na mão Como já diz o nome, ele é um símbolo do tempo composto de imagens da libido O leão, o signo zodiacal para o maior calor de verão, é o símbolo da concupiscentia e frenata, da cupidez máxima Minha alma urra com a voz de um leão faminto, diz Mestild von Magdeburg No mistério de Mitra a serpente muitas vezes é mostrada como antagônica ao leão, o que corresponde ao mito universal da luta do sol com o dragão No livro dos mortos, do Egito, Tum é designado como gato porque como tal luta contra a serpente apófis O envolvimento pela serpente é, como vimos, a deglutição, a penetração no ventre materno Assim o tempo é definido pelo ocaso e pelo nascer do sol, isto é, pela morte e pela renovação da libido, o despertar e a extinção do consciente O acréscimo do galo novamente indica o tempo e o das ferramentas a criatividade do tempo, do rei Creatrice, em Bergson Oromaides, Aura Majda, e Ariman são criados por Zvankarana, a duração infinitamente longa O tempo, coisa vazia e puramente formal, no mistério, portanto, é expresso pelas transformações da força criadora, da libido, que correspondem à realidade física de ser idêntica ao curso do processo energético Macróbio diz, a cabeça do leão indica o momento presente, porque sua condição é igualmente forte e ardente Filon de Alexandria ao que parece está melhor informado, os homens maus consideram o tempo como Deus, porque querem esconder o ser essencial de Deus Os homens com ideias erradas consideram o tempo como causa do cosmos, os sábios e bons contudo veem a Deus e não o tempo, como causa Em Firdose o tempo frequentemente é símbolo de destino Mas o texto indo, mencionado acima, vai mais longe, aqui o cavalo símbolo encerra o universo, o parente e o berço do cavalo é o mar A mãe é idêntica à alma universal Assim como Ayano representa a libido através do envolvimento, portanto, no estado de morte e renascimento, também o berço do cavalo é o mar Isto é, a libido está na mãe, no inconsciente, morrendo e renascendo Já vimos que o cavalo está relacionado à simbólica da árvore através do Yggdrasil O cavalo também é uma árvore dos mortos Na Idade Média o esquife chamava-se cavalo de São Miguel, e em Neopersa a palavra usada para caixão mortuário quer dizer cavalo de pau O cavalo também faz o papel de psichopompos, é o animal usado para cavalgar para o outro mundo Mulheres cavalos vêm buscar as almas, valquires Canções neogregas falam de caronte a cavalo Mais uma forma de símbolo deve ser lembrada Ocasionalmente o diabo anda sobre um cavalo de três pernas A deusa da morte rel em tempos de peste também anda sobre um cavalo de três pernas Três pernas tem também o asno gigante que está no lago pluvial Vouro Cacha, cuja urina purifica a água do lago e cujos relinchos fazem com que todos os animais úteis se tornem prens e todos os animais nocivos abortem A simbólica contrastante em Hela fundiu-se numa só imagem no asno do Vouro Cacha A libido é tanto fecundadora quanto destruidora Um índio se aproxima do herói do drama de Miss Miller, pronto para atingi-lo com uma flecha Mas Chiuantopel expõe o peito ao inimigo, numa atitude soberba Este quadro lembra a autora da cena entre Cassius e Brutus no Júlio César de Shakespeare Surgiu um mal-entendido entre os dois amigos, Brutus acusando Cassius de negar-lhe o dinheiro para as legiões Cassius, sensível e irritado, lamenta-se, vem, Marco Antônio, vem, jovem Otávio Vingai-vos em Cassius só, pois Cassius está cansado deste mundo, odiado por alguém que ele ama, desafiado por seu irmão, repreendido como um escravo Todos os seus erros observados, anotados num diário, decorados, para jogar entre meus dentes Ó Eu poderia chorar meu espírito através de meus olhos Aqui está meu punhal, e aqui meu peito nu, dentro dele um coração, mais caro que a mina de Plutas Mais valioso do que ouro, se fós um romano, arranca-o Eu que ouro te neguei meu coração ofereço, ataca-me, como atacaste outrora a César Pois eu sei que quando mais o odiavas, o amavas mais do que jamais amaste a Cassius O presente material ficaria incompleto se não mencionássemos que este discurso de Cassius tem várias analogias com o delírio agonal de Sireno Cassius, porém, é muito mais teatral Há mesmo alguma coisa de infantil e histérico em sua atitude Brutus não pensa em matá-lo, mas lhe dá uma ducha fria com o seguinte diálogo Brutus, guardai vosso punhal, sede rancoroso, se quiserdes, tendo carta branca, fazei o que quiserdes A afronta seja considerada um capricho Oh Cassius, sois semelhante a um cordeiro que nutre ódio assim como o seixo, o fogo, que, muito forçado, mostra fugaz fagulha e logo esfria Cassius Vivi Para ser apenas escárnio e riso de meu Brutus, enquanto magoa e mau humor me afligem Brutus Quando assim falei, também estava de mau humor Cassius Reconheceis tanto Dai-me vossa mão Brutus E meu coração também Cassius Oh Brutus Brutus O que pides Cassius Não me há mais bastante para ser despaciente Quando aquele humor arrebatado, que da mãe herdei, faz esquecer-me Brutus Sim, Cassius, e Doravante Quando fordes por demais severo com vosso Brutus, que ele pense que é vossa mãe quem ralha, e vos deixará em paz A explicação da sensibilidade de Cassius mostra que nestes momentos ele se identifica com a mãe e por isso age de modo bastante feminino Seu discurso confirma-o claramente Pois sua submissão feminina, carente de amor, desesperada, a vontade masculina e obstinada de Brutus, faz este observar carinhosamente que Cassius é semelhante a um cordeiro, isto é, sua personalidade ainda apresenta um traço de inaptidão proveniente da mãe Sem dificuldade reconhecemos aqui uma disposição infantil caracterizada, como sempre, por uma prevalência da imago dos pais, no caso a imago materna Um indivíduo é infantil porque se libertou insuficientemente ou não se libertou do ambiente da infância, isto é, da adaptação aos pais, razão por queria de perante o mundo como uma criança perante os pais, sempre exigindo amor e recompensa afetiva imediata Por outro lado, identificado com os pais devido a forte ligação aos mesmos, o indivíduo infantil comporta-se como o pai e como a mãe Ele não é capaz de viver como ele mesmo e encontrar sua própria personalidade Por isso Brutus supõe, com razão, que a mãe falava através de Cassius, e não ele mesmo O fato psicologicamente importante que percebemos aqui é a prova de que Cassius é infantil e identificado com a mãe O comportamento histérico explica-se pelo fato de Cassius ser ainda em parte um cordeiro, portanto uma criança inocente e inofensiva No que se refere a sua vida afetiva, ele ficou para trás, o que observamos com frequência em pessoas que, aparentemente pudarussas, dominam a vida de seus semelhantes Mas permanecem infantis diante das exigências de seus sentimentos As figuras do drama de Miss Miller, como produtos da fantasia da sua criadora, relatam este ou aquele traço da personalidade da autora O herói Shewantopel representa a figura ideal, aqui projetada para o masculino, isto é, Miss Miller ainda vê o ideal no homem, o que está de acordo com sua juventude Neste sentido ela ainda não está sadiamente decepcionada, mas ainda se alegra com suas ilusões Ela ainda não sabe que sua figura ideal deveria ser de natureza feminina, pois uma tal figura lhe diria respeito O ideal representado através do homem não a obriga a nada, apenas possibilita pretensões fantásticas Se o ideal fosse de seu sexo, ela poderia descobrir que não corresponde inteiramente a ela Isto seria incômodo, mas salutar O gesto de Sireno por certo é bonito e convincente, o de Cassius é teatral Os dois heróis querem morrer de forma impressionante, o que Sireno consegue Esta inclinação para a morte antecipa o fim inevitável da ilusão de que o outro seria o personagem ideal Sua figura ideal, ao que parece, pretende mudar sua localização e eventualmente transferir-se para a própria autora Isto seria um ponto muito crítico em sua vida Quando uma figura tão vital como um ideal se prepara para a transformação, é como se fosse morrer Ela produz então no indivíduo pressentimentos de morte e sentimentos melancólicos dificilmente compreensíveis Aparentemente infundados Estas tendências já aparecerão no canto da mariposa, mas aqui tem uma definição mais precisa Seu mundo infantil quer terminar, para ser substituído pela fase adulta A vontade de morrer das jovens muitas vezes só é uma expressão indireta A pose permanece, mesmo se a morte ocorrer realmente, pois até a morte pode ser dramatizada Um tal desfecho só aumenta o efeito da pose É fato conhecido que o ponto culminante da vida é representada pela simbólica da morte Pois o crescer além de si mesmo significa uma morte Como ser infantil Miss Miller não pode tomar consciência da meta de sua vida Não pode estabelecer objetivos ou normas pelas quais se sente responsável Por isso também ainda não está pronta para enfrentar o problema do amor Pois este exige consciência e responsabilidade, visão e previsão É uma decisão para a vida, que termina com a morte Amor e morte têm muito em comum Figura 85 a morte como arqueira Detalhe Mestre de 1464, escola alemã O gesto altivo com que o herói se oferece a morte pode bem ser uma expressão indireta Que visa a piedade do outro e assim resvala no frio menospreso, como o de Brutus Também o gesto de Chiuantopel é suspeito Pois a cena de Cassius, que lhe serve de modelo Revela indiscretamente que a coisa toda não passa de infantilidade Pois quando o gesto é excessivamente teatral Ele levanta a suspeita fundamentada de que não é sincero Que no fundo há um desejo oposto com objetivos bem diferentes Ao contrário da natureza inativa dos símbolos precedentes No drama agora a libido assume uma atividade ameaçadora Pois descortina-se um conflito em que uma parte ameaça a outra com a morte O herói, como imagem ideal da sonhadora, está pronto para morrer Ele não teme a morte Pela personalidade infantil deste herói, estaria realmente na hora de sair de cena A morte deve atingi-lo em forma de uma flechada Como os heróis muitas vezes são eles mesmos grandes arqueiros ou sucumbem a tiros de flecha Vale a pena perguntar o que significa a morte por flechadas Confronte com figura 85 Na biografia da freira histérica e estigmatizada Catarina Emmerich Lemos a seguinte descrição de seu sofrimento Já no noviciado, como presente de Natal de Cristo Ela contraiu uma doença cardíaca que muito a atormentou todo o tempo de sua vida religiosa Deus lhe mostrou no íntimo o motivo, seria pela decadência do espírito da ordem, sobretudo pelos pecados de suas coirmas Mas o que tornava este sofrimento mais doloroso era o dom, que possuía desde a juventude, de ver a natureza intima das pessoas, a sua verdade Sentia este sofrimento organicamente, como se seu coração fosse continuamente atravessando por flechas Estas flechas e este era o sofrimento espiritual ainda maior Ela reconhecia como sendo os pensamentos, planos, conversas secretas sobre interpretações erradas, calúnias, desamores, totalmente infundados e inescrupulosos de suas coirmãs contra ela e sua transformação causada por seu temor de Deus É difícil ser uma santa, pois uma tal diferenciação é mal suportada, mesmo por uma natureza mansa e indulgente, que se defende como pode O reverso da santidade são as tentações, sem as quais nenhum santo pode viver Sabemos que estas tentações também podem acontecer inconscientemente, de maneira que apenas seus equivalentes em forma de sintomas chegam ao consciente Já é proverbial que amor rima com dor Sabe-se há muito que a histeria coloca uma dor física no lugar de uma dor espiritual não sentida, isto é, reprimida Isto o biógrafo de Catarina Emmerich reconheceu mais ou menos corretamente Só que a interpretação de Emmerich, como sempre, se baseia numa projeção São sempre os outros que falam mal dela, e isto lhe causa as dores Na verdade a situação é outra, a renúncia a todas as alegrias da vida Esta morte antes do desabrochar, é o aspecto doloroso em geral, e são em particular os desejos não satisfeitos e as tentativas da natureza de romper o cerco da repressão Sem a qual uma tal diferenciação seria impossível Naturalmente os mexericos e bisbilhotices das Quirman sempre insinuam carinhosamente estes pontos sensíveis, dando à santa a impressão de ser esta a causa de seu sofrimento Ela não poderia saber que o boato frequentemente assume o papel do inconsciente que, como um hábil adversário, sempre visa as lacunas reais de nossa armadura desconhecidas por nós mesmos Uma passagem dos discursos em verso de Gotamubuddyu fala neste sentido, um desejo, de novo desejado seriamente Na vontade gerado, alimentado, e deve, pouco a pouco, ser negado, machuca e fere a carne como um dardo As flechas que ferem e doem não vêm de fora através de boatos, que sempre só atacam de fora, mas elas vêm pelas costas, do próprio inconsciente São nossos próprios desejos que se encravam em nossa carne como flechas Num outro contexto isto se torna claro também para nossa freira, e isto bem ao pé da letra É fato conhecido que as cenas místicas de união com Cristo geralmente contém um forte elemento erótico A cena de estigmatização significa uma incubação feita por Cristo, pouco diferente apenas do antigo conceito da união mística como uma coabitação com o Deus A freira conta o seguinte sobre sua estigmatização Eu tive uma visão dos sofrimentos de Cristo e lhe supliquei que me deixasse participar de seu padecimento e rezei cinco o Pai Nossos em homenagem às cinco chagas sagradas Deitada na cama com os braços estendidos, penetrou-me uma grande doçura e uma sede infinita pelas dores de Jesus Então vi uma luz descer até mim, vindo obliquamente do alto Era um corpo crucificado, vivo e translúcido, com os braços abertos, mas sem cruz As chagas brilhavam mais que o corpo, eram cinco círculos de glória sobressaindo da glória total Eu me maravilhava e meu coração estava cheio de dor e ao mesmo tempo de doce desejo de participar das dores de meu Senhor E enquanto meu desejo pelo padecimento de meu Senhor crescia à vista de suas chagas E como de meu peito, minhas mãos, e largas e pés emanava o anseio por suas chagas sagradas Triplos raios rubros saíram primeiro das mãos, depois do flanco, depois dos pés da imagem Terminando numa flecha, em direção a minhas mãos, flanco e pés Os raios são triplos, terminando em ponta de seta Como amor, também o Sol tem sua aljava cheia de setas destruidoras ou fecundadoras Pois a seta tem significado Sobre este significado baseia-se o costume oriental de chamar os filhos valentes de flechas e dardos de seus pais Fazer setas afiadas em árabe significa gerar filhos valentes Para anunciar o nascimento de um filho, os chineses dependuravam arco e flecha na frente de sua casa Assim se explica também a passagem do Salmo, 127,4 como flechas na mão do guerreiro Assim são os filhos da juventude Graças a este significado da flecha, compreende-se porque o rei dos citas, Ariantas Para realizar um recenseamento, exigiu uma ponta de seta de cada cidadão A lança também tem sentido semelhante, dela descendem os homens O Freixo é a mãe das lanças, razão por que o gênero humano do bronze dele provem Caineus ordenou que se venerasse sua lança Pindaro relata a lenda deste Caineus, que, fendendo a terra com o pé, desceu para as profundezas Originalmente ele teria sido uma donzela, Caineus, que, por sua complacência, foi transformada por Posidon num homem invulnerável O vídeo descreve a luta dos Laptas com o invulnerável Caineus E como por fim o cobriram inteiramente com árvores porque não podiam competir com ele de outra forma O vídeo diz a respeito, sua morte é dúbia, pois alguns dizem que seu corpo afundará até o silencioso tártaro Com o peso das árvores, isto Mopsus nega, ele viu do centro do monte um pássaro de cor tirante a castanho voar para as alturas Rache considera este pássaro como o Charadrius pluvialis goldregem pfeifer Que deriva seu nome do fato de habitar na palavra em grego, a fenda da terra Com seu canto ele anuncia a vinda da chuva Caineus foi transformado neste pássaro Neste mito tornamos a reconhecer um mito típico da libido, bissexualidade inicial, imortalidade, invulnerabilidade Pela penetração na mãe, fender a mãe com o pé, ressurreição como pássaro alma e produção de fecundidade Se este herói faz com que seja venerada sua lança, é de se pensar que ela seja um símbolo válido e equivalente Sob este ponto de vista compreendemos a passagem de Jó, mencionada na primeira parte, 71, sob um novo prisma Deus entrega-me à custódia dos ímpios, arroja-me em mãos criminosas Vivia eu tranquilo, quando me esmagou, agarrou-me pela nuca e me triturou Fez de mim seu alvo Suas flechas uniam em torno de mim, atravessou-me os rins sem piedade e derramou por terra meu fel Abriu-me com mil brechas e assaltou-me como um guerreiro Aqui Jó exprime o sofrimento espiritual causado pelo ímpeto de desejos inconscientes A libido fere sua carne, um Deus cruel apoderou-se dele e o transpassa com seus dardos do laruços Com pensamentos que o assaltam irresistivelmente Esta mesma imagem encontra-se também em Nietzsche, estendido, enregelado, qual semi-morto a quem se aquecem os pés sacudido, ó Por ignoradas febres, trêmulo diante de agudas flechas geladas, por ti caçado, pensamento Inenarrável, oculto, horroroso Tu, caçador por entre nuvens Fulminado por ti, olho sarcástico, que me oula rasdo escuro, assim me retorço, contorço, atormentado por todos os eternos martírios Atingido por ti, cruel caçador, tu, estranho Deus Fere mais fundo Fere ainda uma vez Rasga, dilacera este coração Por que este torturar com flechas embotadas? Por que tornas a olhar incansável de sofrimento humano, com teus olhos relampejantes de malícia? Matar tu não queres, só torturar, torturar Não são necessárias grandes explicações para reconhecer nesta alegoria a imagem do mártir sacrificado a Deus Como já vimos nas crucificações mexiquenos e no sacrifício de Odin A mesma imagem nos aparece no martírio de São Sebastião, onde a delicada carne do jovem santo revela toda a dor da renúncia que a sensibilidade do artista nela projetou Pois o artista não pode impedir que um pouco da psicologia de sua época penetre em sua obra O mesmo vale, em grau maior, para o símbolo cristão, o crucifixo atravessando pela lança, a imagem do homem da era cristã torturado por seus desejos e crucificado em Cristo Outra poesia de Nietzsche mostra que não se trata de uma tortura vinda de fora que aflige o homem Mas que ele mesmo é seu próprio caçador, imolador e faca imoladora Nela o aparente dualismo se desalava no conflito da alma empregando a mesma simbólica Ó Zaratustra, cruel Nemrud Há pouco ainda, caçador de Deus, rei de colhedora de todas as virtudes, seta do mal Agora por ti mesmo caçado, tua própria presa, em ti mesmo encravado Agora solitário contigo, bipartido no próprio saber, entre centenas de espelhos, falso diante de ti mesmo, entre centenas de lembranças, incerto, em cada ferida cansado, em cada frio gelado, estrangulado em tuas próprias cordas, autoconhecedor Auto-imolador Por que te amarraste com a corda de teu saber? Por que te atraíste ao paraíso da velha serpente? Por que te insinuaste em ti em ti? As flechas mortais não atingem o herói de fora, mas é ele que caça, combate e martiriza a si próprio Nele mesmo, instinto se voltou contra instinto razão porque o poeta diz, encravado em ti mesmo, isto é, ferido pela própria flecha Uma vez que reconhecemos a flecha como símbolo da libido, compreendemos também a imagem de encravar É um ato de união consigo mesmo, uma espécie de auto-fecundação, também uma auto-violação, um suicídio Por isso Zaratustra pode chamar-se de carrasco de si mesmo, auto-imolador, como Odin, que se sacrifica ao Odin Mas não podemos formular este psicologema de modo excessivamente voluntarístico O homem não se impõe propositadamente este tormento, mas ele lhe acontece No entanto, se atribuirmos ao homem o inconsciente como parte de sua personalidade, devemos admitir que ele realmente esbraveja contra si mesmo Mas enquanto o simbolismo de seu sofrimento é arquetípico, isto é, coletivo Isto pode ser considerado como sinal de que um tal homem não mais sofre em si mesmo, mas no espírito de sua época Ele sofre por uma causa objetiva, impessoal, seu inconsciente coletivo, que ele tem em comum com todos O ferimento pela própria flecha significa, portanto, um estado de introversão Já sabemos o que isto quer dizer A libido penetra em seu próprio fundo, uma conhecida alegoria de Nietzsche E encontra ali, no escuro, o substitutivo para o mundo exterior, que ela abandonou O mundo das recordações, entre centenas de recordações Entre as quais as mais fortes e que causam maior impacto são as mais precoces É o mundo da criança, aquele estado paradisíaco da primeira infância Do qual a lei do rolar do tempo nos expulsou Neste reino subterrâneo dormitam sentimentos pátrios e as esperanças de todo o vir a ser Como Henrique em D. Everson Keniglock, de Gerhard Hauptmann, diz sobre sua obra-prima Canta uma canção, perdida e esquecida, uma cantiga pátria, uma infantil cantiga de amor Do fundo poço dos contos emergida, conhecida por todos e, no entanto, inaudita Mas o perigo é grande, como diz Mephistófeles, pois a profundidade é atraente Quando a libido abandona a claridade do mundo, seja por sua própria decisão Seja pela diminuição da força vital ou pelo destino Ela volta a seu próprio fundo, para a fonte da qual um dia brotou E retorna aquela brecha, o umbigo, pela qual um dia penetrou neste corpo Esta brecha chama-se mãe, pois é dela que nos veio a corrente da vida Quando se trata de realizar uma grande obra diante da qual o homem recua Duvidando de sua força, sua libido regressa para aquela fonte E é este o momento perigoso em que se faz a decisão entre destruição e nova vida Se a libido fica presa no reino maravilhoso do mundo interior O homem se transforma em sombra para o mundo exterior Ele está como morto ou gravemente doente Mas se a libido consegue desvencilhar-se e subir à tona O milagre aparece A viagem ao submundo é uma fonte de juventude para ela E da morte aparente desperta novo vigor Este raciocínio é representado por um mito indo Certa vez Vishnu entrou em êxtase e neste estado de torpor gerou Brahma Que saiu do umbigo de Vishnu sentado numa flor de lótus como num trono E trazendo os veidas, confronte com figura 86 Os quais lia avidamente Nascimento da ideia criativa a partir da introversão Mas pelo êxtase de Vishnu um terrível dilúvio cobriu a terra Deglutição e fim do mundo pela introversão Um demônio, aproveitando a oportunidade Roubou os veidas de Brahma e os ocultou nas profundezas Brahma acordou Vishnu, que, transformando-se num peixe, confronte com figura 87 Mergulhou nas águas, lutou contra o demônio, venceu-o e reconquistou os veidas Figura 86 A flor de lótus nascendo do umbigo de Vishnu, com Brahma Relevo de Ampi, Madras, Índia Este raciocínio primitivo descreve a penetração da libido na esfera íntima da alma, no inconsciente Aí, pela introversão e regressão da libido constelam-se conteúdos que antes eram letontes Como mostra a experiência, são as imagens primárias, arquétipos, que pela introversão da libido foram tão enriquecidas com recordações individuais, que o consciente pode percebê-las Assim como uma rede cristalina latente na água-mãe se torna visível pelo bombardeio das moléculas Como tais introversões e regressões naturalmente só ocorrem nos momentos em que nova orientação e adaptação se tomam necessárias, o arquétipo constelado é sempre a imagem primária da emergência do momento Por mais infinitamente diferentes que as diversas situações possam parecer a nosso raciocínio Suas possibilidades nunca ultrapassam os limites naturais e sempre possuem formas que se repetem mais ou menos tipicamente A estrutura arquetípica do inconsciente corresponde aos acontecimentos comuns e ao desenrolar geral das coisas As alterações que atingem o homem não são de uma multiplicidade infinita, mas representam variantes de certos tipos do acontecer O número destes tipos é limitado Quando sobrevém uma situação de calamidade, um tipo correspondente a esta emergência se constela no inconsciente Como este é luminoso, isto é, possui uma energia específica, ele atrai os conteúdos do consciente, ideias conscientes, através dos quais se torna perceptível e assim pode tornar-se consciente Quando ele entra no consciente isto é sentido como inspiração e revelação ou como ideia salvadora A grande experiência desta correlação tem por consequência que, numa situação de calamidade, o mecanismo de introversão é posto em funcionamento artificialmente Através de atos rituais que significam preparo espiritual, tais como mádias, oferendas, invocações, orações etc. Estes atos rituais têm a finalidade de dirigir a libido para o inconsciente e assim obrigá-la à introversão Quando a libido se volta para o inconsciente é como se voltasse para a mãe, contra o que se opõe o tabu Mas como o inconsciente é uma grandeza que está além da mãe, apenas simbolizado por ela O medo do incesto deveria ser vencido para atingir aqueles conteúdos salvadores, as preciosidades dificilmente alcançáveis Como o filho desconhece sua tendência ao incesto, esta é projetada sobre a mãe, respectivamente sobre seu símbolo Mas como o símbolo da mãe não é ela mesma, na verdade não há possibilidade de incesto e com isto o tabu está fora de cogitação como motivo de resistência À medida que a mãe representa o inconsciente, a tendência ao incesto, sobretudo se aparece como um anseio pela mãe, por exemplo Starigil Gamesh, ou pela Anima, por exemplo, Criseide e Filoctete Ela representa uma exigência do inconsciente de ser levado em consideração A sua rejeição geralmente tem consequências desfavoráveis, suas forças instintivas, se não forem levadas em consideração, se revoltam, isto é, Criseide transforma-se numa cobra venenosa Quanto mais negativa for a posição do consciente para com o inconsciente, tanto mais perigoso se torna este último A maldição de Criseide se realiza, pois Filoctete, aproximando-se do altar, segundo uma versão, feriu-se no pé com sua própria flecha envenenada E segundo outra versão, melhor e mais amplamente documentada, foi mordido no pé por uma cobra venenosa A partir de então começa a fenecer Figura 87 Vishnu como peixe Figura em Zinco, Índia, século XIX O ferimento típico, que também destrói Rê, é assim descrito num hino egípcio A idade do Deus lhe movia a boca, jogou-lhe saliva sobre a terra, e o que ele cuspiu caiu no chão Isis amassou-a com sua mão juntamente com a terra que lhe aderia, ela moldou um venerável verme, transformando-o numa lança Não o enrolou vivo em torno de seu rosto, mas o jogou enrolado no caminho pelo qual o grande Deus caminhava à vontade, através de seus dois reinos O venerável Deus apareceu esplêndido, os deuses que serviam o faraó acompanhavam e ele passeava como todos os dias Então o verme venerável o picou O divino Deus abriu a boca e a voz de sua majestade chegou até o céu E os deuses exclamaram Vê Ele não pôde responder, seu queixo batia, todos os seus membros tremiam e o veneno inundou sua carne como o nilo inunda suas terras Neste hino o Egito nos revela uma versão primitiva do tema da picada da serpente O envelhecimento do sol no outono, como imagem da velhice humana, é atribuído simbolicamente a um envenenamento pela serpente A mãe é acusada de causar a morte do Deus sol por sua traição A serpente simboliza o enorme numen da mãe, e de outros demônios, que mata, mas ao mesmo tempo representa a única possibilidade de proteção contra a morte porque ela também é a fonte da vida Assim só a mãe pode salvar o mortalmente doente Razão porque o hino conta a seguir como os deuses foram convocados para deliberar E Isis também veio, com sua sabedoria, cuja boca está cheia de hálito de vida Cuja fala afugenta o mal e cuja palavra anima aquele que não mais respira Disse ela, o que é isto, o que é isto, divino pai? Vê, um verme te fez mal Desime teu nome, divino pai, pois viverá o homem que é chamado por seu nome Re-responde Eu sou aquele que criou o céu e a terra e ergueu as montanhas, e fez todos os seres que os habitam Eu sou aquele que fez a água e criou o grande mar, que fez o touro de sua mãe, que é o procreador O veneno não cedeu, continuou, o grande Deus não estava são Então Isis falou a Re O que me dais as não é teu nome, deseou-a para mim, para que o veneno saia, pois o homem cujo nome é pronunciado viverá Finalmente Re decide revelar seu verdadeiro nome Mas sua cura foi incompleta, assim como Osiris só foi reconstituído incompletamente, e ele tinha perdido seu poder, retirando-se finalmente sobre o dorso da vaca celeste O verme venenoso é uma forma de libido destruidora ao invés de animadora O verdadeiro nome é alma e força mágica, igual libido O que Isis pede é a transferência da libido para a mãe E este pedido se realiza efetivamente quando o velho Deus retorna para a vaca celestial, o símbolo da mãe As considerações acima explicam esta simbólica A libido progressiva, que domina o consciente do filho, exige separação da mãe Mas a isto se opõe a saudade da criança pela mãe sob a forma de uma resistência psíquica Que na neurose se expressa através de inúmeros temores, isto é, o medo da vida Quanto mais o indivíduo foge da adaptação, tanto mais aumenta seu medo, que então o acomete em todas as oportunidades e em grau cada vez maior Impedindo-o O medo do mundo e dos homens causa um recuo maior, num círculo vicioso, o que leva ao infantilismo e à volta para dentro da mãe A razão disto geralmente é projetada para fora, para circunstâncias externas, ou os pais são responsabilizados Na verdade é preciso averiguar até que ponto é culpa da mãe que não quer deixar o filho libertar-se O filho certamente tentará justificar-se através do comportamento da mãe, mas melhor seria desistir dessas tentativas vãs de enganar a si próprio Sobre sua incapacidade através da acusação da mãe, ou do pai O medo da vida não é um fantasma imaginário, mas um pânico muito real que só parece tão insignificante porque sua verdadeira origem é inconsciente e por isso projetada A jovem parcela da personalidade que é impedida e retida diante da vida produz medo e transforma-se em medo O medo parece vir da mãe, mas na realidade é o medo mortal do indivíduo instintivo, inconsciente, que, em consequência do contínuo recuo diante da realidade, está excluído da vida Se a mãe é sentida como impedimento, ela aparentemente se transforma na perseguidora traiçoeira Naturalmente não é a verdadeira mãe, embora esta também possa prejudicar muito o filho por meio do carinho excessivo com que o cerca até a idade adulta Fazendo-o adotar um comportamento infantil não mais adequado É, ao contrário, a imago materna que se transforma na lâmia Mas a imago materna representa o inconsciente, cuja necessidade vital é estar ligada ao consciente Tanto quanto para o último é indispensável não perder o contato com o inconsciente Nada ameaça este contato mais que o sucesso na vida, que faz o homem esquecer sua dependência do inconsciente O caso de Gilgamesh é bem ilustrativo, diante de seus sucessos, os deuses, representantes do inconsciente, veem-se obrigados a deliberar como derrubar Gilgamesh Suas tentativas a princípio falham, mas quando o herói se apodera da erva da imortalidade Confronte com figura 45, quase atingindo sua meta Uma serpente lhe rouba o elixir da vida enquanto dorme A exigência do inconsciente a princípio age como um veneno paralisante sobre a energia e a iniciativa Razão porque pode ser comparada a picada de uma serpente venenosa Confronte com figura 88 Aparentemente é um inimigo demoníaco que rouba a energia Mas na realidade é o próprio inconsciente cuja tendência diferente começa a impedir a iniciativa consciente A causa deste fenômeno muitas vezes é bastante abscura Tanto mais porque se complica com inúmeras circunstâncias, condições e causas secundárias Como por exemplo com tarefas externas difíceis, decepções, insucessos Com a diminuição da resistência pela idade Com problemas familiares que compreensivelmente causam depressões etc Mas segundo o mito, seria a mulher que secretamente paralisa o homem Que não mais pode libertar-se e volta a ser criança junto a ela É significativo também que Isis, como irmã esposa do Deus Sol Produz o animal peçonhento com a saliva do Deus A saliva, como todas as secreções do corpo, tem significado mágico, igual libido Com a libido do Deus ela molda o animal através do qual ela o enfraquece e o torna seu dependente Dalila age de modo semelhante cortando os cabelos de sanção, os raios do sol E assim tira a força do herói Esta mulher diabólica do mito na realidade é a irmã esposa mãe O elemento feminino no homem Que na segunda metade da vida inesperadamente se manifesta e tenta forçar certa modificação da personalidade Descrevi esta modificação em parte no meu trabalho de Elebensvende Trata-se em parte de uma feminização do homem e uma masculinização da mulher Esta modificação muitas vezes ocorre sob circunstâncias trágicas Em que a força do homem, seu logos, se volta contra ele e, por assim dizer, o trei O mesmo acontece com o correspondente eros da mulher O homem se petrifica e persiste prejudicialmente na posição assumida até então A mulher fica presa em seu sentimentalismo e perde a oportunidade de usar a razão e o bom senso Que são substituídos pelo ânimos, por opiniões tão teimosas quanto inúteis O processo de fossilização do homem se reveste assim de mau humor, sensibilidades ridículas, desconfiança e ressentimentos Com os quais pretende justificar sua petrificação Um caso de psicose que demonstra muito bem esta psicologia é o de Schreber Descrito em Denkvurdigkeiten Einznervenkranken Figura 88 Quetzalcoatl devorando um homem Codex Borbônicos, Asteca, século XVI A paralisia da energia progressiva de fato tem aspectos desagradáveis Ela aparece como coincidência indesejável ou mesmo como catástrofe, que naturalmente se deseja evitar Em geral a personalidade consciente se revolta contra a manifestação do inconsciente e combate suas reivindicações que Como se percebe nitidamente, não se dirige apenas aos pontos fracos do caráter masculino Mas ameaça também a virtude principal, a função diferenciada e o ideal Os mitos de Hércules e de Gilgamesh mostram que o ataque do inconsciente como que se transforma na fonte de energia da luta heroica E isto é tão impressionante que nos vemos obrigados a perguntar se a aparente inimizade do arquétipo feminino Não é justamente um ardil da matarnatura no sentido de estimular seu filho preferido para desenvolver sua capacidade máxima Era, com sua perseguição, estaria então no papel da severa senhora alma que impõe a seu herói o trabalho mais árduo A ameaçando-o de destruição se ele não realizar seu feito máximo, transformando-se naquilo que em potencial sempre foi A vitória que o herói conquista sobre a mãe e seus representantes demoníacos, dragão etc, sempre é passageira Aquilo que o indivíduo jovem considera como regressão, isto é, a feminilidade do homem, identidade parcial com a mãe E a masculinidade da mulher, identidade parcial com o pai, na segunda metade da vida adquire outro significado A assimilação da tendência do sexo oposto torna-se uma tarefa que precisa ser resolvida para manter a libido em progressão A tarefa consiste na integração do inconsciente, na combinação de consciente e inconsciente Denominei este processo de processo de individuação Sobre esse assunto remeto o leitor a meus trabalhos posteriores Nesta etapa o símbolo materno não mais se refere retroativamente ao começo, mas ao inconsciente como a matriz criadora do futuro O penetrar na mãe significa então, estabelecer um relacionamento entre o eu e o inconsciente Foi o que Nietzsche certamente quis dizer com seus versos Porque te atraíste ao paraíso da velha serpente Porque te ensinuaste em ti em ti Um enfermo agora, por veneno de serpente Um prisioneiro agora, da mais dura das sortes Trabalhando encurvado em tua própria mina Encovado em ti mesmo Cavando a ti mesmo Desajeitado rígido Um cadáver Soterrado por mil cargas Sobrecarregado por ti Um sabedor Um autorreconhecedor O sábio Zaratustra Tu procuraste o fardo mais pesado E encontraste a ti Aquele que se aprofundou em si mesmo está como que encovado na terra Um morto a bem dizer Que retorna a mãe terra Um caineus sob o peso de mil cargas e empurrado para a morte Um homem que, arquejante, carrega a pesada carga de si mesmo e de seu destino Quem não pensa na taurufória de Mitra Que põe nas costas seu touro Como diz o hino egípcio O touro de sua mãe Isto é, o amor a sua matarnatura como a mais pesada das cargas E assim inicia a marcha dolorosa O trânsitos Esta via sacra leva a caverna onde o touro é sacrificado Também Cristo carregou a cruz e a levou até o lugar do sacrifício Onde segundo a versão cristã deveria ser imolado o cordeiro na forma de Deus Para depois ser depositado na cova subterrânea A cruz, ou qualquer que seja a carga que o herói carrega É ele mesmo, ou, mais exatamente Seu próprio eu, sua totalidade Deus e animal a um só tempo Não só ser humano empírico Mas a plenitude de seu ser Que tem suas raízes na natureza animal E transcendiu meramente humano e atinge a divindade Sua totalidade significa uma contradição enorme Mas que aparece una em si Como a cruz Que é um excelente símbolo da contradição Aquilo que em Nietzsche parece ser uma figura de retórica poética Na verdade é mito milenar É como se ao poeta ainda fosse dada a capacidade de Por entre as palavras de nossa linguagem atual E nas imagens que se impõem a sua fantasia Pressentir ou perceber as sambras eternas de mundos espirituais A muito extintos E tornar a reanim a luz Raup Tmen diz Poetar quer dizer fazer ressoar o verbo primitivo Que está por trás das palavras Figura 89 Mitra carregando o touro Relevo na fortaleza de Stokstad, Alemanha O sacrifício Cujo sentido secreto e múltiplo mais pressentimos que compreendemos De início passa incompleto pelo consciente de nossa autora A flecha não é atirada O herói Xiuantopel não está mortalmente envenenado Nem pronto para a morte em autoimolação Desde já podemos dizer que De acordo com o material de que dispomos Este sacrifício significa o desvinculamento da mãe A renúncia a todos os vínculos e restrições do tempo da infância Que a alma trouxe para a idade adulta De diferentes alusões de Miss Miller Deprende-se que na época daquelas fantasias Ela ainda vivia no seio da família Numa idade em que já teria tido necessidade de independência É característico, por isso Que a origem de suas fantasias esteja associada a uma grande viagem Portanto ao afastamento de seu ambiente de criança Não se vive por um período excessivamente longo no ambiente infantil No seio da família Sem certo perigo para a saúde mental A vida chama o indivíduo para a independência E quem não atender a este chamado Por comodidade e temor infantis Está ameaçado de neurose E se esta uma vez se instalou Ela cada vez mais se torna motivo Para fugir da luta com a vida E permanecer para sempre na atmosfera infantil Moralmente envenenada Figura 90 E Xion na roda Figura de vaso de cumas A fantasia da flechada pertence a esta luta pela independência pessoal A ideia desta decisão ainda não se tornou consciente em nossa sonhadora A seta do destino ainda não atingiu seu alvo Xion Topel Que representa o papel da autora Ainda não está ferido ou morto Ele é o indivíduo arrojado e empreendedor Que faz aquilo de que Miss Miller se esquiva Ele se oferece voluntariamente a flechada mortal O fato deste gesto de entrega voluntária ser atribuído a um homem Demonstra que a sonhadora não está consciente desta necessidade do destino Pois Xion Topel é uma figura típica do ânimos Uma personificação do elemento masculino de uma alma feminina É uma figura arquetípica Animada principalmente quando o consciente renega os sentimentos e instintos inspirados pelo inconsciente Por motivos insuficientes Ao invés de amor e dedicação Surgem masculinidade Disposição para brigas Autoafirmação teimosa E o demônio da obstinação sob todos os aspectos possíveis Poder ao invés de amor O ânimos não é um homem verdadeiro Mas um herói infantil um pouco histérico Através das falhas de sua armadura Transparece a nostalgia de ser amado Miss Miller revestiu suas resoluções decisivas com esta roupagem Com esta figura Ou melhor Estas resoluções ainda não ultrapassarão o estado de uma fantasia inconsciente Ainda não são reconhecidas pelo consciente como suas próprias resoluções O fato de o assassino se impressionar com o gesto heroico de Xiuantopel significa que a morte em si oportuna deste herói substituto foi adiada Quer dizer, o consciente ainda não está pronto para tomar uma decisão independente mas prefere o inconsciente e para isso inconscientemente faz política de avestruz Xiuantopel deve cair para que a capacidade de decisão, ainda presa no inconsciente e que por enquanto ainda sustenta a frágil figura do herói, venha a integrar-se no consciente Pois sem a cooperação do inconsciente e suas forças instintivas a personalidade consciente seria demasiado fraca para desvencilhar-se do passado infantil e atrever-se a penetrar num mundo estranho com suas possibilidades imprevisíveis Para a luta da vida é necessária a libido toda A autora ainda não consegue tomar esta decisão, que deve romper todas as ligações sentimentais com a infância, com pai e mãe E no entanto ela deve ser tomada se quiser atender ao apelo de seu próprio destino 7 A dupla mãe Quando o agressor desaparece, Xiuantopel começa o seguinte monólogo Da ponta da espinha dorsal destes continentes, da extremidade das terras baixas Eu errei por uma centena de luas depois de ter abandonado o palácio de meu pai Sempre perseguido por um desejo louco de encontrar aquela que compreenderá Com joias tentei muitas mulheres, com beijos tentei arrancar o segredo de seus corações, com atos de bravura conquistei sua admiração Ele passa em revista as mulheres que conheceu Chita, a princesa de minha raça, era uma estúpida, vaidosa como um pavão, só tinha joias e perfumes na cabeça Tanã, a jovem camponesa, bah, uma pura porca, nada mais que busto e ventre, só pensando no prazer E depois que em me há, a sacerdotisa, um verdadeiro papagaio, repetindo as frases ocas aprendidas com os sacerdotes Tudo da boca para fora, sem instrução real nem sinceridade, desconfiada, posuda e hipócrita Ai de mim Nenhuma que me compreende-se, nenhuma que fosse semelhante a mim ou que tivesse uma alma irmã de minha alma Não há uma entre todas elas que tenha conhecido minha alma, nenhuma que tivesse lido meu pensamento Longe disso, nenhuma capaz de procurar comigo os pincaros luminosos ou de soletrar comigo a palavra sobre-humana de amor Aqui o próprio Cheu Antopel diz que as andanças e perambulações são uma procura pelo outro e pelo sentido da vida, que está na união com este outro Na primeira parte deste trabalho só fizemos uma leve alusão a esta possibilidade Não é de admirar que o elemento que procura seja do sexo masculino e o procurado, feminino Pois o principal objeto da nostalgia inconsciente em primeiro lugar é a mãe, como se depreende de tudo o que já vimos Tcela que compreenda na linguagem infantil quer dizer a mãe O significado concreto primitivo de compreender, compreender, é singir com as mãos ou os braços e segurar É isto que a mãe faz com a criança que procura por auxílio ou proteção e o que prende a criança à mãe Mas quanto mais ela cresce, tanto mais aumenta o perigo de que este tipo de compreensão leve a um impedimento do desenvolvimento natural Ao invés de adaptar-se a novas condições do meio ambiente, a libido da criança regrede para a proteção e as facilidades dos braços maternos e perde assim o contato com o tempo Acontece então aquilo que encontramos num antigo texto de Hermes Preso aos braços e ao peito de minha mãe Faço minha substância fundir-se com a substância dela e repousar E componho o invisível a partir do visível Se um indivíduo permanece ligado à mãe A vida que ele deveria ter levado decorre em forma de fantasias conscientes e inconscientes Que na mulher geralmente são atribuídas à figura de um herói Ou melhor, são azionadas por ela, como em nosso caso Ele sente então a grande nostalgia pela compreensão da alma Anda à procura e vence as aventuras que a personalidade consciente evita cuidadosamente Num gesto grandioso ele oferece seu peito às flechas do mundo inimigo e mostra toda aquela coragem que falta ao consciente Pobre do homem que, por algum jogo do destino, cai nas mãos de uma tal mulher infantil Imediatamente ele é declarado idêntico ao herói do ânimos e inexoravelmente chamado de figura ideal Ameaçado com os mais severos castigos se tentar desviar-se, por pouco que seja, deste ideal Nossa autora encontra-se neste estado Xiuantopel é um sujeito dos diabos, é um inveterado arrebatador de corações Todas as mulheres o adoram Naturalmente nenhuma lhe serve, pois ele procura uma que só nossa autora pensa conhecer Pois acha um segredo, a procurada é ela Nisto ela se engana, pois, como mostra a experiência, as coisas tomam outro rumo Este típico filho, herói e ânimos, não se refere a ela, mas a mãe O jovem herói é o filho amante da mãe deusa, que sempre morre cedo, confronte com figura 49 A libido que não flui para a vida apropriada à sua época Ele nunca regrede para o mundo mítico dos arquétipos e anima aquelas imagens que desde os tempos mais remotos exprimem a vida não humana dos deuses superiores e inferiores Se esta regressão acontece ao indivíduo jovem, sua vida individual é substituída pelo drama arquetípico dos deuses, que para ele é tanto mais funesto porquanto a educação de seu consciente não lhe fornece meios para reconhecer o que está acontecendo e, assim, a possibilidade de se livrar deste fascínio Foi este o significado vivo do mito, o de explicar ao homem desnorteado o que acontecia em seu inconsciente, que não o largava O mito disse-lhe, isto não é você, isto são os deuses Você nunca os alcançará, por isso volte-se para a sua vida humana, temendo e venerando os deuses O mito cristão, no qual estes elementos ainda estão contidos, é demasiado velado para que pudesse esclarecer a nossa autora Também no catecismo nada consta neste sentido Les Samats Lumineux estão fora do alcance dos mortais, e Elimotsur Human Demo revela a natureza divina da Dramatis Personae, uma vez que já o amor meramente humano representa um problema tão espinhoso para o mortal que ele prefere esconder-se dele por todos os meios a tocar numa de suas pontas As palavras citadas mostram o quanto a autora está envolvida no drama inconsciente e à mercê da fascinação do mesmo Sob este aspecto, o patos parece vazio e o gesto, histérico No entanto, as coisas são um pouco diferentes se não as observamos sob o ponto de vista personalista, isto é, como o estado individual de Miss Miller, mas sob o ponto de vista da vida própria ao arquétipo Como já vimos, também podemos explicar os fenômenos do inconsciente como manifestações mais ou menos espontâneas de arquétipos autônomos Esta hipótese, talvez estranha ao leigo, baseia-se no caráter luminoso inerente ao arquétipo, ele age de modo fascinante, opondo-se eficientemente ao consciente, e a longo prazo até forja destinos através de influências inconscientes, só muito mais tarde reconhecidas, sobre nosso pensar, sentir e modo de agir Pode-se realmente dizer sobre a imagem primitiva, que representa um Petarnoff behavior, que ela se impõe junto à personalidade consciente, sem ou contra ela Embora o relato de Miss Miller nos transmita certa ideia de como um arquétipo pouco a pouco se aproxima do consciente, para finalmente apossar-se dele Seu material é muito escasso para elucidar este processo por completo Por isso remeto o leitor a uma série de sonhos de que tratei em psicologia e alquimia, 1944 Nesta série vê-se um determinado arquétipo aparecer gradativamente, associado a todos os sinais da autonomia e autoridade próprias ao mesmo Observado sob este prisma, o herói Shewantopel representa uma entidade psíquica que pode ser comparada a uma personalidade fragmentária e por isso deveria ser dotada de uma relativa consciência e vontade Estas conclusões se impõem necessariamente se a premissa da autonomia e lógica do complexo for correta Neste caso podemos examinar as intenções de Shewantopel assim como aquelas da imago materna que presumimos estar por detrás e acima dele Shewantopel parece realizar-se totalmente no papel do ator Como figura ideal, ele atrai sobre si o interesse de nossa autora Ele pronuncia seus pensamentos e desejos mais secretos como Sireno Numa linguagem que brota do coração da própria Miss Miller Por isso está certo de seu sucesso e elimina todos os rivais Ele conquista a alma da nossa sonhadora, mas não para a vida normal, e sim para o destino espiritual Pois é um noivo da morte, um dos filhos amantes que morrem cedo porque não tem vida própria e nada mais são do que uma flor que logo murcha na árvore materna Seu sentido e sua força vital estão encerrados na deusa mãe Se, portanto, Shewantopel desvia Miss Miller do cotidiano da vida na qualidade de Gustlilaver Ele o faz de certa forma em nome da imago materna, que nas mulheres personifica um aspecto especial do inconsciente Ela não representa a vida caótica do inconsciente em todos os seus aspectos, como a anima, mas o fundo fascinante da alma, o mundo das imagens primárias Para quem entra neste mundo não é pequeno o perigo de ficar preso à rocha, como Teseu e Pirito, que queriam raptar a deusa do submundo Não é muito fácil voltar do reino das mães Como já dei a entender, Miss Miller teve este destino Mas aquilo que é funesto poderia igualmente ser o elemento salvador, se no consciente estivessem presentes os meios para a compreensão adequada dos conteúdos inconscientes Em nossa autora isto não é o caso Para ela estas fantasias são estranhos produtos de uma atividade inconsciente diante da qual ela está praticamente indefesa Embora, como veremos, o contexto de sua fantasia contenha todos os indícios que lhe permitiriam, com alguma reflexão Adivinhar o significado de suas fantasias e assim utilizar a possibilidade de assimilação dos conteúdos inconscientes, oferecidos pelos símbolos Mas nossa cultura não tem olhos nem sentimentos para isto O que vem da psique de qualquer modo é suspeito, e o que não tem utilidade material imediata é relegado para um segundo plano O herói, na qualidade de ânimos, age em substituição ao indivíduo consciente, isto é, ele faz aquilo que o sujeito deveria, poderia ou gostaria de fazer, mas não faz O que poderia acontecer na vida consciente, mas não acontece, passa-se no inconsciente e consequentemente aparece em figuras projetadas Xiuantopel é caracterizado como o herói que se afasta da família e da casa paterna para procurar sua realização espiritual Ele representa, portanto, aquilo que deveria acontecer normalmente Mas o fato de aparecer numa fantasia mostra quão pouco a autora age por si mesma O que acontece na fantasia, portanto, é compensação para o estado ou a disposição do consciente Esta é a regra nos sonhos Nossa hipótese de que no inconsciente de Miss Miller se trava a luta pela independência é confirmada por ela mesma Quando relata que a despedida do herói da casa paterna lhe trazia à lembrança o destino do jovem Buda Que renunciou a todo o conforto da pátria para andar pelo mundo e viver integralmente a sua vocação Ele deu o mesmo exemplo heroico que Cristo, cortando os laços familiares e usando até palavras amargas como Em M.T. 10.34 S. não penseis que vim trazer a paz à terra Não vim trazer a paz, e sim a espada Pois vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra Os inimigos da gente serão os próprios parentes Quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim Horus tira o adorno da cabeça de sua mãe, que é o sinal do poder dela Nietzsche diz, pode-se supor que um espírito, no qual o tipo de espírito livre deverá um dia amadurecer e florescer por completo Teve sua experiência decisiva numa grande separação, e que antes ele fora um espírito preso, eternamente amarrado a seu rincão O que o liga com mais força Que laços são quase desatáveis Em indivíduos diferenciados, de alto nível, serão os deveres, o respeito que é próprio aos jovens O temor e carinho por tudo o que de há muito é venerado e digno A gratidão pelo chão de onde nasceram, pela mão que os conduziu, pelo santuário em que aprenderam a rezar Seus momentos mais sublimes serão suas amarras mais fortes, seus mais duradouros compromissos A grande separação vem repentinamente para indivíduos presos assim Antes morrer do que viver aqui Assim fala a voz imperiosa e a tentação E este aqui, este em casa é tudo o que ela, a alma, amara até então Um súbito temor e suspeita contra aquilo que amava Um ímpeto de desprezo contra o que lhe era dever Um anseio rebelde, voluntarioso, volcânico de peregrinar por outras terras De se alienar, esfriar, afrouxar, congelar Um ódio pelo amor, talvez um sacrílego ato e olhar para trás Para aquilo que até então ela venerava e amava Talvez uma onda de vergonha pelo que acabara de fazer e, ao mesmo tempo Um júbilo por tê-lo feito, um arrepio íntimo, ébrio e feliz Em que se revela uma vitória Uma vitória Sobre o que? Sobre quem? Uma vitória enigmática, questionante e questionável Mas em todo caso a primeira vitória Tal experiência amarga e dolorosa faz parte da história da grande separação É ao mesmo tempo uma doença que pode destruir o homem Esta primeira erupção de força e vontade de autodeterminação O perigo, como Nietzsche expõe, é o isolamento dentro de si mesmo A solidão me envolve e me circunda Sempre mais ameaçadora, estranguladora, cortante Esta terrível deusa e mata a Saeva Cupidinum A libido que retornou da mãe, que só obedece com relutância Tornar-se ameaçadora como uma cobra O símbolo do pavor mortal Pois a relação com a mãe deve morrer Quase provocando a morte do próprio indivíduo E o impacto da separação é proporcional à ligação com a mãe Quanto mais forte o cordão rompido Tanto mais perigosamente a mãe o enfrenta na forma do inconsciente Pois é esta a mata a Saeva Cupidinum A selvagem mãe dos desejos Que ameaça devorar o recém-libertado de uma outra forma Confronte com a simbólica da serpente Miss Miller nos dá mais uma informação Sobre um material que influenciou sua criação de um modo mais geral É a grande epopeia indígena de Longfellow The Song of Hayawata O leitor deve estranhar que muitas vezes Eu recorra a coisas aparentemente tão distantes Para estabelecer cooperações E que eu estenda tão longe a base das criações de Miss Miller Por certo terá duvidado também da validade De se tecer considerações sobre as bases míticas Destas fantasias a partir de tão parcos indícios Dirá que por detrás das fantasias de Miss Miller Dificilmente existirão tais coisas Não preciso frisar o quanto também considero duvidosas estas cooperações Mas neste caso é a própria Miss Miller que cita suas fontes Seguindo estes dados Caminhamos em terreno seguro Estes indícios Fornecidos pelos pacientes Raramente são completos Nós mesmos temos dificuldade em nos lembrar de onde nos vem certas ideias ou conceitos As criptomnesias não são raras Mas é mais do que provável que nem todas as nossas ideias sejam aquisições individuais Ainda que não nos lembremos mais de onde as tiramos Outro é o caso da maneira como elaboramos nossas ideias e em que contextos as colocamos Sem dúvida podemos aprendê-las e lembrá-las Mas nem sempre será necessário que o espírito humano apresente formas de comportamento universais Estas formas existentes a priori, inatas, arquétipos Podem produzir ideias ou contextos praticamente idênticos nos mais diversos indivíduos Sem que possamos responsabilizar alguma experiência pessoal pelas mesmas Nas psicoses existem muitas ideias e imagens que impressionam o doente E os que estão à sua volta por sua absoluta estranheza Embora não sejam estranhas ao conhecedor por sua semelhança temática com certos mitologimas Como a estrutura fundamental da psique é sempre mais ou menos a mesma Temas de sonhos aparentemente individuais podem ser comparados com mitologimas de qualquer procedência Não hesito portanto em comparar o mito indígena com a assim chamada alma americana moderna Eu não havia lido Hayawata, quando, no decorrer de meus estudos Vim a conhecer este poema que foi leitura necessária para prosseguir o trabalho Hayawata, uma compilação poética de mitos indígenas Mostrou, para minha satisfação, o quanto as conjeturas precedentes se justificam Pois esta epopeia contém uma riqueza rara em temas mitológicos Este fato pode explicar grande parte da riqueza das fantasias de Miss Miller Por isso vale a pena entrar em detalhes sobre os conteúdos desta epopeia Nao Adarra canta as canções do herói Hayawata, o amigo dos homens Ali ele cantou sobre Hayawata, cantou a canção de Hayawata Cantou seu milagroso nascimento e seu ser, como orava e como jejuava, como vivia, labutava e sofria Para que as tribos dos homens prosperassem Para que ele pudesse adiantar seu povo Aqui se antecipa o significado teleológico do herói como aquela figura simbólica Que reúne em si a libido em forma de admiração e adoração Para conduzi-la a esferas mais elevadas através das pontes dos símbolos Assim, conhecemos Hayawata como um Redentor E estamos dispostos a ouvir tudo o que precisa ser dito sobre o mesmo De seu nascimento milagroso Seus grandes feitos precoces e seu sacrifício por seus semelhantes A primeira canção começa com um evangelho Jitmanator, o Master of Life Cansado das brigas entre os homens Reúne seus povos e lhes anuncia uma boa mensagem Eu vos enviarei um profeta Um Redentor das nações Que vos guiará e vos ensinará Que labutará e sofrerá convosco Se ouvir de seus conselhos Vós vos multiplicareis e prosperareis Se suas advertências não forem atendidas A vez de definhar e perecer Jitmanator, o poderoso The Creator of the Nations É descrito De Pound the Great Red Pipestone Quarry De suas pegadas brotou um rio Saltou para a luz da manhã Precipitando-se sobre o abismo Brilhou como escuda O cometa Este quadro tem um paralelo Em certas imagens egipcio-cristas Nos Místeres of St. John and the Holy Virgin lemos Os querubins Responderam e me disseram Vês que a água está sob os pés do Pai Quando o Pai ergue seus pés A água sobe Mas se, na época em que Deus fizer subir a água Os homens pecarem contra ele Ele fará com que o fruto da terra seja pequeno Por causa dos pecados dos homens etc A água é o rio Nilo Do qual depende a fertilidade do solo egipcio Não só os pés Mas também a ação deles O pisar Parece ter significado de fertilidade Nas danças dos pueblos observei que o passo de dança é um calcariterrão É mais propriamente um longo e cansativo trabalhar da terra com o calcanhar Num que pede libero pulsando até-los Caineus desce as profundezas fendendo a terra com o pé reto Fausto chega até as mães pisando forte Afunda, batendo os pés Batendo-os, ao alto voltas No mito do devoramento do sol Os heróis batem ou fincam os pés no bojo do monstro Thor fura o fundo do navio na luta com o monstro E seu pé desce até o fundo do mar A regressão da libido faz com que no ato ritual da dança Os passos sejam quase uma repetição do espernear infantil Este último está associado à mãe e à sensação de prazer E ao mesmo tempo representa o movimento que já é executado na vida intrauterina O pé e o ato de pisar tem significado gerador Isto é, a reentrada no ventre materno Portanto, o ritmo da dança coloca o dançarino num estado inconsciente Ventre materno A dança dos chamans dervishes e outras danças primitivas confirmam o que foi dito A comparação da água que jorra das pegadas com um cometa Significa simbolicamente luz e libido para a umidade fecundadora Segundo uma informação de Von Humboldt Certas tribos de índios sul-americanos chamam os meteoros de urina das estrelas Conta-se ainda como Jitmanato produz fogo Ele sapra sobre uma floresta De maneira que as árvores Friccionadas umas contra as outras Se incendeiam Esta divindade Portanto, também é um símbolo da libido Ele também gera o fogo Depois deste prólogo Seguem-se Na segunda canção Os antecedentes do herói O grande guerreiro Madjaquias O pai de Hayawata Venceu astutamente o grande urso The Terror of the Nations E lhe roubou o mágico Belt of Wampum Um cinto de conchas Encontramos aqui o tema da preciosidade dificilmente alcançada Que o herói arranca do monstro As comparações do poeta mostram com quem o urso é miticamente idêntico Madjaquias golpeia a cabeça do urso Depois de lhe ter roubado o ornato Atordoado com um forte golpe Empinou-se o grande urso das montanhas Mas seus joelhos tremiam sob seu corpo E ele choramingou como uma mulher Madjaquias lhe diz Com escárnio Caso contrário não chorarias e gemerias Como uma miserável mulher Mas tu, urso Sentas aí Gems E infelicitas a tua tribo com teu choro Como uma desprezível Chalgodaia Como uma velha covarde As três comparações com uma mulher Encontram-se juntas numa página O Kimad-Jakil Azabat é o feminino A imagem da Anima Cuja primeira portadora é a mãe Como verdadeiro herói Mais uma vez ele arrancou a vida Da goela da morte Da terrível mãe que tudo devora Este ato que, como vimos Também é apresentado como viagem ao inferno Viagem noturna pelo mar Confronte com 309 O fato de vencer o monstro por dentro Significa ao mesmo tempo um renascimento Cujas consequências se tornam notáveis também para Madjaquias Como na visão de Zózimo Também aqui aquele que entra se transforma no palavra em grego No sopro do vento ou espírito Madjaquias transforma-se no vento oeste Este fecundo sopro No pai dos ventos Seus filhos transformarão-se nos demais ventos Sobre eles e seus amores fala-nos um intarmetso Do qual quero citar apenas a corte de Waban O vento leste Porque aqui a carícia do vento está particularmente bem descrita Toda manhã ele vê uma linda donzela num prado E a corteja carinhosamente Toda manhã, olhando para a terra A primeira coisa ali a ver eram os olhos azuis dela a contemplá-lo Dois lagos azuis entre os diacos A comparação com a água não é gratuita Pois do vento e da água o homem renascerá E ele a cortejava com carícias Com seu sorriso de raios de sol Com palavras lisonjeiras a cortejava Com seus suspiros e seu cantar Gentes sussurros na ramagem Suave música, doce odor Nestes versos onomatopaicos está magnificamente expresso O cortejar lisonjear dor do vento A terceira canção traz a história das mães de Hayoata Sua avó, quando jovem, vivia na lua Um dia balançava-se num cipó Quando um namorado ciumento cortou o cipó E Nocumis, a avó de Hayoata Caiu sobre a terra Os homens que a viram cair Pensaram que era uma estrela cadente A origem milagruça de Nocumis É descrita mais detalhadamente Em outra passagem Aí o pequeno Hayoata Pergunta à avó O que é a lua Nocumis lhe explica o seguinte A lua seria o corpo de sua avó Que um neto belicoso jogara lá para cima Num momento de raiva Na crença antiga a lua é um lugar de reunião Das almas que partiram deste mundo Confronte com figura 91 Um depósito de sêmen Por isso também novamente Um lugar de origem da vida de significado feminino Confronte com figura 92 O estranho é que Nocumis Ao cair na terra Deu à luz uma filha O Enouna A futura mãe de Hayoata O ato de jogar a mãe para cima E a queda com o nascimento Parece ter alguma coisa de típico Assim, por exemplo Uma história do século XVII Conta que um touro bravo Jogou uma mulher grávida para cima Na altura da casa Rasgando-lhe o ventre E a criança caiu no chão intacta Em consequência deste nascimento milagroso Esta criança foi considerada um herói ou talmaturgo Mas ela morreu precocemente Como se sabe Entre os povos primitivos Acreditasse que o sol seja feminino E a lua masculina Entre os namáquas Uma tribo de otentotes Existe a crença de que o sol consiste de tolcinho claro As pessoas que viajam em navios Todas as noites o puxam para baixo Por meio de fórmulas mágicas Cortam-lhe um bom pedaço E depois lhe dão um pontapé Para que torne a subir ao céu O alimento infantil vem da mãe Nas fantasias dos gnósticos Encontramos uma lenda Sobre a origem do homem Que talvez possa ser enquadrada neste contexto Devido a rápida rotação do céu Os arcontes femininos amarrados a abóboda celeste Não conseguem conservar seus frutos E os deixam cair sobre a terra Dali se originam os homens Não é impossível uma relação Com hábitos obstétricos bárbaros Deixar cair a parturiente A violação da mãe Já foi introduzida Com a aventura de Mard de Aquilas E continua com o tratamento Brutal da avó Nocumes Que parece ter engravidado De algum modo Em consequência do corte Do cipó e da queda Já reconhecemos o ato De cortar o galho O colher Como alusão a quebra de tabu Confronte com a cima O conhecido verso Do país da Saxônia Onde as moças bonitas Crescem nas árvores E expressões como Colher cerejas no pomar Do vizinho Tem sentido semelhante A queda de Nocumes Merece ser comparada Com uma figura poética de Rain Cai uma estrela De sua fulgurante altura É a estrela do amor Que vejo ali cair Caim da macieira Mil flores e folhas Vem os jocosos ares Com elas se divertir Figura 91 A lua como lugar das almas Segundo uma gema da calcedonia Século 1 a ponto C Mais tarde O Enouna é cortejada Pelo vento oeste E é por ele engravidada O Enouna Como jovem deusa da lua Tem a beleza do luar Nocumes a previne Contra a perigosa corte De Madjaquias O vento oeste Mas o Enouna Se deixa seduzir E concebe um filho Do sopro do vento Nosso herói E o vento oeste Veio a noite Encontrou a linda O Enouna Deitada ali Entre os lírios Cortejou-a Com doces palavras Com suas carícias Cortejou-a Até que um filho Ela Em magoa Deu à luz Deu à luz Um filho de magoa E amor A estrela Ou cometa Aparentemente Também faz parte Da cena do nascimento Também Nocumes Vem à terra Como uma estrela Cadente A fantasia Poética De Morique Criou uma origem Divina Semelhante E aquela Que me carregou No ventre E meninou No berço Era uma morena Alegre e bonita E com os homens Nada queria Gracejava Apenas E ria E deixava Os pretendentes Plantados Prefiro Ser a noiva Do vento A me prender No casamento Então Veio o vento E a tomou O vento Como a mazia Em seu poder Deste um alegre Filho Ela Veio a conceber A história Maravilhosa Do nascimento De Buda Contada Por Saredo E Arnold Também Refere Estas Coisas Maia Rainha Sonhou Um sonho Estranho Sonhou Que uma Estrela Do céu Resplandecente Com seis Raios Rosa Pérola De que era Arauto Um elefante De seis Presas Branco Como o leite De Camaduke Disparou Pelo Espaço E Iluminando-a Em seu ventre Pela direita Entrou Confronte Com Figura 93 Figura 92 A lua Como lugar De origem Da vida Tatuagem Dos índios Aida América Do Norte Durante a Concepção Um vento Sapra Sobre terras E mares Um vento Soprou Com estranho Frescor Sobre terras E mares Depois Do nascimento Vem os quatro Gênios Do oriente Ocidente Sul E Norte Para oferecer Seus serviços Como carregadores De palanque A vinda Dos reis magos No nascimento De Cristo Para completar A simbólica No mito De Buda Ainda Encontramos A fecundação Por um símbolo Tereomorfo O elefante Que gera O Buda Na qualidade De Budi Sutva Na linguagem Figurada Cristã Além da Pomba Também O unicórnio É símbolo Do logos Ou do espírito Criador Aqui Poderíamos Perguntar Por que o nascimento De um herói Sempre precisa Ocorrer Sob condições Tão especiais Seria Admissível Que ele Nascesse Em circunstâncias Habituais E pouco A pouco Se ergue-se Acima De seu Ambiente Simples E insignificante Talvez Talvez Com muitos Esforços E perigos De fato Este tema Não é Completamente Alheio Ao mito Do herói Mas Geralmente A história De sua origem É miraculosa As situações Estranhas Que acompanham O nascimento E a concepção De um herói Simplesmente Fazem parte De seu mito Qual o motivo Destas histórias A resposta A esta Pergunta É O herói Não nasce Como um Simples Mortal Porque Seu Renascimento Representa Um renascimento A partir Da mãe Esposa Por isso O herói Tão Frequentemente Tem duas Mães Como Rek Mostrou Em numerosos Exemplos O herói Muitas Vezes É Enjeitado E Criado Por pais Adotivos Deste Modo Vem a Ter Duas Mães Um Bom Exemplo É a Relação De Hércules Com Hera Con Front Con Acima Na Hipopeia De Hayawata O Enouna Morre Depois Do Nascimento Do Filho E Buda Recebe Uma Mãe Adotiva Muitas Vezes A Mãe Adotiva É Um Animal Con Front Con Figura 94 Con Front Con Também Figura 3 A Louba De Rômulo E Remo Etc A Dupla Mãe Também Pode Ser Substituída Pelo Tema Do Duplo Nascimento Que Em Várias Religiões Tem Grande Importância No Cristianismo Como Vimos O Batismo Representa O Renascimento Assim O Homem Não Tem Apenas Um Nascimento Banal Mas Torna A Nascer De Modo Misterioso Participando Do Divino Desta Forma Todo Aquele Que Renasce Tornasse Um Herói Uma Espécie De Ser Semidivino Por Isso A Morte Redentora De Cristo Na Cruz É Considerada Um Batismo Um Renascimento Através Da Segunda Mãe Simbolizada Pela Árvore Da Morte Confronte Com Figura 71 e 72 Cristo Diz LC 12,50 Tenho De Receber Um Batismo E Como Me Angustio Até Que Se Compra Ele Considera Sua Morte Simbolicamente Como Renascimento Figura 93 A Geração De Buda Pelo Elefante Branco Relevo Gandhara Índia O Tema Das Duas Mães Indica A Ideia Do Duplo Nascimento Uma Das Mães É A Verdadeira Humana A Outra Porém É A Mãe Simbólica Caracterizada Como Divina Sobrenatural Ou Com Qualquer Outro Atributo Extraordinário Também Pode Ser Representada De Modo Tereomorfo Em Alguns Casos Ela Tem Traços Mais Humanos Trata Se Então De Projeções Da Ideia Arquetípica Sobre Determinadas Pessoas Do Ambiente O Que Geralmente Leva A Complicações Assim O Símbolo Do Renascimento Com Frequência É Projetado Sobre A Madrasta O Sobre Sobre Inconscientemente É Claro Assim Como A Sogra Muitas Vezes Tem Dificuldade Em Não Escolher O Gênero Mitologicamente Como Filho Amante As Variações Deste Tema São Infinitas Sobretudo Se Ao Coletivo Ao Mitológico Ainda Acrescentarmos O Fator Individual Quem Descende De Duas Mães É Um Herói O Primeiro Nascimento O Transforma Num Ser Humano O Segundo Num Semideus Imortal É Isto O Que Visam As Numerosas Alusões Da História Da Concepção Do Herói O Pai De Rai Al Ata Primeiro Vence A Mãe Sob O Símbolo Assustador Do Urso Depois Ele Mesmo Transformado Em Deus Concebe O Herói Através Da Lenda Da Origem Da Lua Nolcumis Indica A Rai Al Ata O Que Deve Fazer Como Herói Jogar Sua Mãe Lá Para Cima Pois Em Consequência Deste Ato Violento Ela Engravidará E Dará A Luz Uma Filha Segundo A Fantasia Egípcia Esta Mãe Rejuvenescida Estaria Destinada Como Filha Esposa Ao Deus Sol Ao Pai De Sua Mãe Para Autorreprocriação Veremos Abaixo O Que Rai Al Ata Faz Neste Sentido Já Vimos O Que Acontece Com Os Deuses Da Ásia Anterior Quando Morrem E Renascem Quanto A Pré-Existência De Cristo O Evangelho De João A Palavra De João Batista É Um Testemunho Excelente J O 1,30 Depois De Mim Virá Alguém Que É Antes De Mim Porque Era Primeiro Do Que Eu Também O Começo Do Evangelho É Significativo No Princípio Era O Verbo E O Verbo Estava Com Deus E O Verbo Era Deus No Princípio Estava Ele Com Deus Todas As Coisas Foram Feitas Por Ele E Sem Ele Nada Se Fez De Tudo Que Foi Feito Seguisse A Anunciação Da Luz De Certa Forma Um Nascer Do Sol Daquele Sol Místicos Que Era Antes E Será Depois No Batistério De Pisa Cristo É Representado Entregando Aos Homens A Árvore Da Vida Em Torno De Sua Cabeça Está A Roda Solar Sobre O Relevo Estão Inscritas As Palavras Entroitos Soles Como O Nascido Foi Seu Próprio Gerador A História De Sua Concepção É Tão Estranhamente Encoberta Por Acontecimentos Simbólicos Que Encobrem E Fazem Alusão Ao Mesmo Tempo Disto Faz Parte A Tão Extraordinária Afirmação Da Concepção Da Virgem Maria A Ideia De Uma Concepção Sobrenatural É Compreendida Como Fato Metafísico Mas Psicologicamente Ela Diz Que Um Conteúdo Do Inconsciente Filho Nasceu Sem A Participação Natural De Um Pai Humano Isto É O Consciente Confronte Com Figura 17 Ao Contrário Um Deus Seria O Gerador Do Filho E Além Disso O Filho Seria Idêntico Ao Pai O Que Em Linguagem Psicológica Quer Dizer Que Um Arquétipo Central A Imagem Divina Se Renovara Renascido E Se Encarnara De Modo Perceptível Ao Consciente A Mãe Corresponde A Anima Virginal Que Não Está Voltada Para O Mundo Exterior E Por Isso Não É Corrompida Por Ele Ela Está Voltada Para O Sol Interior A Imagem Divina Para O Arquétipo Da Totalidade Transcendental Quer Dizer Para O Si Mesmo Figura 94 A Vaca De Reiter Egito 11 Dinastia De Aciente Rai Rai Atta Passa Sua Infância Entre A Terra E A Água A Beira Do Grande Mar Nas Praias Do Jitigumei Junto A Cintilante Água Do Grande Mar Ficava O Iguan De Nolcumis Da Filha Da Lua Nolcumis Por Detrás Escura Erguia-se A Floresta Erguiam-se Os Negros E Lugobris Pinheiros Erguiam-se Os A Beitos Com Seus Kunz Clara Murmurava A Sua Frente A Água Murmurava A Clara E Ensolarada Água Murmurava A Cintilante Água Do Grande Mar Neste Ambiente Nolcumis O Criou Aqui Ela Lhe Ensinou As Primeiras Palavras E Lhe Contou As Primeiras Histórias E Os Ruídos Da Água E Da Floresta Nelas Se Miscuirão De Modo Que A Linguagem Dos Homens Mas Também Da Natureza A Porta Em Noites De Verão Sentava O Pequeno Rai Al Ata Ouvia O Sussurrar Dos Pinheiros O Marulhar Das Águas Ouvia Sons De Música Palavras De Magia Minivaua Diziam Os Pinheiros Mudvayalshka A Água Dizia Rai Al Ata Ouve Palavras Humanas Nos Ruídos Da Natureza Entende A Linguagem Da Natureza O Vento Diz O Aua O Grito Do Pato Selvage Mel Aua Vavataizei Chama-se O Pequeno Vagalume Que O Encanta Assim Assim Poeta Narra A Gradual Incorporação Da Natureza Externa No Mundo Do Subjetivo E A Contaminação Do Objeto Primário A Este Eram Destinadas As Palavras Balbuciantes Das Quais Vieram Os Primeiros Sons Com O Objeto Secundário A Natureza Esta Imperceptivelmente Vem Ocupar O Lugar Da Mãe Recebendo Aqueles Sons Pela Primeira Vez Ouvidos Da Mãe E Mais Ainda Aqueles Sentimentos Que Mais Tarde Redescobrimos Em Nós No Grande Amor Que Sentimos Pela Mãe Natureza A Posterior União Panteístico Filosófica Ou Estética Do Homem Civilizado E Sensível Com A Natureza Vista Em Retrospectiva É Uma Reunião Com A Mãe Que Foi Nosso Primeiro Objeto Com A Qual Um Dia De Fato Formamos Um Ser Único Ela Foi Nossa Primeira Vivência De Um Exterior E Ao Mesmo Tempo De Um Interior Do Mundo Interior Surgiu Uma Imagem Aparentemente Um Reflexo Da Esta Esta A Anima Que Personifica O Inconsciente Coletivo Não Admira Pois Que Na Linguagem Figurada De Um Filósofo Moderno Car Joel Vemos Reaparecer As Antigas Imagens Que Simbolizam A União Com A Mãe Mostrando A Confluência De Sujeito E Objeto No Inconsciente Joel Escreve O Seguinte Sobre A Vivência Primordial Figura 95 A Deusa Artil Com Um Urso Um Paralelo Romano De Ártemis Grupo Em Bronze Dedicado A Deusa Por Licinia Sabinila De Mure Perto De Berna Estou Deitado Na Praia Sintila Azul Mar Rebrilhante Nos Olhos Sonhadores Ao Longe Flutuam Áres Ondulantes E Avançando Espumando Excitando Adormentando As Ondas Se Quebram Na Praia Ou No Ouvido Não Sei Longe E Perto Se Confundem Fora E Dentro Se Interpenetram Perto Cada vez Mais Perto Mais Íntimo E Familiar Ressoa O Bater Das Vagas Ora Se Quebram Como Pulso Trovejante Em Minha Testa Ora Recobrem Minha Alma A Envolvem Atragão E Ao Mesmo Tempo Ela Nada Para O Largo Como Correnteza Azulada Sim O Mundo Fora E O Mundo Dentro São Uma Coisa Só Cintilar E Espumar Escorrer E E Rebombar Toda A Sinfonia De Estímulos Percebidos Ressoa Num Só Tom Todos Os Sentidos Se Unem Num Só Sentido Que Se Torna Uno Com O Sentimento O Mundo Se Dissipa Na Alma E A Alma Se Desalava No Mundo Nossa Pequena Vida Está Envolta Por Uma Torrente De Sono O Sono De Nosso Berço O Sono De Nossa Sepultura O Sono De Nossa Pátria Da Qual Partimos Pela Manhã E A Qual Retornamos A Noite Nossa Vida A Curta Peregrinação A Tensão Entre O Emergir Da Unidade Primitiva E O Nela Emergir Azul Ondeia O Mar O Infinito Em Cuja Imensidão Ainda Sonha A Medusa Daquela Vida Primeira Até A Qual Nosso Titubeante Pressentir Ainda Se Através De Eons Da Recordação Pois Toda Vivência Contém Uma Mudança E Uma Preservação Da Unidade Da Vida No Momento Em Que Elas Já Não Se Fundem Quando Aquele Que As Vivencia Ainda Cego E Gotejante Ergue A Cabeça Do Fundo Da Torrente Do Vivenciar Do Estado De Total Impregnação Com O Vivenciado No Momento Em Que A Unidade Vital Surpresa Esquiva De Si Própria Libera A Mudança A Mantém Diante De Si Como Uma Coisa Estranha Neste Instante De Aliamento As Unidades De Vivência Já Se Substancializaram Em Sujeito E Objeto Neste Momento Está Presente O Consciente Joel Descreve Aqui Numa Simbólica Inequivoca A Confluência De Sujeito E Objeto Como A Reunião De Mãe E Filho Os Símbolos Até Coincidem Com A Mitologia Em Certos Detalhes Assim O Tema Do Envolver E Do Tragar O Mar Que Traga O Sol E O Faz Renascer Já É Nosso Conhecido O Momento Da Tomada De Consciência Da Separação Entre Sujeito E Objeto É Um Nascimento É Como Se O Pensamento Filosófico Pende-se Inerte Nas Poucas Grandes Imagens Primárias Da Linguagem Humana Acima De Cuja Grandeza Simples Que A Tudo Transcende Nenhum Pensamento Realmente Se Eleva A Imagem Da Medusa Não Surgiu Por Mero Acaso Certa Vez Ao Explicar A Uma Paciente O Significado Materno Da Água Ela Experimentou Uma Sensação Muito Desagradável Diante Desta Abordagem Do Complexo Materno E Tmex Miscuern Disse Ela A Zeef E Tat Tadilifish Eu Me Arrepio Toda Como Se Eu Tocasse Uma Medusa O Bem-aventurado Estado De Sono Antes Do Nascimento E Depois Da Morte É Como Também Observa Joel Alguma Coisa Como Recordação Vaga Daquele Estado Ingênuo Da Primeira Infância Quando Nenhum Obstáculo Ainda Impedia O Tranquilo Fluir De Uma Vida Incipiente Para Onde A Nostalgia Intima Sempre De Novo Nos Atrai E De Onde A Vida Ativa Sempre De Novo Precisa Libertar-se Com Luta E Medo Para Não Ser Vitimada Pelo Estado De Sonolência Muito Antes De Joel Um Chefe Índio Disse A Mesma Coisa Com As Mesmas Palavras A Um Dos Sempre Ativos Homens Brancos Oh Meu Irmão Jamais Conhecerás Aventura De Nada Pensar E Nada Fazer Isto Depois Do Sono É A Maior Felicidade Assim Éramos Antes De Nascer Assim Seremos Depois Da Morte O Destino Futuro De Raya Al Atta Nos Mostrará Como As Impressões De Sua Infância Foram Importantes Para A Escolha De Sua Esposa O Primeiro Ato De Raya Al Atta Foi Abater Um Corso Com Sua Flecha Morto Jaze A Ele Na Floresta Junto Ao Val Que Cruza O Rio Os Atos De Raya Al Atta São Bem Característicos O Que Ele Mata Geralmente Jaze Na Água Ou Junto A Ela Mais Frequentemente Metade Na Água Metade Em Terra As Aventuras Futuras Explicarão A Razão Disto Também O Corso Não Foi Um Animal Comum E Sim Mágico Um Animal Com Um Duplo Sentido Inconsciente Simbólico Raya Al Atta Fez Luvas E Mocassinos Sapatos Do Couro Do Animal As Luvas Lhe Davam Tanta Força Nos Braços Que Ele Conseguia Reduzir Rochas A Pó E Os Mocassinos Tinham O Poder Botas De Sete Léguas Pelo Fato De Cobrir Se Com A Pele Do Corso Ele Se Transformou Numa Espécie De Gigante O Animal Abatido No Val Era Portanto Um Animal Médico Um Mágico Transformado Ou Um Ser Demoníaco É Um Símbolo Que Se Refere As Forças Animais Ou Demais Forças Do Inconsciente Por Isso O Animal É Abatido No Val Na Passagem No Limite Entre Consciente E Inconsciente O Animal É Um Representante Do Inconsciente Que Como Matriz Do Consciente Tem Significado Materno Por 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 A Mãe Confronte Com Acima Também É Representada Pelo Urso Todos Os Animais Fazem Parte Da Grande Mãe E Cada Animal De Caça Abatido Representa Uma Agressão A Mãe Como Aos Olhos De Toda Criança A Mãe É Muito Grande Também A Avó Grossmutter Grande Mãe Arquetípica A Matar Natura Tem O Atributo Da Grandeza Aquele Que Consegue Abater O Animal Mágico O Representante Simbólico Da Mãe Animal Adquire Um Pouco De Sua Força Gigantesca Para Dar Expressão A Este Fato O Herói Se Veste Com A Pele Do Animal E Assim Possibilita Uma Espécie De Ressurreição Do Animal Mágico Nos Sacrifícios Humanos Mexicanos Bandidos Representavam Os Deuses Abatiam Se Os Bandidos Tiravam Se Suas Peles E A Seguir Os Sacerdotes Se Cobriam Com Estas Sangrentas Capas Para Simbolizar A Ressurreição Ou Renovação Dos Deuses Com Seu Primeiro Corço Hayawata Abateu Também O Representante Simbólico Do Inconsciente Sua Própria Pertiça Peixo Místic Na Natureza Animal Daí Provem Sua Grande Força Agora Ele Parte Para A Grande Luta Com Mad Jakiwas O Pai Para Vingar Sua Mãe Enouna Confronte Com A Luta De Gil De Gilgamesh Com Gigante Chumbaba Nesta Luta O Pai Também Pode Estar Representado Por Algum Animal Mágico Que Deve Ser Vencido Os Animais Mágicos Tem Aqui O Aspecto De Pai Que Também Pode Aparecer Como Gigante Ou Feiticeiro Ou Tirano Sob Outras Condições Os Animais Também Podem Ser Interpretados Como A Mãe Como Aquela Mata Saeva Cupidinum Ou A Isis Que Gentilmente Coloca Uma Cobra No Caminho Do Esposo A Terrível Mãe Que Destrói E Devora Representando Assim A Própria Morte Lembro O Caso Da Mãe Que Levada De Amor E Devoção Exessivos Pelos Filhos Prendeus Junto A Si Na Época Do Climatério Ela Caiu Numa Psicose Depressiva Com Delirios Nos Quais Ela Se Sentia Como Animal Sobretudo Lobo E Porco E Se Comportava De Acordo Andava De Quatro Uivava Como Um Lobo E Grunha Como Um Porco Na Psicose Ela Mesma Se Transformava No Símbolo Da Mãe Que Tudo Devora Mas A Referência Aos Pais Só É Em Si Uma Maneira De Falar Na Realidade Este Drama Acontece Numa Psique Individual Na Qual Os Pais Não São Eles Mesmos Mas Apenas As Suas Imagens Aquelas Ideias Que Se Originarão Do Encontro Da Personalidade Dos Pais Com A Disposição Individual Do Filho Estas Imagens São Animadas E Variadas Em Todos Os Sentidos Por Uma Força Motriz Que Também Faz Parte Do Indivíduo Ela Provem Da Esfera De Seus Instintos E Manifesta Se Na Forma Da Instintividade Este Dinamismo Nos Sonhos É Representado Por Símbolos Tereomorfos Todos Os Leões Touros Cães E Cobras Que Animam Nossos Sonhos Representam Uma Libido Indiferenciada Ainda Não Domesticada Que Ao Mesmo Tempo Constitui Uma Parte Da Personalidade Humana E Por Isso Pode Ser Chamada De Alma Antropoide Como A Energia Também A Libido Não Aparece Diretamente Mas Só Em Forma De Uma Força De Um Determinado Estado Energético De Alguma Coisa Por Exemplo Corpos Em Movimento Tensão Química Ou Elétrica Et Et Cetera Assim Também A Libido Está Ligada A Determinadas Formas Ou Estados Ela Aparece Como Intensidade De Impulsos Afetos Atividades Et Et Cetera Como Estes Fenômenos Nunca São Impessoais Eles Se Manifestam Como Partes Da Personalidade O Mesmo Raciocínio Vale Para A Teoria Dos Complexos Também Estes Se Comportam Como Partes Da Personalidade Esta Alma Antropoide Que Não Se Acomoda As Formas De Cultura Racionais Ou Só Muito A Contragosto E Insuficientemente E Se Oponho A Máximo Possível Ao Desenvolvimento Cultural É Como Se Sua Libido Sempre Suspirasse Pelo Regresso Ao Estado Primitivo Inconsciente De Selvageria Indomada O Caminho De Volta A Regressão Leva A Infância E Por Fim Quase Até O Ventre Materno A Intensidade Desta Saudade Regressiva Tão Brilhantemente Representada Pela Figura De Enquido Na Epopeia De Gilgamesh Cresce Até Tornar-se Intolerável Quando O Processo De Adaptação Se Defronta Com Exigências Maiores Isto Pode Acontecer Por Razões Exógenas Ou Endógenas Neste Caso Isto É Quando A Exigência Vem De Dentro A Maior Dificuldade Não Está Em Circunstâncias Externas Adversas Mas Num Aumento Das Exigências Subjetivas Que Ao Que Parece Intensificam Se Com O Correr Dos Anos E Na Maior Manifestação Da Personalidade Interior Até Então Talvez Oculta A Verdadeira Personalidade A Fonte Desta Modificação Parece Ser A Alma Antropoide Toda Regressão Visa E Termina Nesta Alma Ela Já Se Manifesta Ao Menos Indiretamente Diante Da Menor Hesitação No Sim Ao Processo De Adaptação Para Não Falar Dos Casos Que Fogem Totalmente As Exigências Do Mundo Exterior Num Seguro Pressentimento Desta Situação Tanto A Moral Religiosa Quanto A Moral Convencional E Last But Not List Até A Teoria De Freud Desvalorizam A Regressão E Seu Aparente Alvo O Retorno Ao Infantilismo A Assim Chamada Sexualidade Infantil Ao Incesto E A Fantasia Do Ventre Materno Aqui A Razão Deve Deter-se Pois Como Se Poderia Retroceder Além Do Útero Materno O Concretismo Aqui Esbarra Num Muro Mais A A Condenação Moral Abate-se Sobre A Tendência De Regressão E Tenta Por Todos Os Meios De Desvalorização Evitar O Retorno Sacrílego A Mãe Quando A Orientação Biológica Da Psicologia De Freud Ainda Vem Prestar Auxílio Involuntário Tudo O Que Ultrapassa A Esfera Do Consciente Pessoal Facilmente Permanece Inconsciente E Por Isso Aparece De Forma Projetada Isto É A Tão Combatida Alma Semi Animal Com Seu Desejo Regressivo É Atribuída A Mãe A Defesa Contra Ela Ao Pai Mas A Projeção Nunca É Um Meio De Cura Ela Impede Aparentemente E Em Contrapartida Produz Uma Neurose Que Por Sua Vez Permite A Fuga Para A Doença Com Isto O Diabo Foi Exorcizado Por Beuzebu Mas A Terapia Precisa Apoiar A Regressão Até Que Esta Alcance O Estado Pré Natal Pois Deve Se Levar Em Conta Aqui Que A Mãe Na Realidade É Uma Imago Uma Simples Figura Psíquica Que Possui Conteúdos Inconscientes Muito Importantes Embora Variados A Mãe Como Primeira Encarnação Do Arquétipo Anima Até Personifica Todo O Inconsciente Por Isso A Regressão Só Aparentemente Leva De Volta A Mãe Esta Em Verdade É A Porta Que Se A A O Inconsciente Para O Reino Das Mães Quem Entra Por Esta Porta Submete Toda A Personalidade Consciente De Seu Eu A Influência Dominadora Do Inconsciente Ou Se Tiver A Sensação De Ter Entrado Por Engano Ou Que Alguém Lhe Causar O Contratempo De Empurrá-lo Para Dentro Ele Se Defenderá Desesperadamente Sem Que Sua Resistência Lhe Traga Vantagens Pois A Regressão Se Não For Dificultada Não Estaciona Na Mãe Mas Regride Para Além Desta Até Um Assim Chamado Eterno Feminino Pré-natal Ao Mundo Primitivo Das Possibilidades Arquetípicas Onde Envolta Por Visões De Infinitas Criaturas A Divina Criança Dorme Procurando O Despertar De Sua Consciência Este Filho É O Germe Do Todo Que O Caracteriza Através Dos Símbolos Que Lhe São Próprios Quando Jonas Foi Engolido Pela Baleia Ele Não Estava Simplesmente Preso No Ventre Do Monstro Mas Como Diz Paracelso Viu Ali Enormes Mistérios Esta Ideia Provavelmente Provem Do Pirquê De Rabi Ele Ezer Onde Se Lê Jonas Ingressou Em Sua Boca Do Peixe Como Um Homem Que Entra Numa Ampla Sinagoga E Para Os Dois Olhos Do Peixe Eram Como Duas Clarabóias Que Traziam Luz Para Jonas Rabimeir Disse Uma Pérola Estava Suspensa Nas Vísceras Do Peixe Que Trazia Luz A Jonas Como Como Sol Ao Meio Dia E Lhe Permitia Ver Tudo Que Havia No Mar E No Abismo Etc Nas Trevas Do Inconsciente Está Escondido Um Tesouro Justamente A Preciosidade Dificilmente Alcançada Que Em Nosso Texto Como Em Muitas Outras Ocasiões É Caracterizada Como Pérola Ou Como Mistério Em Paracelso O Que Significa Um Fascinosum Par Exalas Estas Possibilidades De Uma Vida E De Um Caminhar Espirituais Ou Simbólicos Constituem O Alvo Final Mais Inconsciente Da Regressão Para Que A Libido Em Regressão Não Fique Presa Na Materialidade Materna Na Mãe Corporal Os Símbolos Acodem Como Expressão Ponte E Indicação O Dilema Por Certo Nunca Foi Formulado Mais Claramente Do Que No Diálogo De Nicodemos De Um Lado A Impossibilidade De Penetrar No Ventre Materno De Outro Lado O Renascimento A Partir De Água E Espírito O O Herói É Herói Porque Em Qualquer Dificuldade Da Vida Vê A Resistência Contra A Meta Proibida E Luta Contra Esta Resistência Com Toda A Nostalgia Que Aspira Pela Preciosidade Difícil Ou Inalcançável Uma Nostalgia Que Paralisa E Mata O Homem Comum O Pai De Hayawata É Mad Jakuas O Vento Oeste A Luta Portanto É Travada No Ocidente De Lá Veio A Vida Fecundação De Uenona De Lá Também Veio A Morte De Uenona Hayawata Portanto Trava A Luta Típica Do Herói Pelo Renascimento No Mar Ocidental A Luta É Travada Com O Pai Que Significa O Obstáculo No Caminho Para O Alvo Em Outros Casos A Luta No Ocidente Consiste Numa Subjugação Da Mãe Devoradora Como Vimos Os Dois Pais Representam Perigo Iminente O Pai Porque Aparentemente Torna Impossível A Regressão E A Mãe Porque Absorve E Guarda Consigo A Libido Em Regressão O Que Representa A Morte Para Aquele Que Procura Renascimento Mad Mad Majahkiwaz Que Outrora Também Adquirir A Natureza Divina Vencendo O Urso Materno Agora É Vencido Pelo Próprio Filho Em Retirada Bateu Mad Majahkiwaz Correndo Pelas Montanhas Rumo Ao Oeste Tropeçando Montanhas Abaixo Rumo Ao Oeste Por Três Dias Se Retirou Lutando Sempre Perseguido Por Hayawati Para as portas do vento oeste, para os portais do pôr do sol, para as bordas mais remotas da terra, onde nos espaços vazios o sol desce, como um flamingo cai em seu ninho, ao romper da noite. Os três dias são uma forma estereotipada da permanência na prisão do mar noturno, de 21 a 24 de dezembro, também Cristo permaneceu três dias nos infernos. Nesta luta no ocidente o herói sempre conquista a preciosidade dificilmente alcançável, neste caso o pai precisa fazer uma grande concessão ao filho, confere-lhe natureza divina, a mesma natureza de vento cuja imaterialidade, e só ela, protegeu Madjaquiuas contra a morte. Diz ele ao filho, dividirei meu reino contigo. Senhor serás do Aravante. Do vento noroeste, que o Aiden? Do vento pátrio, o que o Aiden? O fato de Hayaoata tornar-se senhor do vento pátrio tem seu paralelo exato na epopeia de Gilgamesh, quando este recebe do velho sábio Utnapistim, que mora no ocidente, a erva mágica que o conduz são e salvo de volta à pátria, atravessando o mar, com fronte com figura 45, mas chegando em casa, a erva lhe é novamente roubada por uma serpente. Como prêmio pela vitória Hayaoata recebe um corpo pneumático, um corpo de vento ou suta ao bode inatingível à corrupção. Ao voltar para casa, Hayaoata para num hábil fazedor de setas que tem uma linda filha, e deu-lhe o nome do rio, o nome da cachoeira lhe deu, Minihaha, água sorridente. Quando criança, Hayaoata sonhava sentindo os ruídos da água e do vento penetrarem em seus ouvidos e reconhecia a voz da mãe nos sons da natureza. Minihaha, diziam os sussurrantes pinheiros à beira do grande mar. E através do sussurro do vento e do murmúrio da água ele reencontra antigos sonhos de menino em sua eleita, em Minihaha, a sorridente água. Também o herói, e sobretudo ele, reencontra a mãe na mulher, para tornar a ser criança e assim conquistar a imortalidade. O arquétipo do feminino, a anima, aparece primeiro na figura da mãe e depois se transfere desta para a amada. A atividade do pai como hábil fazedor de setas o revela como participante do drama inconsciente, isto é, como o pai do herói, assim como a amada é a mãe. No pai aparece pela primeira vez o arquétipo do ancião, sábio, uma personificação do sentido e do espírito, também aqui com significado criador. O pai do herói frequentemente é um talentoso carpinteiro ou outro artífice. Segundo uma lenda árabe, Taré, pai de Abrão, teria sido um hábil marceneiro que de qualquer pedaço de pau talhava flechas, isto é, um gerador de excelentes filhos, na linguagem árabe. Além disso ele fazia ídolos. Tvastar, o pai de Egne, é o forjador do mundo, um ferreiro e carpinteiro, inventor da técnica de produzir o fogo. José, pai de Cristo, era carpinteiro, assim como Cíneras, pai de Adonis, ele teria inventado o martelo, a alavanca, a construção de telhados e a exploração de minas. Também o pai do multiforme Hermes é um carpinteiro e escultor engenhoso, Hefesto, ao lado de Zeus. Na lenda o pai do herói humildemente é o tradicional rachador de lenha. No Rigveda o forjador do mundo talha o mundo a partir de uma árvore. O sogro de Hayawata é um fazedor de flechas, o que significa que o atributo mitológico que geralmente caracteriza o pai do herói, aqui foi transferido para o sogro. Isto corresponde ao fato psicológico de que a anima sempre tem uma relação de filha com o sábio ancião. Não é raro o sogro substituir o pai verdadeiro numa conotação peculiar. No fundo disto está então a mencionada relação arquetípica. Finalmente, em certas ocasiões o próprio herói apresenta os atributos puternos, quando sua identidade com o pai se manifesta. O herói representa o eu inconsciente do homem, e este se revela empiricamente como a soma e o conteúdo de todos os arquétipos, incluindo também o tipo do pai e o do sábio ancião. Neste sentido o herói é seu próprio pai e se gera a si mesmo. Em Mani encontramos esta união de temas. Ele realiza seus grandes feitos como líder religioso, durante anos oculta-se numa caverna, morre, é esfolado, empalhado e enforcado, paralelamente ele é artista e tem um pé deformado. Uma fusão de temas semelhante é encontrada em Willend o Ferreiro. Voltando para casa, Rayoata não conta a velha Nocumes o que viu na casa do velho fazedor de flechas, também não toma qualquer iniciativa para conquistar Minihaha. E agora acontece alguma coisa que, se não estivesse escrita numa epopeia de índios, poderia ser esperada antes na anamnese de uma neurose, Rayoata introverte sua libido, quer dizer, cai numa resistência extrema contra o desenrolar natural dos acontecimentos. Ele constrói uma cabana na floresta para ali jejuar e ter sonhos e visões. Durante os primeiros três dias caminha pela floresta, como na primeira juventude, e observa todas as plantas e animais, mestre da vida. Exclamou ele em desalento, devem nossas vidas depender de coisas tais. A pergunta se a vida deve depender destas coisas é muito estranha. É como se Rayoata achasse insuportável que a vida provenha destas coisas, da natureza em geral. Subitamente a natureza parece ter adquirido um significado estranho. Este fenômeno só pode ser explicado pelo fato de uma grande parte da libido, até então inconsciente, ter sido subitamente transferida para a natureza ou dela retirada. Ocorreu alguma transformação decisiva do sentimento geral, que parece consistir numa regressão da libido de Rayoata. Sem ter feito coisa alguma, ele volta ao lar, a Nocumes, mas também ali não se acomoda, pois Minihara está em seu caminho. Ele se afasta ainda mais, volta à primeira juventude, de cujos sons Minihara o faz recordar-se intensamente, quando ouvia a voz da mãe na voz da natureza. Nesta reanimação das lembranças da natureza reconhecemos um renascer das primeiras e mais fortes impressões da natureza, sobrepujadas apenas pelas impressões ainda mais fortes que a criança recebe da mãe. O brilho de seu sentimento é transferido para os objetos do mundo infantil, dos quais mais tarde emanam aqueles sentimentos e quentados próprios às primeiras recordações da infância. Mas Rayoata torna a abrigar-se assim no seio da natureza, e é como um novo despertar das relações com a mãe e com aquilo que é mais antigo que a mãe. Por isso se espera que ele despontará novamente renascido de alguma forma. Antes de voltar a esta nova criação decorrente da introversão, devemos ocupar-nos de um segundo o significado na questão acima, se a vida deve depender destas coisas. A vida também pode depender destas coisas simplesmente porque sem elas morreríamos de fome. Neste caso deveríamos concluir que o herói de repente se preocupa com o problema da alimentação. A questão da alimentação é cabível, uma vez que a regressão à mãe necessariamente traz à memória a alma matar, a mãe como fonte de nutrição. O incesto não é o único aspecto característico da regressão, mas também a fome, que faz a criança procurar a mãe. Quem desiste do trabalho de adaptação e regrede ao seio da família, em última análise da mãe, espera ser ali não só aquecido e amado, mas também alimentado. Se a regressão tiver caráter infantil, ela visa incesto e alimentação, embora sem confessar esta intenção. Mas quando a regressão só é aparente, na realidade uma introversão dirigida da libido, então esta relação endogâmica, que de qualquer maneira é proibida pelo tabu do incesto, é evitada, e a reivindicação de ser alimentado é substituída por jejum voluntário, como no caso de Hayawata. Por uma tal atitude a libido é obrigada a desviar-se para um símbolo ou um equivalente simbólico da alma matar, para o inconsciente coletivo. Solidão e jejum são por isto os mais antigos meios conhecidos para apoiar a meditação que deverá permitir acesso ao inconsciente. No quarto dia de seu jejum o herói deixa de ocupar-se com a natureza, está estendido em seu catre, exausto, os olhos semicerrados, profundamente mergulhado em seus sonhos, a imagem da introversão máxima. Já vimos que em três estados a vida exterior e a realidade externa são substituídas por vivências interiores. Hayawata tem uma visão, e viu um jovem aproximar-se, vestindo traje verde e amarelo, vindo através do crepúsculo purpúreo, através do esplendor do pôr do sol, plumas verdes singiam sua fronte, e seu cabelo era macio e dourado. Este estranho personagem apresenta-se a Hayawata do seguinte modo, do mestre da vida descendo, eu, o amigo do homem, Mandamin, venho te avisar e instruir como, com esforço e trabalho, alcançarás aquilo porque rezaste. Ergue-te de teu leito de galhos, ergue-te, ó jovem, e luta comigo. Mandamin é o milho. Um deus comestível surge da introversão de Hayawata. Sua fome em sentido duplo, sua nostalgia pela mãe que alimenta, chama do inconsciente um outro herói, um deus comível, o milho, o filho da mãe terra. O paralelo cristão está claro. É desnecessário supor aqui uma influência cristã, pois Jafrei Bernardino de Serragan, no início do século XVI, descreve a Eucaristia de Huitzilopochtli entre os antigos mexicanos. Este deus também era ingerido, ritualmente. Mas Mandamin, o amigo do homem, o desafia para a luta, que se trava ao entardecer. No rubor do pôr do sol, quer dizer, no ocidente, inicia-se a luta mítica com o deus que saiu do inconsciente como um reflexo transformado do consciente introvertido. Como deus ou homem-deus, ele é um modelo do destino heroico de Hayawata, isto é, este tem em si não só a possibilidade, mas também a necessidade de encontrar o seu demônio. Buscando realizar este objetivo, ele vence os pais, isto é, a fixação em ligações infantis. A relação mais profunda é com a mãe. Vencendo-a, conseguindo acesso ao equivalente simbólico desta, ele pode renascer sob nova forma. Na ligação com sua origem materna se encerra toda a força que capacita o herói para o extraordinário, seu verdadeiro gênio, que ele liberta das amarras do inconsciente por sua coragem e liberdade. Assim aparece o deus dentro dele. O mistério da mãe é força criadora divina que aqui se manifesta como o deus Milho Manudamin, confronte com figura 16. Este conceito se confirma numa saga dos Hiroqueses, os quais invocam, o Milho, com o nome de Avelha, em alusão a um mito segundo o qual ele proveio do sangue de uma velha mulher assassinada por seus filhos desobedientes. Fraco de fome, Raio Atta ergueu-se de seu leito de galhos, da penumbra de seu oíguam para o rubor do sol poente saiu, e lutou com Manudamin, a seu contato sentiu nova coragem pulsando em seu cérebro e peito, sentiu nova vida, esperança e vigor correr através de cada nervo e fibra. A luta com o deus Milho ao pôr do sol dá novas forças a Raio Atta, e assim deve ser, pois a luta contra a força paralisante do inconsciente dá forças criadoras ao homem. Pois é esta a fonte de toda a criação, mas é necessário coragem heróica para lutar contra estas potências e arrancar-lhes a preciosidade dificilmente alcançável. Quem o conseguir, no entanto, conseguiu o melhor. Raio Atta luta consigo mesmo pela criação de si mesmo. A luta novamente dura os três dias míticos. No quarto dia, como profetizar a Manudamin, Raio Atta o vence e ele cai por terra morto. Conforme desejo anterior de Manudamin, Raio Atta cava sua sepultura na terra materna. Pouco depois nasce de sua sepultura, tero e fresco, o milho para alimento do homem, confronte com figura 96. Se Raio Atta não o tivesse vencido, Manudamin o teria matado, isto é, substituído, e Raio Atta se tornaria um malfeitor possesso. Figura 96 Divindade do milho Cerâmica Ximbote, Peru É estranho que não é Raio Atta que morre e renasce renovado, como seria de se esperar, mas sim a Divindade. Não é o homem que se transforma em Deus, mas o Deus se transforma no homem e através dele. É como se estivesse dormindo na mãe, no inconsciente de Raio Atta, e depois fosse acordado e combatido para que não sobrepujasse o homem e finalmente, passando pela morte e pelo renascimento, adquire-se no milho forma nova e benéfica para o homem. Inicialmente ele aparece portanto sob uma forma inimiga, como entidade violenta contra o qual o herói precisa lutar. Isto corresponde à violência da dinâmica inconsciente. Nesta o Deus se revela e nesta forma ele deve ser vencido. A luta tem seu correspondente na luta de Jacó com o anjo de Javé no Val do Jaboc. O surto de violência dos instintos é vivência divina quando o homem não sucumbe à força deles, não os segue cegamente, mas defende com sucesso sua condição humana contra o caráter animal da força divina. É terrível cair nas mãos do Deus vivo e quem está perto dele, está perto do fogo, e quem está longe dele, está longe do reino, pois Deus é um fogo devorador, e o Messias é um leão da tribo de Judá, filhote de leão, Judá. Voltaste da caçada, meu filho. Agacha-se e repousa, como o leão, o rei dos animais, quem irá despertá-lo. Também o diabo, como um leão que ruga, anda rondando. Estes conhecidos exemplos são suficientes para mostrar como este pensamento também é familiar na esfera judeu-cristã. No mistério de Mitra o herói luta com o touro, no trânsito os carrega o mesmo até a caverna, onde o mata. Desta morte nasce toda a fertilidade, sobretudo todo o alimento, confronte com figura 66. A caverna corresponde à sepultura. A mesma ideia está expressa no mistério cristão sob forma mais bonita, humana. A luta espiritual de Cristo no Getsemane, onde luta consigo mesmo para terminar a sua obra, depois o trânsitos, a via cruças, onde carrega o símbolo da mãe mortal e com isto carrega a si mesmo até a morte, da qual ressuscita depois de três dias. Todas estas imagens exprimem o mesmo pensamento básico, Cristo é um Deus comido na ceia. Sua morte transforma-o em pão e vinho, que consumimos como alimento místico. Não podemos deixar de mencionar aqui a conexão que existe entre Egne e o Bebeiro Soma, entre Dioniso e o vinho. Outro paralelo é a sanção estrangulando o leão e o ato seguinte em que as abelhas se instalam em sua carcaça, o que levou à conhecida charada, do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Também nos mistérios de Eleusis estas ideias parecem ter sido importantes, confronte com figura 6. Além de Deméter e Perséfone, Iaco era um dos principais deuses do culto de Eleusis, ele era o Pio e a Eternos, o Eternamente Jovem, que o vídeo invoca do seguinte modo, Eterna é, florescente mancebo a tua juventude e és visto como o mais belo no Alto Olimpo, sem cornos apareces com aspecto de uma donzela. No grande cortejo festivo de Eleusis a imagem de Iaco era levada na frente. Não é fácil dizer que Deus era Iaco, provavelmente um menino ou um filho recém-nascido, talvez comparável ao Teide Azetrusco, que tem o cognome de menino recém-desenterrado na lavoura, porque segundo a lenda ele teria surgido do soco aberto pelo camponês que conduzia o arado. Este quadro mostra claramente o tema de Mandamin. O arado tem conhecido o significado fálico, confronte com figura 34, o soco aberto por ele representa a mulher, por exemplo, entre os rindos. A psicologia desta imagem é um equivalente simbólico da cópula, o filho é o fruto comestível da lavoura. Entre os lexicógrafos ele se chama pequeno trecho em grego, o Daimon de Deméter. Foi identificado com Dioniso, sobretudo com o Dioniso Zagreu da Trácia, a quem se atribui a história de um destino de renascimento típico, era incitar aos titãs contra Zagreu que, assumindo várias formas, procurou fugir deles, até que finalmente o alcançaram quando se transformara em touro. Como tal o mataram e esquartejarão, jogando a seguir os pedaços num caldeirão fervente. Mas Zeus matou os titãs com seu raio e engoliu o coração ainda palpitante de Zagreu. Com este ato ele o fez renascer e Zagreu reapareceu como Iaco. No cortejo festivo de Eleusis era levada a joeira de trigo, com fronte com figura 6, o berço de Iaco, palavra em grego, mysticavanus iaxi. Segundo a lenda órfica Iaco foi criado junto a Perséfone, onde acordou na palavra em grego, depois de dormir 3 anos. O dia 20 de Boedrumion, o mês Boedrumion vai aproximadamente do dia 5 de setembro a 5 de outubro, chamava-se Iaco em Honra do Herói. Na noite deste dia era celebrada a grande festa das tochas à beira-mar, quando se representavam a procura e a lamentação de Deméter. O papel de Deméter que, sem comer e sem beber, era pelo mundo todo à procura da filha na epopeia Índia é assumido por Hayawata. Ele se dirige a todas as criaturas, sem obter resposta. Assim como Deméter só obtém notícias da filha junto a deusa Lunar Eccati, Hayawata encontra o que procurava, manda-me, só na mais profunda introversão, descida para a noite, até as mães. O bispo Astério, cerca de 390, relata o seguinte sobre o conteúdo dos mistérios, porventura não acontecem ali, em Eleusis, a sombre a descida, Catabazion, e o encontro solene entre o hierofante e a sacerdotisa, entre ele e ela só, não são apagadas as tochas e a incontável multidão não considera como bênção sua aquilo que na escuridão é consumado pelos dois. Isto indubitavelmente indica uma cerimônia de hierógamo celebrada subterraneamente. A sacerdotisa de Deméter parece ser a representante da deusa da Terra, por assim dizer do soco do arado. A descida para o interior da Terra é simbólica de ventre materno e era muito difundida como culto em cavernas. Plutarco conta que os magos sacrificaram Arimã e trecho em grego, num sítio onde não havia sol. Luciano faz o mago Mitrobarzanes descer às profundezas e pequeno trecho em grego, lugar pantanoso, ermo. Segundo o testemunho de Moses von Koren, na Armênia veneravam-se irmão Fogo e irmã Fonte numa caverna. Juliano conta uma pequeno trecho em grego, da lenda de Hates, de onde Sibeli torna Aissar seu filho amante. A gruta em que Cristo nasceu em Belém, Casa do Pão, teria sido uma caverna, Spelayum, de Hates. Outra simbólica das eleucíneas liga-se à celebração do hierógamo, são as caixas místicas, confronte com figura 97, que, segundo o testemunho de Clemente de Alexandria, teriam contido bolos, dádivas de sal e frutas. Mas o sintema, confissão, do iniciado nos mistérios relatado por Clemente indica ainda mais, eu jejuei, eu bebi o Kikion, eu tomei da caixa e depois de ter trabalhado eu o repus no cesto, e do cesto na caixa. Dittery canaliza mais de perto o que havia na caixa. O trabalhar referisse a uma atividade fálica que o iniciado precisava realizar. De fato existem ilustrações do cesto fálico em que se vê um falo cercado de frutas. No assim chamado vaso sepulcral de Lovatelli, cujos relevos são considerados como cerimônias de Eleusis, um iniciado acariciar a serpente enroscada em Deméter. O ato de acariciar o animal temido indica uma repressão cultual do incesto. Segundo o testemunho de Clemente de Alexandria, a arca mística continha uma serpente. Esta serpente indica o perigo do movimento regressivo da libido. Prud menciona que nas arretofórias jogavam-se bolos em forma de falos no abismo durante os festejos das tesmofórias, a cerimônia visava a benção das crianças e da colheita. A serpente também tinha papel importante nas consagrações sob o curioso título pequeno trecho em grego, o Deus através do seio. Clemente observa que o símbolo dos mistérios de Sabazil seria, trecho em grego, O Deus através do seio, esta é uma cobra puxada através do seio do iniciado. Arnobil conta, uma serpente dourada é introduzida nas vestes do consagrado e embaixo é novamente puxada para fora. No hino órfico 52 invoca-se Baxcheus, palavras em grego e, o que indica que o Deus penetra no homem como que pelas partes genitais femininas. O hierofante anunciava no mistério de Eleusis palavras em grego, A sublime deu à luz um menino, brimo a brimos. Este evangelho natalino nasceu-vos hoje um filho é ilustrado pelo relato de que os atenienses mostram em segredo Aqueles que participam da epopteia, solenidade, o grande e magnífico e mais perfeito segredo epótico, uma espiga ceifada. Figura 97 Caixa e Serpente Moeda de Prata, de Efeso, chamada Quistoforos, de Quatro Dracmas, 57 a.C. O paralelo ao tema da morte e ressurreição é o da perda e reencontro. Também aparece em forma cultual exatamente no mesmo momento, nos festejos da primavera semelhantes a hierógamos, onde a imagem divina era escondida e reencontrada. É uma tradição extracanônica que Moisés teria abandonado a casa paterna aos 12 anos, para ir ensinar os homens. Também Cristo se afasta dos pais e eles o reencontram como pregador de sabedoria. Assim como na lenda malmetana Moisés e Josué perdem o peixe e em seu lugar aparece o sábio Shida, também o Deus dos grãos, perdido e julgado morto, reaparece sobre a terra com nova juventude. Através destes relatos compreendemos como os mistérios de Eleusis eram confortadores para as esperanças de eternidade do iniciado. Um epitáfio de Eleusis diz, realmente, um belo mistério anunciam os bem-aventurados deuses. Aos mortais não é maldição, mas uma benção à morte. O mesmo diz o hino a Deméter sobre os mistérios, bem-aventurados aqueles dentre os homens terrestres que os contemplarão. Mas quem não participa dos atos sagrados, sorte diversa terá também nas escuras névoas da morte. Num hino sagrado de Samuel Prezverk, do século XIX, encontras-e a mesma simbólica. A coisa é Tua, Senhor Jesus Cristo. A coisa em que estamos. E porque a coisa é Tua. Não pode perecer. Porém, o grão de trigo, fértil. Antes de crescer, para a luz. No seio da terra deve morrer. Antes, desfazer-se do próprio ser. Subiste, Jesus, nosso Senhor. Aos céus com sofrimento. E a todos aqueles quem Te creiam. Conduzes pelo mesmo caminho. Leva-nos, pois, neste momento. A partilhar do reino e do sofrimento. Pelo portal de Tua morte nos conduz. Com a coisa Tua para a luz. Figura 98 Sexto de Ísis com serpente. Altar de mármore do templo de Ísis erigido por Calígula em Roma. Firmicus relata, do mistério de Hátis. Em determinada noite deita-se a imagem do Deus de costas sobre uma maca e procedisse a lamentações rítmicas. E depois de se entregarem o suficiente ao simulado lamento fúnebre, introduz-se uma luz. A seguir o sacerdote ungiu o pescoço de todos os que chorarão e murmura lentamente o seguinte. Tende coragem, ó iniciados, pois como o Deus está salvo, também virá do sofrimento a bem-aventurança para vós. Estes paralelos mostram quão pouco há de humano pessoal na imagem de Cristo, e quanto de mito geral. O herói é um homem extraordinário no qual habita um da palavra em grego, e é este que o transforma em herói. É esta a razão por que as informações sobre o herói geralmente são tão pouco pessoais e tão frequentemente típicas e impessoais. Cristo é um ser divino, como dizem as primeiras interpretações cristas. Em muitas partes da Terra e sob diversas formas e aspectos o herói salvador aparece como fruto da penetração da libido na profundidade matéria. As sagrações baquianas representadas no relevo da Vila Farnesina contém uma cena em que um iniciado, coberto com o manto puxado por sobre a cabeça, é levado a sileno, que tem nas mãos o palavra em grego coberto por um pano. A cobertura da cabeça significa invisibilidade, isto é, morte. Entre os nandes da África Oriental os recém-circuncidados, os iniciados, durante algum tempo usam estranhos bonés cônicos de capim, que chegam até o chão, ocultando-os por completo. Os circuncidados tornarão-se invisíveis espíritos. O véu das freiras tem o mesmo sentido. O iniciado morre figuradamente como o grão de trigo, torna a brotar e crescer e chega à joeira de trigo. Proclo conta que os iniciados eram enterrados até o pescoço. A igreja de certo modo é um sepulcro de heróis, catacombas. O crente desce ao túmulo para ressuscitar com o herói. Dificilmente podemos duvidar de que o sentido básico da igreja seja o do ventre materno. A interpretação tântrica considera o interior do templo como o interior do corpo e o palavra em grego é chamado de garbagriha, de lugar de germinação ou útero. Neste sentido o mais claro exemplo é certamente a veneração do santo sepulcro, como o sepulcro na igreja de Santo Estevão, em Bolonha, com fronte com figura 99. A própria igreja, uma construção redonda poligonal, consiste de restos de um templo de Isis. No interior encontra-se uns pela e um artificial, um assim chamado santo sepulcro, ao qual se chega por uma porta minúscula. A adoração num taus pela e um não poderá deixar de identificar o adorador com o morto e ressuscitado, isto é, renascido. As cavernas neolíticas de Raul Safline, em Malta, parecem ter servido para iniciações semelhantes. Um ossário etrusco no Museu Arqueológico de Florença é ao mesmo tempo a estátua de Matuta, confronte com figura 100, a Deusa da Morte, a figura da Deusa da Morte é oca por dentro para receber as cinzas. A figura 100 mostra que Matuta é a mãe. Seu assento está ornamentado com esfinges, como compete a Mãe da Morte, confronte com o mito de Édipo. Entre os demais atos de Hayoata só poucos nos interessam. Entre estes, o oitavo cântico contém a luta com Micinama, o deus dos peixes, e merece ser citado por ser uma luta típica de herói solar. Micinama é um peixe monstro que mora no fundo das águas. Desafiado por Hayoata para a luta, ele engoliu herói juntamente com sua canoa. Em sua ira projetou-se para cima. Lampejante pulou para a luz do sol. Abriu suas grandes mandíbulas e engoliu. Ambos, Canoa e Hayoata. Para dentro da escura caverna. Mergulhou Hayoata de ponta cabeça. Como uma tora em negro rio. Dispara e sabmar de corrente abaixo. Encontrou-se em total escuridão. E tatiou a seu redor, em desvalida consternação, até perceber o bater de um coração enorme, palpitando nesta total escuridão. E golpeou em sua raiva. Com seu punho, o coração de Nama. Sentiu o poderoso rei dos peixes. Tremer em cada nervo e fibra. Em cruz então Hayoata. Amarrou sua canoa por segurança. Antes que, em meio ao confuso turbilhão. Das mandíbulas de Nama. Fosse despejado e sucumbisse. Figura 99 O Santo Sepulcro, na igreja de Santo Estevam, Bolonha. É o mito dos heróis disseminado, por assim dizer, pelo mundo todo. Ele anda de barco, luta contra o monstro marinho, é engolido, apoia-se protegendo-se do perigo de ser triturado ou esmagado, motivo de bater ou fincar o pé, chegando no interior do dragão baleia procura o órgão mais vital, corta-o ou o destrói de outro modo. Muitas vezes o monstro morre porque o herói secretamente acende fogo dentro dele. Nas entranhas do monstro ele em segredo produz a vida, o sol nascente. Assim o peixe é morto, flutua até a terra firme onde, com o auxílio de um pássaro, o herói retorna à luz do dia. O pássaro aqui, de um lado, poderia significar o novo nascer do sol, o renascimento de fênix, de outro lado, indicar os animais prestimosos, que, como aves, representam seres aéreos, espíritos ou anjos, que têm natureza de aves, como auxiliares sobrenaturais durante o nascimento. Nos mitos é frequente o aparecimento de emissários da Vinos por ocasião do nascimento, o que ainda hoje subsiste no costume de adotar padrinhos, que em alemão suíço se chamam Gotte e Gotte. O símbolo solar da ave que se ergue das águas, etimologicamente, está contido no canto do cisne. Cisne em alemão Schwan vem da raiz Sven, assim como o sol em alemão Sahn e os sons. Este feito significa renascimento e a vida tirada da mãe e, assim, a destruição definitiva da morte que, como diz um mito negro, entrará no mundo pelo descuido de uma velha. Durante a troca geral da pele, pois os homens naquele tempo rejuvenesciam trocando a pele, como as cobras, por inadvertência ela tornará vestir a pele velha ao invés da nova, razão por que morreu. Figura sem matuta, uma pieta etrusca. É fácil entender o que a luta contra o monstro marinho representa, é a luta pela libertação da consciência do eu das amarras fatais do inconsciente. O preparo do fogo no ventre do monstro é um indício disto. É uma magia apotropaica dirigida contra as trevas do inconsciente. A salvação do herói é ao mesmo tempo um nascer do sol, o triunfo do consciente, confronte com figura 101. Mas o efeito de um tal ato heroico infelizmente não dura muito. Sempre de novo os esforços do herói devem renovar-se e isto sempre sob o símbolo da libertação da mãe. Como era, no papel da mãe perseguidora, é a verdadeira fonte dos grandes trabalhos de Hércules, também no cumes não dá trégua a raio ao ata e sempre põe novas dificuldades em seu caminho, estas são aventuras mortais, das quais o herói poderá sair vencedor mas também vencido. O homem e seu consciente sempre ficam para trás em relação aos objetivos do inconsciente, ele cai em preguiçosa indolência até que sua libido o chama para novos perigos. Ou então, no auge da existência, ele é acometido por saudade retrospectiva e paralisa. Mas se atender a perigosa atração pelo proibido ou pelo aparentemente impossível, ele perece ou se transforma em herói. Assim a mãe é o demônio que desafia o herói para grandes feitos, colocando em seu caminho a serpente que o destruirá. No nono cântico, onde o sol se põe por púrio, no cumes o chama e lhe diz, acolá mora o grande Pérola Pena, Megisogvon, o mágico, Manatô de Fortuna e o Ampun, guardado por suas fogosas serponts, guardado pela negra água de breu. Pudes ver suas fogosas serponts, as Kenabiek, as grandes serponts, serponts, enroscando-se, brincando na água. Figura 101 a luta de Vidar com o lobo Ferris. Relevo de uma cruz no cemitério de Gosfort, Camberland. O perigo que está à espreita no ocidente é a morte, da qual ninguém escapa, nem o maior dos poderosos. Ficamos sabendo que o mágico matou o pai de Nolcumis. Agora ele envia seu filho para vingar o pai. Pelos símbolos associados ao mágico, é fácil reconhecer quem ele simboliza. Serpente e água pertencem à mãe. A serpente se enrosca no rochedo materno protegendo-o e defendendo-o, habita a caverna, sobe pela árvore materna, vigia o Hort, o tesouro secreto. As águas negras do Estige, como o Poço de Lama de Dukarnem, é o lugar onde o sol desaparece para renascer, o mar mortal e noturno da mãe devoradora. Na viagem até lá, Rai Al-Ata leva o óleo mágico de Mishinama, que ajuda seu barco a atravessar as águas da morte, portanto, uma espécie de magia de imortalidade, como o sangue do dragão para Siegfried etc. Primeiro Rai Al-Ata mata a grande serpente. Sobre a viagem noturna sobre as águas estigias diz o poema, por toda a noite velejou sobre ela, navegou sobre esta inerte água, coberta pelo limo dos tempos, negra de diacos apodrecidos, oculta por vegetação e folhas de lirios, estagnada, sem vida, triste, sombria, aclarada pela vacilante luz da lua e alumiada por fogos fatos, fogos acesos pelas almas dos mortos, em seus desolados e brigos noturnos. Esta descrição mostra nitidamente a natureza de uma água da morte. A vegetação aquática apodrecida indica o tema já mencionado de enlaçar e engolir. Assim, no Traulo Seu Desjagadeva, lemos Quem no sonho enlaça seu corpo com fibras, cipós ou cordas, com pele de cobra, fios ou tecidos, também morrerá. Remeto o leitor à documentação anterior sobre o assunto. Sem dúvida tratasse aqui do reino da terrível mãe, representado pelo mágico, figura paterna negativa, isto é, por um princípio masculino na mãe. O secreto espiritas rectar que determina os empreendimentos de Hayawata também é representado por Nocumes, a mãe, portanto por um princípio feminino no peito do herói. Como esta corresponde à anima de Hayawata, assim aquele corresponde ao ânimos da terrível mãe. Chegado ao ocidente, o herói desafia o mágico para a luta. Inicia-se um combate terrível. Hayawata está impotente, pois Megisogvon é invulnerável. À noite, ferido e desesperado, ele se afasta por algum tempo para descansar. parou para repousar sob um pinheiro, de cujos galhos pendiam os musgos, e cujo tronco estava coberto com o couro mocassino do homem morto, com o fungo branco e amarelo. Esta árvore protetora é descrita como revestida, com o couro mocassino dos mortos, o cogumelo. Esta antropomorfização da árvore é um fator importante em todos os lugares onde as árvores são veneradas, como por exemplo na Índia, onde cada aldeia tem sua árvore sagrada, confronte com figura 102, que é vestida e tratada como um ser humano. As árvores são ungidas com águas de cheiro, salpicadas com pós, enfeitadas com grinaldas e vestes. Assim como os homens perfuram a orelha como magia apotropaica contra a morte, isto também é feito na árvore sagrada. Entre todas as árvores da Índia, nenhuma é mais sagrada aos rendos do que o Asvafa, ficus religiosa. Conhecem-na como Vriksha Rasa, rei das árvores. Brahma, Vishnu e Mahesvar vivem nela, e o seu culto é o culto da trindade. Quase toda a aldeia em Du tem um Asvafa, etc. Esta árvore da aldeia, que nos é bem conhecida, aqui está nitidamente caracterizada como símbolo materno, ela contém os três deuses. Se Hayalata se retira para descansar sob a Pai Intri, este é um passo bastante arriscado, pois ele se dirige para a mãe, cujo vestido é uma mortalha. Como na luta contra a baleia-dragão, o herói necessita da ajuda dos pássaros, dos animais prestimosos, que representam sensações ou ideias correspondentes do inconsciente, isto é, da mãe auxiliadora, súbito, dos altos galhos cantou o pica-pau-mama. Aponta tuas flechas, Hayalata, para a cabeça de Megisogvon, acerta em seu tufo de cabelos, em suas raízes, as longas tranças pretas, só ali é ele vulnerável. Figura 102 A Árvore da Iluminação Relevo de Coluna em Barut, Índia, Século I a.C. Curiosamente mama vem em seu auxílio. Mas o pica-pau também foi mama de Rômulo e Remo ao colocar o alimento na boca dos gêmeos com o seu bico. O pica-pau deve sua importância ao fato de cavar buracos nas árvores. Por isso é compreensível que na lenda romana tenha sido celebrado como dono ou senhor da árvore sagrada, o protótipo do peitar famílias. Uma antiga fábula conta que Circe, esposa do rei Picos, o transformou no Picos Martius. Ela o mata e o transforma no pássaro da alma. Picos também é interpretado como demônio da floresta e Inqueabas, e também como profeta. Picos frequentemente é equiparado a Picunus. Picunus é o companheiro inseparável de Pilumnus, e ambos chamam-se Infantium Diai, deuses das crianças. Sobretudo de Pilumnus se conta que ele protege as crianças recém-nascidas contra os ataques funestos do sátiro silvano. O pássaro prestimoso aconselha o herói a atirar no mágico debaixo do cabelo, onde se encontra o único ponto vulnerável. Este se localiza na altura da cabeça, no lugar onde ocorre o místico nascimento pela cabeça, que ainda existe nas teorias das crianças sobre o nascimento. Para este ponto Hayawata arremessa três setas e assim abate Megisogvon. A seguir rouba-lhe a couraça de Wampun, que é mágica e torna o herói invulnerável, e deixa o morto caído junto à água. Na praia ele deixou o corpo, meio em terra e meio em água, na areia seus pés se enterraram e sua face ficou na água. A situação portanto é igual à do rei dos peixes, pois o mágico é a personificação da água da morte, que por sua vez representa a mãe devoradora. A este feito máximo de Hayawata, em que ele, revestindo a figura paterna negativa, venceu também a terrível mãe como o demônio causador da morte, seguisse o casamento com Mini-Haha. Ele pode tornar a seu lado humano só depois de ter cumprido seu destino heroico, possibilitar, de um lado, a transformação do demônio, de uma criatura indumada da natureza, numa força disponível ao homem e de outro lado libertar para sempre a consciência do eu da ameaça fatal constituída pelo inconsciente na forma dos pais negativos. O primeiro passo representa a criação da vontade, o segundo, a possibilidade do livre uso da mesma. Do cântico seguinte, N12, devemos mencionar uma pequena fábula que o autor inseriu, um ancião se transforma num jovem rastejando através de um carvalho oco. O cântico N14 relata como Hayawata inventa a escrita. Limitou-me a descrição de dois caracteres hieroglíficos, Jitmar Nator, o poderoso, ele, o mestre da vida, foi pintado como um ovo, com pontas projetadas na direção dos quatro ventos dos céus. Onipresente é o grande espírito, era o significado deste símbolo. O mundo está dentro do ovo, confronte com figura 109, que o envolve por todos os lados, ele faz o papel daquela que gera o mundo, símbolo esse usado por Platão e pelos Veidas. Esta mãe é como o ar, que também está em toda parte. Mas ar é espírito, a mãe do mundo é um espírito, uma anima mundi. Esta imagem é ao mesmo tempo um símbolo de quaternidade, que psicologicamente sempre indica o próprio si mesmo. Ela descreve portanto o mais exterior e o mais íntimo, o maior e o menor, correspondendo à ideia hindu do Atman, que envolve o mundo e vive no coração dos homens como um dedal. O segundo hieróglifo é o seguinte, Jitmar Nathor, o poderoso, ele, o terrível espírito do mal, como uma serpente foi representado, como Kenabiek, a grande serpente. O espírito do mal é o medo, a proibição, o antagonista que se opõe à vida que almeja duração eterna, assim como a toda grande ação isolada, que instila no corpo o veneno da fraqueza e da idade através de traiçoeira picada de serpente, ele é toda tendência ao retrocesso, que ameaça fixar-se na mãe, bem como dissolver e extinguir o inconsciente, confronte com figuras 108 e 118. Para o indivíduo heroico o medo é um desafio e uma missão, pois só a audácia pode libertar do medo. E quando o homem não ousa, alguma coisa se rompe no sentido da vida e todo o futuro está condenado a uma mediocridade vã, a um crepúsculo iluminado só por fogos fatos. No cântico N15 descreve-se como Shibiabos, o melhor amigo de Hayawata, o amável jogador e trovador, a corporificação da alegria de viver, é atraído para uma emboscada pelos maus espíritos e morre afogado. Hayawata o chora até conseguir trazê-lo de volta com a ajuda dos magos. Mas o ressuscitado é apenas um espírito e torna-se o senhor do reino dos espíritos. Seguem-se novas lutas e depois vem a perda de um segundo amigo, Kvasind, a corporificação da força física. Estes acontecimentos são os presságios do fim, semelhantes à morte de Yabani na epopeia de Gilgamesh. No cântico N20 vem a fome e a morte de Minihara, anunciada por dois silenciosos hóspedes do reino dos mortos, e no cântico N20 e 2 Hayawata se prepara para a viagem final ao ocidente, parto agora, Onokumis, em longa e distante viagem, para os portais do pôr do sol, para as regiões do vento pátrio. Do vento noroeste, que o Aiden Uma longa trilha e senda de esplendor Em cujo curso, como rio abaixo A oeste, a oeste, Hayawata Velejava para dentro do fogoso poente Velejava para dentro dos veipers purpureus Velejava para dentro das brumas do anoitecer Assim partiu Hayawata, Hayawata, o bem amado, na glória do pôr do sol, nas purpureas névoas da tarde, para as regiões do vento pátrio, do vento noroeste, que o Aiden, para as ilhas dos abençoados, para o reino de Punema, para a terra do além. O sol se liberta do abraço e do envolvimento, do seio abarcante do mar, subindo triunfante e, deixando atrás de si o apogeu do meio-dia e toda a sua gloriosa obra, torna a mergulhar no mar materno, na noite que tudo cobre e tudo faz renascer, confronte com figuras 11 e 67. Esta imagem por certo foi a primeira a tornar-se, com toda razão, a expressão simbólica do destino humano, na manhã da vida o filho se afasta dolorosamente da mãe e do rincão natal para erguer-se até a altura que lhe está reservada, muitas vezes julgando ter seu inimigo à sua frente e no entanto trazendo-o adentro de si mesmo, esta perigosa nostalgia pelo próprio abismo, pelo afogamento na própria fonte, pelo ser atraído para o subterrâneo reino das mães. Sua vida é uma luta constante com a extinção, uma libertação violenta e passageira da noite eternamente à espreita. Esta morte não é um inimigo exterior, mas um anseio próprio e íntimo pelo silêncio e pela profunda paz de um sabido não ser, pelo sono clarividente no mar do vir a ser e do desaparecer. Mesmo em seus maiores esforços por harmonia e equilíbrio, por absorção filosófica e emoção artística, ele procura a morte, a imobilidade, a plenitude e a paz. Demorando-as e demais como pírito nesta sede de silêncio e paz, ele entorpecerá e o veneno da serpente talvez o paralise para sempre. Se quiser viver, precisará lutar e sacrificar sua nostalgia do passado, para assim atingir a altura que lhe é própria. E quando atingir a altura do meio-dia terá de sacrificar também o amor por sua própria altura, pois não lhe é dado parar. Também o sol sacrifica sua maior força para prosseguir em frente, rumo aos frutos do outono, que são sementes de renascimento. O curso natural da vida exige inicialmente do jovem o sacrifício de sua infância e de sua dependência infantil dos pais físicos, para que não permaneça fixado a eles pelo laço do incesto inconsciente, prejudicial para corpo e alma. Essa tendência regressiva é combatida desde as fases mais primitivas pelos grandes sistemas psicoterapeutas que, a nosso ver, são as religiões. Com a separação do torpor da infância se almeja uma consciência autônoma. O sol se afasta das névoas do horizonte e atinge a claridade imaculada da posição meridiana. Atingido este alvo, o sol torna a declinar para aproximar-se da noite. Isto se manifesta em alguma coisa que poderia ser alegorizada por uma gradual infiltração e desaparecimento da água da vida. Teríamos que abaixar-nos cada vez mais para tornar a alcançar a fonte. Quando nos sentimos nas alturas, não gostamos de fazer isto. Desenvolvemos uma resistência contra a tendência de descer, principalmente quando sentimos que alguma coisa dentro de nós quer acompanhar este movimento, com razão nada de bom pressentimos por detrás dele, e sim algo obscuro, rejeitável e ameaçador. Sentimos um deslizar, e começamos a lutar contra esta tendência e a defendermos contra a abscura maré do inconsciente e sua sedução para o retrocesso, que se esconde sob o manto de princípios, convicções e ideais consagrados. Se quisermos firmar-nos na altura alcançada, precisamos esforçar-nos continuamente pela conservação de nosso consciente e da posição por ele assumida. Mas perceberemos que esta luta louvável e aparentemente inevitável, com o correr dos anos, leva ao ressecamento e enrijecimento interior. As convicções transformam-se em discos gastos, os ideais em hábitos rígidos e o entusiasmo em gesto automático. A fonte de água viva desapareceu infiltrando-se na Terra. Se o próprio indivíduo não o percebe, percebem-nos outros, e isto é desagradável. Se ousarmos alguma vez olhar para dentro, talvez por um enérgico esforço de rara honestidade, ao menos para consigo mesmo, poderemos ter uma sensação de necessidades, nas terras, temores, de contrariedades e coisas absquiuras. A razão se afasta, mas a vida quer resvalar para lá. Nosso destino talvez nos resguarde disto porque estamos determinados a nos transformar na coluna imutável que sustenta um edifício. Mas o da palavra em grego nos faz cair e nos transforma em traidores de nossos ideais e de nossas melhores convicções, até de nós mesmos, tal como pensávamos conhecernos. Esta em última análise é a catástrofe, pois ela é um sacrifício não desejado. A situação é outra se o sacrifício é feito voluntariamente. Neste caso ele não significa queda, inversão de todos os valores, destruição de tudo que outrora era sagrado, mas transformação e preservação. Tudo o que é jovem um dia envelhece, toda beleza fenece, todo calor esfria, todo brilho se extingue, e toda verdade se torna vazia e chã. Pois todas estas coisas um dia tomaram forma e todas as formas estão sujeitas à ação do tempo, elas envelhecem, adoecem, desintegram-se caso não se transformem. Podem transformar-se, pois a centelha invisível que um dia as gerou é capaz de criação infinita por sua força eterna. Ninguém deve negar o perigo da descida, mas ela pode ser arriscada. Não se deve arriscá-la, mas é certo que alguém a tentará. Quem tiver de descer, que o faça com os olhos abertos. Pois é um sacrifício que dobra até a vontade dos deuses. A cada descida segue-se uma ascensão. As formas que desaparecem são reformadas, e uma verdade só é válida a longo prazo quando se transforma e torna a trazer seu testemunho através de novas imagens, em novas línguas, como um novo vinho que é acondicionado em odres novos. O Songof e a Ivata contém material muito apropriado para dar vazão e estimular a expressão formal das inúmeras possibilidades de símbolos arquetípicos que o espírito humano abriga. Os produtos, porém, sempre contêm os mesmos problemas humanos que, sempre revestidos de novos invólucros simbólicos, emergem do mundo de sambras do inconsciente. Schoantopel faz Miss Miller lembrar-se de outro herói que surgiu no palco sob a forma do Siegfried de Wagner. Em seu monólogo, Schoantopel exclama, não existe uma que me compreenda, que seja semelhante a mim ou que tenha uma alma irmã de minha alma. Miss Miller diz que a atmosfera emotiva desta cena tem a maior analogia com os sentimentos que Siegfried nutre por Brunhilde. Esta analogia nos leva a considerar o relacionamento de Siegfried com Brunhilde em Wagner. Sabe-se que Brunhilde, a Valkíria, favorece o nascimento de Siegfried, decorrente do incesto entre irmão e irmã. Enquanto Seglinde é a mãe humana, Brunhilde exerce o papel da mãe simbólica, da mãe espiritual, e mago materna, mas não perseguindo, como era a Hércules, e sim ajudando. O pecado do incesto, pelo qual ela também é culpada por sua complicidade, constitui a razão para o repúdio de Otan. O nascimento de Siegfried da irmã esposa caracteriza-o como Oros, o Sol renascido, uma reencarnação do Deus solar envelhecido. O nascimento do Sol jovem, do homem-Deus, de fato ocorre através de seres humanos, mas que são apenas portadores dos símbolos cósmicos. Assim o nascimento é protegido pela mãe espiritual. Ela envia Seglinde com o filho no ventre para a viagem noturna por mar rumo ao oriente, parte então, depressa, voltado para o oriente. O mais augusto herói do mundo abrigas tu, mulher, em teu ventre protetor. O tema do esquartejamento é reencontrado na espada despedaçada de Sigmund, que é guardada para Siegfried. Da fragmentação a vida se recompõe, milagre de Medea. Como um ferreiro une as partes umas às outras, o morto esquartejado é recomposto. Esta comparação encontra-se também no timeu de Platão, as partes do mundo estão unidas umas às outras concavilhas. No Rigveda 10, 72, o criador do mundo, Brahmanaspati, é um ferreiro, soldou as partes deste mundo como o grande ferreiro, Brahmanaspati. A espada tem o significado da força solar, razão pela qual uma espada sai da boca do Cristo apocalíptico, confronte com figura 19, isto é, o fogo criador, a palavra ou o logos criador. No Rigveda Brahmanaspati é a oração que tem significado primitivo, criador. Rigveda 10,31, e esta oração do cantor, expandindo-se, transformou-se numa vaca, que já existia antes do mundo, neste regaço divino juntos morando. Filhos da mesma estirpe são os deuses. O logos transforma-se numa vaca, na mãe que os deuses engravidaram. A transformação do logos na mãe nada tem de extraordinário, uma vez que nos atos de São Tomé o Espírito Santo é invocado como mãe, além disso, é a imago materna que de um lado se transforma no maior perigo para o herói, mas, justamente por isso, também na única fonte de seus atos e de sua ascensão. Sua ascensão significa uma renovação da luz, um renascimento do consciente a partir das trevas, isto é, da regressão ao inconsciente. O tema da perseguição aqui não está ligado à mãe e sim a Otan, de acordo com a saga de Linus e outras, onde também o pai é o perseguidor. Otan é o pai de Brunhilde, havendo entre eles um relacionamento estranho. Brunhilde diz a Otan, a vontade de Otan falas, quando me dais as o que queres. Quem sou eu, não seria eu a tua vontade. Otan? Só comigo falo, ao dirigir-me a ti. Brunhilde é uma espécie de parte separada de Otan, uma parcela da personalidade do mesmo, como a Palas Atena de Zeus. Ela é uma espécie de mensageira ou executiva de Otan, corresponde portanto ao anjo de Javé ou ao anjo do Deus cristão, ao óleo de aura ou voo humano, ao bom pensamento de Deus dos Peças, ao Nabu, a palavra do destino, dos Babilônios, ou ao mensageiro divino Hermes, que filosoficamente se transformou na razão do mundo e no Logos. Entre os assírios o papel de Logos cabe ao Deus do Fogo Jíbil. É estranho que Wagner tenha colocado o aspecto executivo de um Deus tão guerreiro como o Otan nas mãos de um ser feminino, apesar do modelo grego de Palas Atena. Uma figura semelhante é Cori, dos atos de São Tomé, sobre a qual o apóstolo Tomé canta, a donzela é a filha da luz sobre ela repousa o augusto brilho dos reis. A sua cabeceira truna o rei e alimenta seus subalternos com sua ambrosia. A verdade pousa sobre sua cabeça. Sua língua é como a cortina da porta. que é corrida para os que entram. Como o degrau sobe sua nuca. Criada pelo primeiro construtor do mundo. Suas mãos apontam, proféticas, o coro dos felizes e uns, seus dedos, as portas da cidade. De acordo com os atos de São Tomé, esta donzela é a mãe da sabedoria. Contrariamente, também o Espírito Santo é venerado como figura feminina numa oração eucarística dos atos de São Tomé. Vem, sabedora dos segredos dos eleitos. Vem, tu que participas de todas as lutas do nobre lutador. Vem, paz, silêncio, que anuncias os grandes atos da grandeza toda. Vem, tu que descortinas o oculto, e os segredos revelas. Vem, pomba sagrada, que gueras os gêmeos. Vem, mãe oculta. Esta celebração eucarística ocorre num momento característico, logo depois que Tomé libertou uma bela mulher de um demônio impudico que a atormentara durante anos. Isto por certo não aconteceu acidentalmente, pois o hino tem o significado terapêutico da transformação de uma obsessão sexual num reconhecimento das qualidades positivas do espírito feminino. Com os atos de São Tomé concorda a ideia dos ofitas, segundo a qual o Espírito Santo é a primeira palavra, a mãe de tudo o que é vivo, e também com a ideia de Valentim, que chama o Espírito Santo de palavra da mãe vinda do alto. Este material mostra que a Brunho de Wagneriana é uma das muitas figuras da anima atribuídas às divindades masculinas, todas elas representando uma separação com insistente tendência a uma existência independente na psique masculina em geral. A tendência à autonomia faz com que a anima antecipe pensamentos e decisões do consciente masculino, de modo que este sempre se confronta com situações que ele não procurou e aparentemente não causou. Otan encontrasse nesta situação, assim como todo herói masculino que não sabe de sua própria feminilidade insidiosa. Wagner vê diante de si esta imagem. Lamento de Otan. Nenhuma como ela. Conhecia meus pensamentos mais íntimos. Nenhuma como ela. Sabia da fonte de minha vontade. Ela própria era. O seio criador de meu desejar. E agora ela quebrou. O pacto sagrado. O pecado de Brunho de é proteger Sigmund. Mais atrás disto está o incesto, este se projeta no casal de irmãos Sigmund e Seglinde, simbolicamente, simbolicamente, porém, Otan, o pai, penetrou na própria filha para rejuvenescer. Este fato arcaico aparece aqui um tanto velado. Mas na saga do Intriste ele é declarado abertamente pelo diabo como o pai do anticristo. Com razão Otan se zanga com Brunhilde, pois ela fez o papel de Isis e tirou o poder das mãos do velho com o nascimento do filho. Otan repeliu a primeira ameaça do fim na figura do filho, Sigmund, quebrando a espada de Sigmund. Mas ele ressurge no neto. E para este destino inevitável há sempre a ajuda da mulher, que é mensageira de seu sentido oculto, daí a raiva impotente de Otan, que não consegue reconhecer sua própria natureza contraditória. Seglinde, como é justo, morre ao dar à luz Siegfried. Mas a mãe adotiva não é uma mulher e sim um deus ctônico, um anão aleijado, que pertence à raça dos que renunciam ao amor. O deus do inferno egípcio, a deformada sombra de Osíris, que celebra uma ressurreição um tanto tristonha em Arpócrates, é o mentor de Horus, que precisa vingar a morte de seu pai. Enquanto isso Brunhild dorme o sono encantado na montanha, onde Otan a fez dormir com o espinho do sono, Eda, cercada pelo fogo de Otan que impede a aproximação de quem quer que seja e ao mesmo tempo representa o desejo ardente do herói pelo objetivo proibido. Mas Mime torna-se inimigo de Siegfried e lhe deseja a morte através de Fafner. Aqui se revela a natureza dinâmica de Mime, ele é um representante masculino da terrível mãe, que coloca o verme peçonhento no caminho do filho. A nostalgia de Siegfried pela imago materna o afasta de Mime. Siegfried, que se vá ao pesadelo. Não quero vê-lo mais. Mas como teria sido minha mãe? Não posso imaginar. Semelhante à corça brilhavam por certo seus olhos reluzentes e claros. Siegfried quer separar-se do pesadelo que lhe foi a mãe no passado, e prossegue tenteando com a nostalgia que se dirige para a outra mãe. Também para ele a natureza adquire um significado materno oculto, corça, também ele descobre nos sons da natureza um eco da voz materna e da linguagem da mãe. Siegfried, ó terno passarinho! Por certo nunca te ouvi, moras aqui no bosque. Pudesse eu entender seu doce balbuciar. Deve dizer-me alguma coisa talvez sobre a querida mãe. Mas seu diálogo com o passarinho chama Fafner para fora da caverna. A nostalgia de Siegfried pela imago materna o colocou inesperadamente no perigo de olhar para trás, para a infância e para a mãe humana, que assim se transforma imediatamente no dragão ameaçador. Com isto ele atrai o aspecto perigoso do inconsciente, sua natureza devoradora, confronte com figuras 69 e 70, personificada pelo monstro da floresta que mora nas cavernas. Fafner é o guardião do tesouro, em sua caverna está o tesouro Horta, a fonte da vida e do poder. A mãe aparentemente possui a libido do filho, com ciúme ela cuida deste tesouro, e na realidade assim é enquanto o filho não tem consciência de si mesmo. Traduzido em linguagem psicológica, isto quer dizer, na imago materna, no inconsciente, está a preciosidade dificilmente alcançada. Este símbolo indica um mistério da vida do qual a mitologia fala através de inúmeros símbolos. Se tais símbolos aparecem em sonhos, individuais, eles representam como que um centro de toda a personalidade, da totalidade psíquica, que consiste de consciente e inconsciente. A este respeito remeto o leitor a meus trabalhos posteriores, nos quais o símbolo do si mesmo é analisado detalhadamente. A vitória desta batalha contra Fafner foi amplamente cantada na saga de Siegfried, segundo a Eda, Sigurd come o coração de Fafner, a sede da vida. Ele ganha a capa mágica, por cujo feitiço Alberich se transformou numa cobra. Isto indica o tema da troca de pele, do rejuvenescimento. Uma capa prenunciadora de felicidade é também a membrana amniótica que às vezes aparece na cabeça dos recém-nascidos, capuz da felicidade. Além disso, Siegfried bebe o sangue do dragão e passa a entender então a linguagem dos pássaros. Isto o coloca numa singular relação com a natureza, uma posição em que domina pelo saber. E conquista o tesouro Hort. Hort é uma palavra do médio e antigo alto alemão com o significado de tesouro acumulado e guardado, gótico-osd, nórdico-antigo-od, germânico-osda, do pré-germânico-kusdio em vez de kudtio a coisa oculta. Kluge acrescenta o grego, palavras em grego igual proteger, esconder, também o ti igual cabana, rat, o tem igual guarda, guardar, inglês raid, raiz germânica rad do indogern. Kut, duvidoso se tem relação com palavras em grego, cavidade, partes pudendas femininas. Também prelvits associa o goticusd, o anglo-saxão raid, inglês raid e hort com palavra em grego. Vitley Stokes associa o inglês raid, anglo-saxão idam, alto alemão do norte ut, latim kudu igual capacete, sânscrito kuhara, caverna, com o celta primitivo kudu igual encobrimento, latim ocultatil. A este respeito deve-se mencionar também o que Pausanias relata, existia em Atenas um recinto sagrado, um temeno, de geia chamada Olímpia. Aqui o soalho apresenta uma brecha de aproximadamente uma vara de largura, e contam que depois da enchente na época de Deucalion a água escorreu por ali, e a cada ano jogam na brecha farinha de trigo amassada com mel. Já vimos que nas arretoforias jogavam-se biscoitos em forma de serponts e falos num precipício. Mencionamos este fato em relação a cerimônias de fecundação da terra. A enchente da morte penetrou na fenda da terra, portanto novamente na mãe, pois da mãe veio outrora a grande morte geral. O dilúvio é simplesmente o reverso das águas que a tudo dão vida e tudo fazem nascer, trecho em grego, do oceano, que é o princípio de origem de tudo. Oferta-se à mãe o bolo de mel para que ela poupe da morte. Também em Roma jogava-se anualmente uma oferenda em dinheiro no Lacus Curtius, no antigo precipício, que só poderia fechar-se pelo sacrifício e morte de Curtius. Curtius foi o herói que desceu ao inferno para afastar o perigo que ameaçava o Estado Romano pela abertura do precipício. No Anfiaral de Oropos os curados pela incubação no templo jogavam suas oferendas de dinheiro na fonte sagrada, da qual Pausanias diz, quando alguém se curou de uma doença pela fala de um oráculo, é costume jogar uma moeda de prata ou de ouro na fonte, pois aqui Anfiaral já teria subido ao alto como Deus. Presumivelmente esta fonte orópica também é o local da Catabase de Anfiaral. Existiam diversas entradas para o rei Diz na Antiguidade. Em Eleusis, por exemplo, havia uma garganta através da qual Aedoneus subia e descia quando raptou Core. Havia passagens nas rochas através das quais as almas podiam subir para o mundo. Atrás do templo de Ctonia em Hermione havia uma zona sagrada de Plutão com um desfiladeiro através do qual Hércules trouxerá o Cérbero. Encontrava-se ali também um lago aqueróntico. Este desfiladeiro é portanto a entrada para o lugar onde a morte é vencida. O desfiladeiro do Areópago em Atenas era considerado como a sede do subterrâneo. Um antigo costume grego indica ideias semelhantes, como prova de virgindade as moças eram enviadas para uma caverna habitada por uma cobra venenosa. Se a cobra as picasse, isto era sinal de que não eram mais virgens. Reencontramos o mesmo tema numa lenda romana de São Silvestre, que data do fim do século V. Havia um dragão gigantesco no Monte Tarpeio, onde está o Capitólio. Uma vez por mês, magos com virgens sacrílegas disseram 365 degraus, quase até o inferno até este dragão, com dádivas e sacrifícios expiatórios, de onde o dragão poderia tirar seu alimento. Este dragão, de súbito e inesperadamente, subiu e, embora não pudesse sair, empestou o ar da redondeza com seu hálito, do que resultou uma grande mortalidade de pessoas e o grande sofrimento da morte de crianças. Por isso, quando São Silvestre entrou em conflito com os gentios na defesa da verdade, estes lhe disseram, Silvestre, desce até o dragão e fez com que, em nome de teu Deus, ele pare com esta matança de homens ao menos por um ano. São Pedro apareceu em sonho a Silvestre e o aconselhou a fechar com correntes esta porta do inferno, de acordo com o modelo apocalíptico, viu um anjo descer do céu com a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. E ele tomou do dragão a velha serpente que é o diabo e Satanás e o amarrou por mil anos, e o jogou no abismo, e fechou a chave e lacrou. Do início do século V o autor anônimo de uma obra de Promissionibus menciona a seguinte lenda, muito semelhante, perto da cidade de Roma existia uma caverna na qual se via um dragão enorme, um mecanismo artificial que trazia uma espada na boca e seus olhos eram pedras vermelhas reluzentes, assustador e horrível. Para lá anualmente se enviavam virgens consagradas enfeitadas com flores como oferendas sacrificais. As coisas aconteciam do seguinte modo, ao levarem suas oferendas para baixo, inconscientemente pisavam no degrau ao qual estava ligado este mecanismo diabólico do dragão e eram atravessadas pela espada projetada para a frente, derramando-se assim seu sangue inocente. Este dragão foi destruído por um monge, conhecido de Estilicão, da classe Patrícia, por seus préstimos. Com um bastão e com a mão ele tatiou cuidadosamente cada degrau, descobriu a cilada diabólica, passou por cima do respectivo degrau, partiu o dragão e o fez em pedaços. Provou assim que não são verdadeiros os deuses feitos pela mão do homem. O herói que luta contra o dragão tem muita coisa em comum com ele, ele assume particularidades do dragão como a invulnerabilidade, os olhos de serpente, etc. Dragão e homem podem ser um casal de irmãos, assim como Cristo se identifica com a serpente que Similia Similibus lutou contra a agonia da serpente no deserto, J.O. 3,14. Como serpente ele deve ser levantado na cruz, quer dizer, morrer como ser humano que só pode ter pensamentos e desejos humanos e por isso só pode ansiar pela infância e pela mãe, e assim morrerá lançando seu olhar para o passado. Esta formulação não quer dizer mais que uma interpretação psicológica do símbolo da crucificação, que, por seu efeito milenar, deve ser uma ideia que de algum modo venha ao encontro da alma humana. Se assim não fosse, este símbolo há muito teria sussobrado. Não me preocupo aqui com o aspecto teológico, como aliás em todas as partes deste livro em que trato da psicologia de figuras religiosas. Quero acentuar este ponto, pois tenho plena consciência de que meu procedimento comparativo muitas vezes coloca lado a lado figuras que sob outros aspectos dificilmente poderiam ser comparadas. Sei perfeitamente que um leigo em psicologia pode sentir-se chocado com tães comparações. Mas quem se ocupou com os fenômenos do inconsciente sabe com que estonteante irracionalismo e com que chocante falta de tato e respeito o espírito inconsciente passa por cima de conceitos lógicos e valores morais. O inconsciente, ao que parece, não obedece às mesmas leis que o consciente, e se assim não fosse ele também não teria função compensatória. Figura 103 A Visão de Ezequiel Bíblia de Manérius Manuscrito Latino, Paris Como herói e homem Deus Cristo psicologicamente significa o si mesmo, ele representa a projeção deste arquétipo mais importante e mais central, confronte com figura 114. A este cabe funcionalmente o significado de um senhor do mundo interior, isto é, do inconsciente coletivo. O si mesmo como símbolo da totalidade é uma coincidentia opositorum, portanto contém luz e trevas ao mesmo tempo, confronte com figuras 113 e 112. Na figura de Cristo os Cantrests, unidos no arquétipo, separaram-se no luminoso Filho de Deus de um lado, e no Diabo, do outro. A primitiva unidade dos opostos ainda pode ser reconhecida na união inicial de Satanás com Javé. Cristo e o Dragão do Anticristo tem contato íntimo na história de seu aparecimento e de seu significado cósmico. A lenda do dragão encerrada no mito do Anticristo faz parte da vida do herói e por isso é imortal. Nunca, em mitos mais recentes, os pares opostos estão tão perceptivelmente próximos um ao outro como no Cristo e Anticristo. Remetou o leitor a bela descrição deste problema no romance de Merechkowski, Leonardo da Vinci. O fato de o dragão ser apenas artificial é uma ideia racionalista útil. Com isto os deuses monstruosos são banalizados. Os doentes esquizofrênicos frequentemente usam este mecanismo para fins apotropaicos. Dizem muitas vezes, é tudo mentira, tudo artificial etc. O seguinte sonho de um esquizofrênico é característico, o sonhador está sentado num quarto escuro, que só tem uma única pequena janela, através da qual pode ver o céu. Ali aparecem o Sol e a Lua, mas eles são artificiais, feitos de papel laminado. O Sol e a Lua, na qualidade de equivalentes da Vinos do arquétipo dos pais, têm enorme poder psíquico e este precisa ser enfraquecido porque o doente em si já está excessivamente dominado pelo inconsciente. Figura 104 A Ecate Tríplice Roma Esta descida de 365 degraus indica um trajeto solar, portanto novamente a caverna da morte e o renascimento. Uma nota em Malolas, o historiador de Antíquia, faz crer que esta caverna de fato está em relação com a subterrânea mãe da morte. O autor relata que Diocleciano ali teria consagrado uma cripta a Ecate, até a qual disseam 365 degraus. Também na Samotracea seus mistérios cavernais, ao que parece, eram celebrados. Os mistérios de Ecate floresciam em Roma no fim do século IV, de maneira que as duas lendas acima mencionadas provavelmente se referiam a seu culto. Ecate é uma autêntica deusa da noite e da assombração, um mar, também é representada cavalgando, e em Exíldo é considerada como patrona dos cavaleiros. Ela envia o horrendo fantasma do medo, a Impusa, sobre a qual Aristófanes diz que aparecia envolta numa bolha de sangue. Segundo Libânio, também a mãe de Esquines chamava-se Impusa, e isto porque trecho em grego, escondendo-se em cantos escuros, atacava crianças e mulheres. Impusa tem pés estranhos, um é de bronze e o outro, de excremento de asno. Em Traias, Ecate aparece ao lado de Preapu e também existe uma Ecate Afrodisia. Seus símbolos são a chave, o açoite, o punhal e a tocha. Como mãe da morte ela é acompanhada por cães, cujo significado vimos acima. Como guardiã da porta do rei diz, como deusa dos cães de aspecto triplo, ela é por assim dizer idêntica a Cérbero. Assim Hércules, na forma de Cérbero, a bem dizer traz a deusa vencida ao mundo superior. Como a mãe fantasma ela envia a loucura, o lunatismo. Esta ideia tem sentido se levarmos em consideração que as doenças mentais em grande parte consistem de afeições que correspondem a uma invasão do inconsciente e uma submersão do consciente. Em seus mistérios era acolhido um junco, chamado palavra em grego. Este junco protege a pureza das virgens e enlouquece aquele que tocar a planta. Reconhecemos nisto o tema da árvore sagrada que, como mãe, não pode ser tocada. Só um louco ousaria tal coisa. Como pesadelo ou vampiro, Hecate aparece sob a forma de impusa ou como lâmia, como antropófaga, eventualmente também sob o aspecto mais bonito da noiva de Corinto. Ela é a mãe de todo feitiço e de todas as faitas sairas, a deusa protetora de Medea, pois o poder da terrível mãe é irresistível porque age a partir do inconsciente. No sincretismo grego ela exerce um papel importante, ela se mistura com Artemis, também chamada palavra em grego, a que acerta de longe ou acerta de acordo com sua vontade, o que novamente atesta sua força superior. Artemis é a caçadora com cães, e assim também Hecate é uma selvagem caçadora noturna. Tem seu nome em comum com Apolo, palavras em grego. A identificação de Hecate com Brimo, como mãe subterrânea, é compreensível, assim também com Perséfone e Reia, a antiquíssima mãe universal. Através do significado de mãe torna-se compreensível também a mistura com Elitia, a parteira. Hecate é deusa do nascimento, Palavra em grego, multiplicadora dos rebanhos e deusa do casamento. Orficamente ela aparece até como ponto central do mundo, como Afrodite e Geia, mesmo como alma do mundo em geral. Numa gema ela traz a cruz sobre a cabeça, confronte com figura 105. O pelourinho em que os criminosos eram castigados chamava-se e palavra em grego. A ela estava consagrada, como a trívia romana, a via tríplice ou via divisora ou encruzilhada. E no ponto em que os caminhos se separam ou se reúnem lhe eram oferecidos sacrifícios de cães, ali se jogavam também os cadáveres dos executados. O sacrifício é feito no ponto de união. Onde os caminhos se cruzam, se entrecortam, e assim exprimem a imagem da união dos opostos, aí também está a mãe, que é objeto e essência de união. Onde os caminhos se separam, onde existe despedida, separação, partida, rompimento, aí existe vagina e fenda, o sinal da mãe e ao mesmo tempo a essência daquilo que vivenciamos na mãe, separação e adeus. O significado de um sacrifício neste lugar seria portanto, propiciar a mãe nos dois sentidos. Não é difícil conceber o temenudigeia, a fenda do mundo e a fonte como aqueles portais da vida e da morte perante os quais todos passam temerários e sacrificam seu óbolo ou sua palavra em grego ao invés de seu corpo, assim como Hércules acalmou o cérbero com o bolo de mel. Assim a fenda de Delfos com a fonte Castália era a sede do pitão ctônico, que foi vencido pelo herói solar Apolo. Pitão, instigado por Hera, perseguiu a Lito grávida de Apolo, mas ela deu à luz seu filho sobre a ilha flutuante de Delfos, viagem noturna pelo mar, e este filho mais tarde matou Pitão. Em Hierápolis, é dessa, o templo estava erigido sobre a fenda da terra pela qual o dilúvio se infiltrara, e em Jerusalém a pedra fundamental do templo cobria o grande abismo. Também igrejas cristãs foram construídas sobre cavernas, grutas, fontes, etc. Encontramos o mesmo tema na gruta de Mitra e nos demais cultos de cavernas até as catacombas cristãs, que devem sua importância não às legendárias perseguições, mas ao culto aos mortos. Também o costume de enterrar os mortos em licintos sagrados, no campo santo, em claustros, criptas, etc., é a devolução à mãe com a esperança de ressurreição. O dragão que representa a mãe devoradora e vive na caverna era propiciado primeiro com sacrifícios humanos, depois com oferendas naturais. Daí o costume ático de enterrar os mortos com o palavra em grego, se o ponto palavra em grego igual pão de mel, para apaziguar o cão do inferno, o monstro de três cabeças na porta do inferno. O óbolo para Caronte parece ter sido um substituto das ofertas naturais, razão por que Ludo chamou de segundo Cérbero, correspondendo assim ao deus Chacau Anubis, do Egito, com fronte com figura 65. Cão e serpente do inferno são idênticos. Nos autores trágicos, eríneas são tanto serpunts como cães, os monstros Chifão e Equidna são os pais de Hidra, o dragão das Hesperides, e de Górgona, com fronte com figura 39, assim como dos cães Cérbero, outro e Scylla. Serpunts e cães também guardam tesouros. O deus Ctônico provavelmente era uma serpente que habitava uma caverna e era alimentada com palavra em grego, com fronte com figura 106. Nos templos Tardios de Asclepio, Asclepia, as serpunts sagradas quase desaparecerão, ou talvez existissem ainda, mas só figuradamente. Só havia o buraco onde a serpente devia viver. Ali eram depositados os palavra em grego, as oferendas em confeitos, e mais tarde jogado o óbolo. A caverna sagrada no templo de Cus consistia de uma fossa retangular coberta por uma tampa de pedra, e nesta tampa havia um buraco quadrado. Este dispositivo corresponde às finalidades de um tesourus, o buraco da cobra se transformou em lugar para introduzir dinheiro, um cepo para dadivas, e a caverna num hort. Esta evolução concorda perfeitamente com os resultados arqueológicos, como mostra um achado no templo de Asclepio e Higiena Ptolemaida, é uma serpente de granito enrolada e com a cabeça bem erguida. No meio dos guiros existe uma fenda estreita, gasta pelo uso, do tamanho exato para permitir a introdução de uma moeda de no máximo 4 centímetros de diâmetro. Nos lados existem orifícios para a colocação de cabos para levantar a pesada peça, cuja parte inferior é feita em forma de tampa removível. Figura 105 Hecate da Samotracia Gema Agnóstica Figura 106 O Sacrifício à Serpente Sagrada Relevo de Cielessi, Etheunus, Beoccia A serpente aqui aparece como guardiã do hort sobre o tesouros. O medo do seio materno da morte transformou-se em guarda do tesouro da vida. Neste contexto a serpente realmente se transformou em símbolo da morte, o que também se depreende do fato de as almas dos mortos, a semelhança dos deuses Ctonius, aparecerem como serpunts, como habitantes do reino da mãe mortal. Esta evolução dos símbolos permite reconhecer a transição do significado primitivo da fenda da terra como mãe para aquele de Tesourus e por isso provavelmente corresponde à etimologia de Hort proposta por Kluge. O palavra em grego que faz parte de palavra em grego significa as mais profundas entranhas da terra, reides, a palavra palavra em grego, que ele acrescenta, tem significado semelhante, concavidade, seio. Prelvitz, contudo, não menciona esta relação. Fika associa, o alto alemão do Norte Hort, gothkosd, com o armênio kust, venter, eslavosista, v da costa igual ventre inferior, da raiz indogermânica costo s igual visceras, ventre inferior, câmara, dispensa. Prelvitz associa a palavras em grego, e palavra em grego, igual bexiga urinaria, sacola, em do antigo, custa s igual concavidade lombar, depois palavra em grego igual cavidade, abaulamento, palavra em grego igual caixa pequena de palavra em grego igual estou grávida. Daí palavra em grego igual caverna, pele, palavra em grego igual buraco, palavra em grego igual cálice, palavra em grego igual depressão abaixo do olho, palavra em grego, inchaço, vaga, onda. As raízes indogermânicas básicas são, quevo igual inchar, ser forte. Daí os acima mencionados palavras em grego. e latim cavus, oco, arqueado, cavidade, buraco, caveia, cavidade, cerca, jaula, cena e reunião, caulaí, cavidade, abertura, cercado, estábulo, queio igual intumescência, parte queonts, inchando, em queonts igual grávida, palavra em grego igual latim insens, prene, compare-se o sânscrito visvai a igual inchando. O tesouro que o herói traz da caverna escura é a vida, é ele mesmo, renascido da escura cavidade materna do inconsciente, para dentro da qual a introversão ou a regressão o relegara. Assim o portador do fogo hindú chama as imatares vã igual o que entumece na mãe. Na condição de preso a mãe, o herói é o dragão, e na condição do renascido da mãe, ele é o que vence o dragão, confronte com figura 107. Tem esta natureza paradoxal em comum com a serpente. Segundo Philon, ela é a mais espiritual dentre os animais, sua natureza é a do fogo, sua velocidade é grande. Tem vida longa, e com a pele ela se despoja também da idade. Na realidade a serpente é um animal de sangue frio, inconsciente e indiferente. Ela é mortal e curativa, ao mesmo tempo um símbolo do espírito do mal e do espírito do bem, agatodemo, do diabo e de Cristo. Já para os gnósticos ela é considerada como um representante do tronco cerebral e da medula espinhal, o que concorda com a sua psique predominantemente refletiva. É um excelente símbolo do inconsciente, que exprime a presença inesperada e repentina do mesmo, sua intromissão incômoda ou perigosa e seu efeito amedrontador. Compreendido como puro psicologema, o herói é um ato positivo, favorável, do inconsciente, enquanto o dragão representa um ato negativo e desfavorável, não um nascimento mas um devorar, não um bem construtivo, mas repressão mesquinha e destruição, confronte com figuras 108, e também figuras 69 e 88. Todo extremo psicológico contém secretamente o seu oposto ou está de alguma forma em estreita relação com ele. Na verdade, é desta contradição que ele deriva a dinâmica que lhe é peculiar. Não existe rito sagrado que eventualmente não se inverta em seu oposto, e quanto mais extrema se tornar uma posição, tanto mais se pode esperar a sua enantildromia, sua reversão para o contrário. O melhor é o mais ameaçado com certa perversão diabólica, pois foi o que mais reprimiu o mal. Esta estranha relação com o próprio oposto aparece também na linguagem, como na comparação entre bom, melhor, o melhor. Em alemão, Gott, Besser, a M. Bestem. Besser é derivado do termo arcaico mais igual bom. Em inglês bad quer dizer mal, mas seu superlativo seria better. O que acontece na linguagem ocorre também na mitologia, onde na versão de uma lenda está escrito Deus, em outra versão está o diabo. E quantas vezes, na história das religiões, rito, orgia e mistério degeneram em depravação licenciosa. Assim, um blasfemador e sectário do início do século XIX disse sobre a Santa Ceia, nestes bordéis a companhia é Satanás. Tudo o que ali sacrificam é o diabo e não a Deus, ali eles têm o cálice e a mesa de Satanás, ali bebem da cabeça das serpentes, ali alimentam-se do pão ímpio e bebem o vinho da luxúria. Um ternareiro igual que alimenta por baixo, como se chamava este homem, imagina-se como uma espécie de divindade erótica, diz ele sobre si mesmo, cabelos negros e traços graciosos e belos, todos te ouvem com prazer pelas palavras afaveis que saem de tua boca, por isso te amam as donzelas. Ele prossegue, tolos e cegos, Deus criou o homem a sua imagem como um homenzinho e uma mulherzinha, e os abençoou e falou, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei e subjugai a terra. Para isso concedeu a maior honra aos membros carentes e os colocou-nos no jardim etc. As folhas de parreira e aquilo que vos servia de coberta já não existem, porque vos convertestes ao Senhor. Pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, aí se reflete a claridade do Senhor, seu semblante descoberto. Delícia de Deus, magnificência e adorno do Senhor, quando, a imagem e a honra de Deus, assim estais como Ele vos criou, nos, e sem vos envergonhardes. Quem poderia louvar condignamente, nos filhos e filhas do Deus vivo, os membros do corpo que foram feitos para gerar. No seio das filhas de Jerusalém está a porta do Senhor. Os justos por ela penetraram no templo, até o altar. É no seio dos filhos do Deus vivo que está o tubo que vem do alto, semelhante a uma vara para medir o templo e o altar. E na parte de baixo do tubo estão erigidas as pedras sagradas, como sinais e testemunhas do Senhor, que tomou a si o sêmen de Abraão. Pelo sêmen na câmara materna Deus cria um homem com sua mão, a sua imagem. Então são abertas as filhas do Deus vivo sua casa e câmara maternas e o próprio Deus através delas gera a criança. Assim Deus faz nascer crianças destas pedras, pois das pedras vem o sêmen. Figura 107 O dragão que devora a si mesmo. Lamb Spring, figura emblemata, 1678. 1878. Em seus muitos exemplos a história nos ensina como facilmente o mistério descamba em orgia sexual, e o inverso, como o mistério se originou da oposição à orgia. É notável como este sectário se volta para o símbolo da serpente, que nos mistérios penetra no fiel, fecundando-o e espiritualizando-o, também como significado fálico. Nos mistérios dos ofitas a solenidade era realmente celebrada com cobras, e os animais eram até beijados, confronte com as carícias a serpente de Deméter nos mistérios de Eleusis. Nas orgias sexuais de seitas cristãs modernas este beijo exerce um papel nada desprezível. Um paciente teve o seguinte sonho, uma serpente sai de dentro de uma cavidade e pica o sonhador na região genital. Este sonho ocorreu no momento em que o paciente se convenceu da conveniência do tratamento psíquico e começava a libertar-se do jugo do complexo materno. Ele sentia que fazia progressos e podia dispor mais livremente de si mesmo. sangue mas no momento em que sente o movimento para a frente ele também percebe a ligação à mãe. A mordida da cobra na região genital confronte com figura 122 lembra a autocastração de ates motivada pela mãe. Durante uma recidiva de sua neurose uma paciente teve o seguinte sonho ela estava totalmente tomada internamente por uma enorme cobra. Só uma ponta da cauda ainda saía de seu braço. Tentou agarrá-la mas esta lhe escapou. Outra paciente se queixava de ter uma serpente atravessada na garganta. Nietzsche usa este simbolismo na visão do pastor e da serpente e em verdade o que eu via eu não vira jamais. Eu vi um jovem pastor se retorcendo sufocado estremecendo com o semblante desfigurado e de sua boca pendia uma pesada e negra serpente. Já vi eu tanto asco e lívido terror num rosto. Teria ele dormido. Então a serpente penetrou em sua goela e ali se fixou. Minha mão puxava e puxava a serpente. Mas em vão. Arranca a cabeça. Morde. Gritava meu horror, meu ódio, meu asco, minha compaixão. Tudo o que havia de bom e de mal em mim gritava num só grito que saía de mim. Vós, temerários, ao meu redor, desvenda o enigma que naquela ocasião eu vi, interpretei-me a visão do solitário. Pois aquilo era uma visão e uma profecia. O que vi então em forma de alegoria? E quem é aquele que um dia ainda há de vir? Quem é o pastor em cuja boca a serpente assim penetrou? Quem é o homem em cuja boca há de entrar tudo o que há de mais pesado e de mais negro? Mas o pastor mordiu conforme meus gritos lhe aconselhavam, mordiu bem mordido. Para longe cuspiu a cabeça da serpente e ergueu-se num salto. Não mais pastor, não mais homem um transfigurado, um iluminado, que ria. Nunca sobre a terra alguém riu assim como ele ria. Oh! meus irmãos, ouvi seu riso, e não era um riso humano e agora uma sede me corrói, uma saudade que nunca se aplaca. A saudade deste riso me atormenta, oh! Como suporto viver ainda? E como suportaria morrer agora? Figura 108 A subjugação pelo dragão. Vitruvius, de arquitetura, 1511. De acordo com o que foi dito acima, o acontecimento descrito por Nietzsche deve ser interpretado do seguinte modo, a serpente representa a psique inconsciente que, como o Deus serpente nos mistérios de Sabazil, entra na boca do iniciado, do próprio Nietzsche na qualidade do palavras em grego, pastor das almas e pregador, inicialmente para impedi-lo de falar demais, mas depois para torná-lo palavra em grego e palavra em grego, iluminado por Deus. Já a cobra tinha se fixado com os dentes, mas o medo foi mais rápido e mais forte, ele mordiu a cabeça da serpente, arrancando-a e cuspindo-a para fora. se quisermos que a cobra nos pique no calcanhar, é preciso esmagar-lhe a cabeça com os pés. O pastor riu quando se viu livre da serpente, ele riu abertamente porque havia realizado a compensação através do inconsciente. Agora podia tirar fácil vantagem com o conhecido resultado, leiam-se todas as passagens de Zera Fustra em que Nietzsche fala de rir e de gargalhadas. Infelizmente depois tudo aconteceu como se a nação alemã tivesse ouvido o sermão de Nietzsche. O inconsciente se insinua em forma de serpente quando o consciente sente medo da tendência compensadora do inconsciente, o que geralmente acontece na regressão. Mas quem assume uma atitude afirmativa para com a compensação não regrede, irá ao encontro do inconsciente através da introversão. Deve-se convir, no entanto, que o problema como ele se apresentou a Nietzsche de fato era insolúvel, pois ninguém poderia esperar do pastor que tragasse uma serpente nestas circunstâncias. Tratar-se aqui de um destes casos não tão raros em que a compensação aparece de forma inaceitável, que só poderia ser vencida por meio de algum absurdo correspondente. Uma tal situação acontece quando se resiste ao inconsciente por princípio e durante muito tempo, afastando com isto o instinto do consciente. como mostram muitos exemplos históricos, pela introversão o indivíduo é fecundado, entusiasmado, reconcebido e renasce. Esta imagem de atividade espiritual criadora na filosofia hindu tem até significado cosmogônico. O desconhecido criador original de todas as coisas segundo Rigveda 10, 121 é Prajampati, o senhor das criaturas. Nos diferentes brahmanas sua atividade cosmogônica é relatada do seguinte modo, Prajampati almejava, eu quero reproduzir-me, quero ser múltiplo. Ele exercitou tapos, depois de ter exercitado tapos, criou estes mundos. O conceito de tapos, segundo Dusson, deve ser traduzido por, ele chocou uma ninhada com o sentido, ele incubou incubação, quando o incubador e o incubado não são dois, e sim um só e mesmo ser. Como Irani agarba, Prajampati é o ovo por ele mesmo produzido, o ovo do mundo, no qual ele choca a si mesmo, confronte com figura 109 ele, portanto, penetra em si mesmo, torna-se seu próprio útero, está prene de si mesmo, para gerar o mundo do múltiplo. Assim Prajampati através da introversão se transforma num ser novo, o múltiplo do mundo. É particularmente interessante observar como conceitos distantes se tocam. Dusson diz, na medida em que o conceito de tapos, calor, na quente índia se tornou o símbolo do esforço e do tormento, o teipo atapiata passou também para o conceito de automortificação e com isso relacionou-se com a ideia de que a criação por parte do criador seria um ato de autorrenúncia. Figura 109 Prajampati com o ovo do mundo. Índia Autoincubação, automortificação e introversão são conceitos muito próximos. O aprofundamento em si mesmo, introversão, é uma penetração no inconsciente e ao mesmo tempo uma assese. Para a filosofia dos brahmanis, desta atitude se origina o mundo, para os místicos dela provém a renovação e o renascimento espiritual do indivíduo, que nasce num mundo novo, espiritual. A filosofia em do admite também que da introversão se origina a criação em geral, assim lemos no Rigveda 10, 129, então, pela força da ardente dor, nasceu o uno que na casca se ocultava. Do uno surgiu o amor, primeiro em origem, como germe do reconhecimento, os sábios encontraram as raízes do ser. No não-ser, investigando os impulsos do coração. O conceito filosófico considera o mundo como uma emanação da libido. O doente mental Schreber produz uma espécie de fim do mundo com sua introversão, e isto corresponde à ideia de que ele retira a libido da criação existente, tornando-a assim irreal. Assim também Schopenhauer tentou anular pela negação, santidade, a cese, o erro da vontade primitiva devido ao qual o mundo aconteceu. E também Goethe diz, cego espista errada, não penseis, que gracejamos. Não está o âmago da natureza no coração do homem. O herói que precisa realizar a renovação do mundo, vencer a morte, personificar a força criadora do mundo que, chocando-se a si mesma na introversão, como serpente envolvendo o próprio ovo, ameaça a vida com mordida venenosa para conduzi-la à morte, e desta noite, vencendo-se a si mesma, a faz renascer. A linguagem de Nietzsche parece conhecer esta imagem, há quanto tempo estás sentado sobre teu infortúnio? Ouve! Ainda has de chocar um ovo, um ovo de basilisco de tanto te lamentares. O herói é serpente para si mesmo, seu próprio imolador e imolado, razão porque Cristo se compara com razão à serpente sagrada de Moisés, confronte com figura 23, e o redentor dos ofitas cristãos era uma serpente. Ela é Agatodemo e Kakodemo, confronte com figura 110. A saga germânica diz que os heróis tinham olhos de serpente. Figura 110 Serpente Agatodemo Gema Antiga No mito de Cecrópio há sinais nítidos da primitiva identidade de serpente e herói, Cecrópio é meio serpente, meio homem. Numa fase primitiva ele provavelmente foi a própria serpente castelã ateniense. Como deus enterrado ele é, como Ericteu, um deus serpente ectônico. Sobre sua moradia subterrânea ergue-se o Partinão, o templo da virgem deusa. O esfolamento do deus, que já mencionamos de passagem, tem íntima relação com a natureza de serpente do herói. Já vimos as cerimônias mexiquenos de esfolamento. Sobre Mani, o fundador da religião maniqueia, conta-se que foi morto, esfolado, empalhado, e assim pendurado. O ato de pendurar tem valor simbólico claro, sendo que o pender e afligir-se em dores de suspensão exprime um anseio não realizado ou esperança intensa. Por isso Cristo, Odin, Ates e outros estão pendurados em árvores. Jesus Bem-Pandira teve morte semelhante na véspera de uma festa de passa durante o reinado de Alexandre Janel, 106-79. Este Jesus teria sido o fundador da seita escênica, que tinha certa relação com o cristianismo posterior. O Jesus Bem-Estada, identificado com o Jesus precedente, mas transportado para o século segundo depois de Cristo, também foi pendurado. Ambos foram antes apedrejados, castigo por assim dizer incruento como o ficar pendurado. Isto deve ter tido sua importância, pois de Uganda se descreve uma cerimônia estranha, quando um rei de Uganda queria viver para sempre, dirigia-se a um lugar em Buziro onde os chefes celebravam uma festa. Na festa, honras especiais eram destinadas ao clã de Mamba, e durante as festividades um membro deste clã era secretamente escolhido por seus companheiros e espancado até a morte, nenhum bastão ou arma, a não ser os próprios punhos, podia ser usado pelos homens indicados para praticar a ação. Depois da morte o corpo da vítima era esfolado e com a pele fazia-se um açoite especial, depois da cerimônia da festa em Buziro, com seu estranho sacrifício, supunha-se que o rei de Uganda viveria para sempre, mas a partir daquele dia nunca mais lhe permitiam ir ver sua mãe. Márcias, que parece ser um substituto de Ates, o filho amante de Sibeli, foi esfolado. Quando morria um rei dos citas, seus escravos e cavalos eram mortos, esfolados e empalhados, e assim recolocados em suas posições. Assim como na Frígia os representantes do Deus Pai eram sacrificados e esfolados, também acontecia em Atenas com um boi que, esfolado e empalhado, era de novo atrelado diante do arado. Deste modo celebrava-se a ressurreição da fertilidade da lavoura. O Deus Herói, simbolizado como signo da primavera, Ares, Touro, vence a baixa do inverno e, passada a altura do verão, é tomado de inconsciente nostalgia pelo ocaso. No entanto, ele está em desacordo consigo mesmo, por isso a descida e o fim lhe parecem uma maldosa invenção da terrível mãe, que secretamente colocou uma cobra venenosa em seu caminho para causar a sua ruína. Mas o mistério anuncia, confortando, que não há contradição nem desarmonia quando a vida se transforma em morte, trecho em grego, o touro da serpente e a serpente como pai do touro. também Nietzsche pronuncia este enigma, e agora estou aqui sentado, deglutido por este minúsculo oásis sonolenta, abria ela sua suave boca. Bendita, bendita aquela baleia, quando assim aconchegou seu hóspede. Bendito o seu ventre, quando foi assim um ventre oásis tão cândido. o deserto cresce, ai daquele que desertos abriga. Pedra rei um de contra pedra, o deserto devora e aniquila. A horrível morte espreita ardendo, escura, e mastiga sua vida é mastigar. Não ouvides, homem, a quem a volúpia esgotou, tu és a pedra, o deserto, és a morte. Depois de matar o dragão, Siegfried encontra o pai Otan, acabrunhado por abscuras preocupações, pois a mãe primitiva herda por assim dizer colocou a serpente em seu caminho para tirar a força de sua vida. Ele diz a herda, peregrino, onisciente cravaste um dia o espinho da apreensão no audacioso coração de Otan, com temor de ignóbil e inimigo fim preenche o teu saber, o medo sua coragem. Se és a mais sabia das mulheres diz-me pois, como vence o Deus a apreensão. Herda, tu não és aquilo de que te chamas. Com espinho venenoso a mãe tira a alegria de viver do filho e o despoja do poder, que está relacionado ao nome. assim como Isis exige o nome do Deus, Herda diz, tu não és aquilo que te chamas. Mas o peregrino encontrou a maneira de vencer o feitiço mortal da mãe, pelo fim dos deuses não me afligiu medo. Desde que meu desejo o quer, ao mais deleitoso Valsung, destino agora a minha herança, ao eternamente jovem, cede com alegria o Deus. Estas sabias palavras na realidade contém a ideia salvadora, não foi a mãe quem colocou o verme venenoso no caminho, mas é a própria vida que quer seguir a trajetória do sol, quer subir desde amanhã até o meio dia e, ultrapassando o meio dia, apressar-se em direção à tarde, não em desacordo consigo mesma, mas desejando também a descida e o fim. O Zera Fustra de Nietzsche ensina, eu vos exalto minha morte, a morte livre, que vem a mim porque eu quero. E quando hei de querer? Quem tem um objetivo e um herdeiro, quer a morte no momento certo para o objetivo e o herdeiro. Nietzsche exagera aqui o amor fatia e, sobre-humanamente adoentado, não quer seguir, mas antecipar-se ao destino. Siegfried vence o pai ou tem-se a poder de Brunhilde. A primeira coisa que dela vê o cavalo, pensa então que se trata de um cavaleiro armado. Ele corta a armadura protetora da adormecida. vendo que se trata de uma mulher, ele se apavora. Oscilam meus sentidos em vertigem. Há quem apelar por auxílio. Mãe? Mãe? Pensa em mim. É isto o temer. Ó mãe, mãe, teu valente filho. Dorme uma mulher. Esta ensinou-lhe o temer. Desperta. Desperta. Santa mulher. Assim aspiro vida. De docesse nos lábios. Ainda que venha a perecer. No dueto que se segue é invocada a mãe, ó. Salve a mãe que me gerou. Muito característica é a confissão de Brunhilde, ó. Sou besis tu, prazer do mundo, como te amei. Tu iras meu pensar, minha apreensão, tu. Eu te neutre na ternura, ainda antes de gerado, já antes de nascido protege-a-te o meu escudo. Brunhilde, que tem com o pai o Otan a relação de filha anima, torna-se aqui nitidamente a mãe simbólica, espiritual de Siegfried, e confirma assim a regra psicológica de que para o filho a primeira portadora da imagem da anima é a mãe. Siegfried diz, confirmando, não morreu então a minha mãe. Dormia ela apenas. A imago materna, que inicialmente é idêntica à anima, representa o aspecto feminino do próprio herói. Isto Brunhilde lhe explica com as palavras, tu mesma sou eu quando amas a mim, ditosa. Como anima, Brunhilde é mãe esposa irmã. Ela preexiste como arquétipo e sempre amou Siegfried. Oh Siegfried, Siegfried! Luz vitoriosa! A ti sempre amei, pois só a mim atingia o pensamento de Otan. o pensamento que eu jamais pude mencionar, que eu jamais pensei, mas apenas sentia, pelo qual combati, lutei e briguei, pelo qual eu afrontava, aquele que o pensava, e só percebia, poderias compreender, para mim ele era apenas amor por ti, a imagem da anima encerra ainda outros aspectos da imago materna, entre outros o da água e do mergulhar. Siegfried, águas deslumbrantes diante de mim ondeiam, com todos os sentidos vejo só ela, a deliciosa vaga ondeante, quebrou a minha imagem, e agora queimo eu mesmo, ardor abrasante, para refrescar-me n água eu mesmo, como sou, pulo no riacho, ó, se suas vagas me tragassem feliz. Figura 111 esquema mexicano do mundo, México, de um códex asteca. A água aqui mencionada representa a profundidade materna e o lugar do renascimento, e assim o inconsciente em seu aspecto positivo e negativo. Mas o mistério da renovação tem natureza horrenda. É um abraço mortal. Nas palavras de Brunhilde, a bem dizer, da mulher cavalo que leva o morto para o além, encontrasse a alusão a terrível mãe dos heróis, que ensina a estes o medo, não temos, Siegfried, não temos tua bravia, esbravejante mulher. O orgia cooxi de morituros da cena de amor das metamorfoses de Apuleio vem a nós nas palavras de Brunhilde, rindo, deixe-nos arruinar rindo, perecer. E nas palavras, reluzente amor, sorridente morte, encontrasse a mesma contradição significativa. Esta orgia e esta imoderação constituem a natureza da mata saiva cupidinum e determinam o destino do herói, uma sorte imprevisível deve acompanhá-lo, do contrário sua exagerada autoconfiança o poria a perder já em sua primeira aventura. Sua mãe anima é cega, e por isso seu destino acaba por alcançá-lo mais cedo ou mais tarde, independentemente de sua sorte, geralmente porém mais cedo. também os demais destinos de Siegfried são os dos heróis arquetípicos, a lança do ciclópico Hagen, o obscuro, atinge seu ponto vulnerável. Na figura de Hagen, o ciclópico Otan abate o filho-herói. O herói é um tipo ideal de vida masculina. O filho abandona a mãe, a fonte de sua vida, impelido por uma nostalgia inconsciente de reencontrá-la para voltar a seu seio. Todo obstáculo que se ergue no caminho de sua vida e ameaça sua ascensão tem veladamente os traços da terrível mãe, que com o veneno da dúvida secreta e do recuo inibe sua coragem de viver, e em cada vitória ele reconquista a mãe sorridente, doadora de amor e vida. Esta imagem, por assim dizer como figura musical, como transformação contrapontística da emoção, é infinitamente simples e fácil de compreender. Mas para o intelecto, e sobretudo para o raciocínio lógico, ela representa uma dificuldade praticamente intransponível. Isto porque nenhum elemento do mito do herói é suscetível de uma só interpretação e com Greno ou Sales todas as figuras podem ser trocadas. Certo e seguro é apenas o fato de que o mito existe e possui inegáveis analogias com outros mitos. A interpretação dos mitos é coisa melindrosa que se vê com certa desconfiança e com razão. Até agora o intérprete de mitos de fato se encontrava em situação pouco invejável, pois só dispunha de pontos de orientação muito duvidosos como dados astronômicos e meteóricos. A psicologia moderna tem a vantagem de ter conhecido uma área de fenômenos psíquicos que sem dúvida representa a matriz de toda mitologia, sonhos, visões, fantasias e ilusões. Aqui ela não só encontra frequentes analogias com temas míticos, mas também tem a oportunidade ímpar de observar ao vivo e analisar a origem e o funcionamento de tais conteúdos. No sonho de fato podemos demonstrar a mesma ambiguidade e multiplicidade aparentemente ilimitada das figuras. Por outro lado estamos em condições de verificar certas leis ou pelo menos regras que tornam a interpretação um pouco mais segura. Sabemos, por exemplo, que os sonhos compensam o estado consciente, isto é, completam o que nele falta. Este conhecimento, importante para a interpretação dos sonhos, também vale para o mito. Da pesquisa dos produtos do inconsciente resultam ainda alusões claras a estruturas arquetípicas que coincidem com os temas míticos, e entre elas determinados tipos que merecem o nome de dominantes, tratar-se de arquétipos como anima, animus, ancião, bruxa, sombra, mãe terra etc. e as dominantes de ordem do si mesmo, do círculo e da quaternidade, respectivamente das quatro funções ou dos aspectos do si mesmo, confronte com figuras 113 e 114, ou do consciente. Percebi-se sem dificuldades, confronte com figuras 111, 112 e 113, que o conhecimento destes tipos facilita muito a interpretação dos mitos e ao mesmo tempo a coloca no chão a que pertence, isto é, na base da psique. Figura 112 representação copta dos quatro cantos do mundo no zodíaco, como sol e lua como centro. Assim, o mito do herói é um drama inconsciente que só aparece na projeção, comparável aos acontecimentos da alegoria da caverna de Platão. O próprio herói aparece então como um ser que possui mais do que mera natureza humana. Desde o início ele é caracterizado como um deus em potencial. Sendo psicologicamente um arquétipo do si mesmo, sua divindade exprime que o si mesmo é luminoso, um quase deus ou participante da natureza divina. Neste mitologema poderia encontrar-se o motivo da disputa sobre a homousia, pois psicologicamente não é indiferente se o si mesmo deve ser considerado palavra em grego ou apenas trecho em grego, de natureza igual ou de natureza semelhante ao pai. A decisão a favor da homousia era de importância psicológica. Com isto se decidiu que Cristo era de natureza igual a Deus. Mas sob o ponto de vista da história comparada da religião e da psicologia, Cristo é um tipo do si mesmo. Psicologicamente o si mesmo é uma imago de e empiricamente não pode ser dela distinto, confronte com figura 114. resulta daí que as duas ideias têm essencialmente a mesma natureza. O herói é o ator da transformação de Deus no homem, corresponde aquilo que denominei de personalidade humana. Esta exerce grande fascínio sobre o consciente, o eu facilmente cede a tentação de identificar-se com o herói, o que acarreta uma inflação psíquica com todas as suas consequências. Neste sentido é compreensível a aversão de determinados círculos eclesiásticos pelo Cristo interior, e isto como medida preventiva contra o perigo da inflação psíquica que ameaça o europeu cristão. Embora a filosofia religiosa hindu seja dominada pela ideia da homosea, o perigo daí decorrente é menor porque o hindu possui um conceito de Deus correspondente, o que não acontece com o cristão. Este ainda tem uma introspecção muito insuficiente para poder perceber que modificação no conceito de Deus a homosea do si mesmo significa. Queira perdoar-me o leitor estas considerações aparentemente distantes. Eu apenas as acrescento para dar a luminosidade do arquétipo do herói o seu devido destaque. Figura 113 Ser que o de deuses de Bali. Figura 114 Cristo entre os avendialistas. Relevo Igreja em Arlissur Tec, Pirineus Orientais, Século XI. 8 Tuo Sacrifício. Voltemos agora às fantasias de Miss Miller para observar a continuação do drama do herói. Xiuantopel fala com emoção dolorosa. Neste mundo todo não existe uma só. Procurei em 100 tribos. Envelheci 100 luas desde que comecei. Será que não existirá jamais uma que conhecerá a minha alma? Sim, por Deus soberano, sim. Mais 10 mil luas nascerão e minguarão antes que nasça sua alma pura. E é de um outro mundo que seus pais chegarão a este aqui. Ela terá a pele pálida e pálidos os cabelos. Ela conhecerá a dor antes mesmo que sua mãe a tenha dado a luz. O sofrimento a acompanhará, ela também procurará e não encontrará quem a compreenda. Muitos pretendentes farliam a corte, mas não haverá um que saiba compreendê-la. A tentação frequentemente provocará sua alma mas ela não fraquejará, em seus sonhos, eu virei a ela, e ela compreenderá. Conservei meu corpo inviolado. eu vim dez mil luas antes de sua época e ela virá dez mil luas tarde demais. Mas ela compreenderá. É só uma vez a cada dez mil luas que nasce uma alma como aquela. Uma lacuna, uma víbora verde sai dos abróleos, rasteja até ele e o pica no braço, depois ataca o cavalo, que sucumbe primeiro. Shiva Anteope diz então ao cavalo, adeus, irmão fiel. Entra em teu repouso. Eu te amei e tu me serviste bem. Adeus, eu te reencontro logo. Depois a serpente, obrigado, irmãzinha, posseste fim a minhas peregrinações. Depois ele grita de dor e clama sua súplica, ó Deus Todo-Poderoso, leva-me logo. Procurei conhecer-te e guardar tua lei. Ó, não permitas que meu corpo tombe na podridão e no mau cheiro e sirva de comida as aguês. Avista-se ao longe um vulcão fumegante, ouve-se o estrondo de um tremor de terra, seguido por um deslizamento do terreno. Shiva Anteopeo grita no delírio do sofrimento, enquanto a terra cobre seu corpo, conservei meu corpo inviolado. Ah, ela compreenderá. Janivayumiá, Janivayumiá, tu, tu me compreendes. A profecia de Xeo Anteopeo é uma repetição do Hayo Atta de Longfellow, onde o poeta não conseguiu evitar o sentimentalismo e introduziu, no fim da carreira do herói Hayo Atta, o redentor dos homens brancos na forma da chegada dos emanentes representantes da religião cristã. Lembro a obra redentora dos espanhóis no México e no Peru e as lutas com os índios na América do Norte. Com esta profecia de Xeo Anteopeo a personalidade da autora voltou a relacionar-se intimamente com o herói, como sendo o verdadeiro objeto da nostalgia de Xeo Anteopeo. Por certo o herói a teria desposado se ela já tivesse vivido em sua época. Mas infelizmente ela chega tarde, nada menos do que dez mil luas depois. Esta grande distância no tempo indica uma distância também em outro sentido, o eu de Miss Miller está separado por um abismo da figura de Xeo Anteopeo. Ele é totalmente do além. Assim como ele a procura em vão, ela jamais o encontrará, não haverá união ou encontro do consciente com o inconsciente, o que no entanto seria necessário para a compensação do consciente e para o estabelecimento da totalidade. Ela ou ele no máximo sonharão com tal encontro e só assim poderão compreender as suas almas, amá-las e abraçá-las. Mas este amor nunca será um fato consciente. Isto não constitui um bom prognóstico para Miss Miller, pois em todo relacionamento amoroso verdadeiro a jovem encontra seu herói e o jovem encontra sua alma na realidade palpável. A frase seguinte do texto diz, J.I. conserve moncórim violé. Esta frase orgulhosa, que evidentemente só pode ser dita por uma mulher, pois um homem jamais se gabaria disto torna a confirmar que o corpo ficou ileso e todos os empreendimentos não passaram de sonhos. A afirmação do autor, de estar ileso, referi-se ao malogrado atentado no capítulo anterior e explica só depois o que na realidade significava. Ele diz nestes termos, esta afirmação mostra a atitude negativa de nossa autora, que no entanto lhe é por assim dizer ditada por seu gust lhe laver. Em todo caso o despertar da figura deste herói, animus, parece ter tais consequências para a atitude consciente. É como se um novo instinto desperta-se e uma nostalgia até agora desconhecida se apoderá-se da alma, a imagem do amor mundano impalidece diante da imagem do amor celestial, que afasta o coração e os sentidos do assim chamado destino natural. A palavra natural aqui tem o sentido que o iluminismo francês lhe deu. Na realidade a paixão do espírito, alienada do mundo, é tão natural quanto o voo nupcial dos insetos. O amor pelo noivo celestial ou por Sofia é um fenômeno que de modo algum se limita à esfera cristã. É, em verdade, o outro instinto, igualmente natural, de aderir às realidades da alma. Estas últimas não são invenções de emergência, como certas teorias querem fazer crer, mas fatos e figuras que podem emocionar, enganar e tornar feliz o homem tanto quanto as criaturas deste mundo. Tens consciência apenas de um único instinto, diz Fausto a Wagner. Mas Miss Miller parece estar prestes a esquecer este instinto a favor do outro. Com isto ela não escapa do perigo da unilateralidade, mas apenas muda os seus sinais. Quem ama o mundo e seu esplendor e por sua causa esquece o reino das sambras ou até o substitui, o que constitui a regra, tem o espírito como inimigo, e quem foge do mundo para cair nos braços eternos, tem a vida por inimigo. E assim o herói Chewantopel, que personifica a espiritualidade de Miss Miller, entra em perigoso confronto com a serpente verde. O verde indica um numen de vegetação, verde é a árvore dourada da vida, e a serpente é a representante do mundo dos instintos, isto é, daqueles processos vitais que psicologicamente são os mais inatingíveis. Os sonhos com serpentes, tão frequentes, sempre indicam uma discrepância entre a atitude do consciente e o instinto. A serpente significa o perigo de um tal conflito. O aparecimento da víbora verde, portanto, quer dizer alguma coisa como, cuidado. Perigo de vida Sabemos que seu antopel é afastado totalmente do cenário, primeiro a serpente o mata, seu cavalo, sua força vital animal, também é destruído, e finalmente seu corpo é tragado por uma erupção vulcânica. Esta solução do problema significa uma compensação e um auxílio que o inconsciente presta a uma situação perigosa do consciente. Sobre esta até agora só percebemos indícios. Se a necessidade de uma destruição tão drástica do herói, ao contrário de seu papel mitológico restante, justificasse a conclusão de que a personalidade humana da autora está altamente ameaçada pela invasão do inconsciente, eufemisticamente interpretada como fantasia criadora. Se o atraente seu antopel pode ser afastado do caminho, há alguma esperança de que o interesse torne a voltar-se à terra e a seu verdor porque o caminho para o lado de lá está barrado, sem esperanças pela morte do amado. A invasão do inconsciente torna-se um perigo real para o consciente quando este não é capaz de captar e integrar compreensivamente os conteúdos trazidos. Não se tem a impressão de que Miss Miller seja aquela que já agora compreende, embora o ele compreenda se refira tão claramente a ela. Como Miss Miller de fato não compreende absolutamente o que se passa, sua posição é crítica, pois existe a possibilidade de que, nestas circunstâncias, o consciente seja dominado pelo inconsciente. Pouco depois, isto realmente aconteceu, com efeito fatal. Quando ocorre alguma coisa semelhante à invasão do inconsciente tratasse muitas vezes de uma situação em que o inconsciente ultrapassa o consciente. O consciente de alguma forma estacionou, razão porque o inconsciente se encarrega do impulso para a frente e da transformação no tempo, e interrompe a parada. Os conteúdos que então invadem o consciente representam, de forma arquetípica, aquilo que o consciente deveria ter vivenciado para não estacionar. A tendência à parada pode ser reconhecida facilmente através da menção da integridade do corpo e do desejo de preservá-lo da decomposição na sepultura. A vontade é segurar os raios da roda que faz rolar os anos, de conservar a infância e a eterna juventude, de não morrer e apodrecer na terra. E levados pela sensação de juventude conservada por longo, talvez excessivamente longo tempo, no estado sonhador das recordações obstinadamente guardadas, se esquecermos que a roda gira, então os cabelos grisalhos, o enrugamento da pele e do rosto anunciam impiedosamente que, mesmo protegendo o corpo ao máximo contra as forças destruidoras da vida, o veneno da serpente do tempo se insinua e age secretamente em nosso corpo. A fuga da vida não nos liberta da lei do envelhecimento e da morte. O neurótico que procura livrar-se da necessidade da vida nada ganha e apenas se impõe o fardo de uma velhice e morte precoces, que devem ser particularmente cruéis diante da falta de conteúdo e de sentido de sua vida. Se negarmos à libido uma vida que avança num fluxo constante, que conhece e quer o perigo e o declínio final, então ela tomará outro rumo e disserá para as próprias profundezas, cavando seu caminho até a antiga ideia da imortalidade de toda a vida, A nostalgia do renascimento Ouderlin mostra este caminho em suas poesias e em sua vida Fala o poeta em suas canções Há uma rosa Em seu seio maternal nos traz eterna Doce rainha das campinas A ti e a mim, a natureza silenciosa, grande Que a tudo dá vida Pequena rosa Nosso esplendor fenece Tempestades desfolham a ti e a mim Mas o eterno germe desabrocha Logo em nova floração Sobre a alegoria deste poema devemos observar o seguinte A rosa é o símbolo da mulher amada Quando o poeta sonha estar com a rosa no seio materno da natureza, o significado psicológico é que ele está com a mãe É um eterno germinar e renovar, uma vida em potencial que tem tudo pela frente e ainda contém dentro de si todas as possibilidades de realização sem estar sujeita ao esforço da configuração Plutarco, em sua tradição do mito de Osiris, mostra este tema de forma ingênua, Osiris e Isis disposando-se no ventre materno Olderlin também sente como prerrogativa invejável dos deuses o fato de gozar da terra a primeira infância Diz ele na canção do destino de Hiperion Hiperians Chicksals Lied sem destino Como a adormecida criança de peito Respiram os celícolas Castamente guardado em modesto botão Floresce-lhes o espírito eternamente E os olhos bem-aventurados veem em silenciosa, eterna claridade Esta passagem mostra o que significa bem-aventurança celestial Olderlin jamais conseguiu esquecer esta primeira e máxima bem-aventurança Cuja imagem visionaria o alieno da vida real No mito de Osiris existe uma alusão ao tema dos gêmeos no ventre materno Em Frobenius encontra-se uma saga na qual a grande serpente Originada de uma serpente pequena numa árvore oca Pelo que se chama criação de serpentes Devora todos os homens Mãe devoradora igual morte Restando apenas uma mulher grávida Esta cava um foço Cobre-o com uma pedra e Vivendo nele Dá-lo os gêmeos Os futuros matadores de dragões A ideia de estar juntos na mãe encontra-se também na seguinte saga No início Obatala, o céu, e o Duduá, a terra, sua mulher, estão deitados numa cabaça Bem apertados um contra o outro A ideia de estar guardado em modesto botão é uma imagem já encontrada em Plutarco Onde se diz que o sol nasce pela manhã de um botão de flor Também Brahma vem de um botão Confronte com figura 86 Em Essem o primeiro casal humano nasce assim O homem ó terra Mal surgiram das águas os timos das jovens montanhas As primeiras graciosas ilhas perfumavam o ar Respirando prazer Cobertas de basques sempre verdes No deserto cinzento do oceano E os olhos prazerosos do Deus Sol contemplavam os novos seres As plantas Sorridente geração de sua eterna juventude De ti nascidos Então, na mais bela das ilhas Onde o bosque em suave paz envolve o ar Sob videiras encontrou-se um dia Após Cale da noite Ao romper da aurora Nascido Mãe terra Teu mais belo filho E o menino ao pai Hélio Ergue os olhos E vela e escolhe Provando a doce fruta A santa videira como ama E logo cresce Temem-nos animais Pois o homem é diferente deles Não a ti e não ao pai Se assemelha ele Pois temerário Só nele está o elevado espírito do pai Com teu prazer Ó terra E a teu pranto Desde sempre unido A mãe dos deuses A natureza A que tudo abrange Quer ser igual Por isso o seu arrojo Em pele Terra Para longe E tuas dadivas são Vãs e Breno Dos teus laços Pois coisa melhor procura o bravo Da margem Perfumado prado A água deserta quer partir o homem Que seu bosque brilhe Qual noite estrelada De dourados frutos Ele cava para si Cavernas nas montanhas E espreita no poço A alegre luz de seu pai distante Ao Deus sol também infiel Não ama servos e do sofrimento O rei Pois mais livres Respiram as aves da floresta Ainda que o peito do homem Se erga mais soberbo E o que vê o negro futuro Deve também ver a morte E a ela só temer Contra todos que respiram O homem Porta armas em sempre Temeroso orgulho Na discórdia ele se consome E a flor de sua paz Delicada Dura pouco Não é ele Dentre todos os companheiros de vida O mais feliz Porém mais fundo e pungente Atinge-o ao destino Tudo nivelando Mesmo o peito inflamável do forte Esta poesia revela a iminente ruptura Entre o poeta e a natureza Ele começa a alienar-se da realidade É digno de nota Que o menino escolhe a videira por ama Sobre esta alusão dionisíaca Pode-se dizer o mesmo Que lemos na benção de Jacó Sobre Judá Dien 49,11 Ele ata a videira o jumentinho A parreira escolhida O filho da jumenta Conservou-se uma gema De tendência agnóstica Que representa uma jumenta Amamentando o potro E no alto a figura de câncer Com a inscrição D-N-I-H-Y P-S-P-S Dominus Noster Jesus Christas Com o acréscimo Deifilius Como já insinua São Justino Mártir Irritado As relações da lenda cristã Com a de Dioniso São inegáveis Por exemplo O milagre do vinho Em sua lenda O jumento Como cavalgadura de sileno Tem certa importância O jumento faz parte Do segundo sol De Saturno Este é a estrela de Israel E por isso Javé É identificado com Saturno A caricatura do crucificado Com cabeça de jumento No Palatino Confronte com figura 83 Ensinua que no templo de Jerusalém Se venerava uma cabeça de jumento A diferença entre cristãos e judeus Naquela época Era confusa Para um estranho Ouderlin considera principalmente A natureza dionísica do homem A videira é sua ama E sua ambição é ser igual A eterna natureza A mãe dos deuses A terrível A terrível mãe É a mata A saiva cupidinum Natureza desimpedida Desabalada Representada pelo deus Mais rico Em contradições Do panteão grego Dioniso Que característicamente Também foi o deus de Nietzsche Embora a experiência Primeira deste filósofo A rigor e originalmente Visasse o sinistro Caçador Oltã Wagner disse isto Tanto mais claramente O arrojo Impeliu o homem Para longe da mãe E da terra E o afasta da luz paterna Até que sua obstinação Se transforma em medo Como filho da natureza O homem se indispõe com ela Justamente porque é igual A mãe dos deuses E na medida em que é Não é a razão que o guia Mas a libido Efrenata dionísica A natureza Quando ainda entre teus véus Eu brincava Ainda de ti como uma flor Eu pendia Ainda teu coração Em qualquer som Eu sentia Que meu terno Palpitante Coração Eu singia Quando ainda rico Em fé e nostalgia Como tu Diante de teu retrato Eu me calava Um lugar ainda Para meu pranto Um mundo Para meu amor Eu achava Quando ao sol Ainda meu coração Se abria Como se lhe pudesse Ouvir os sons E as estrelas Seus irmãos Chamava A melodia divina Chamava a primavera Quando no sopro Que o bosque agitava Ainda teu espírito Teu jovial espírito Na quieta vaga De meu coração Se fazia sentir Então dias de ouro Me envolviam Quando no vale Com sua refrescante Fonte Onde o verde Dos jovens Talos Entre silenciosas Rochas Saltitava E o éter Entre os galhos Se avistava Quando ali Por flores Encoberto Quieto E ebre O seu hálito Eu bebia E das alturas De luz e brilho Inundada Dourada nuvem Para mim Dicia Muitas vezes Com lágrimas E nebriantes Como após longo erar Os rios O oceano Buscam Lindo mundo Amando Em tua plenitude Eu me perdia Ó Então Com os seres Todos Caia eu Da solidão Do tempo Qual peregrino Que ao lar Retorna Feliz nos braços Do infinito Abençoados Sejam Sonhos Dourados De criança Vós me Ocultastes A pobreza Da vida Os bons Germes Do coração Criastes Presente Me fizestes Daquilo Que jamais Consigo Ó natureza A luz Da beleza Tua Sem fadiga Ou força Desabrocharão Os frutos Imperiais Do amor Como as colheitas Na arcádia Morta Agora está Quem me criou E neutria Morto Agora está O mundo Juvenil Este Seio Que um dia Um céu Todo Encher Morto E ermo Como um Campo De Restolhos Ó Ainda Canta A primavera Como Outrora A meu Sofrer Gentil Canção Consoladora Mas Morta Está Amanhã De Minha Vida Morta De Meu Coração A Primavera Para Sempre O mais Querido Amor Sofre Penúria O que Amamos Uma Sombra Apenas É Quando Da Juventude Os Dourados Sonhos Perecerão A Amável Natureza Para Minha Morreu Disto Não soubeste Em dias Felizes Que Tão Longe De Ti A Pátria Está Pobre Coração Jamais Hás De Conhecê-la Se Um Sonho Seu Não Te Bastar Palinódia Por Que Qual Névoa Me Envolve Terra Teu Amável Verde Por Que Me Sapras De Novo Leve Brisa Como Outrora Em Todos Os Timos Sussurra Por Que Me Despertais A Alma Por Que Me Revolveis Coisas Do Passado Queridas Poupai-me Peço E Deixai-as Descansar As Cinzas De Minhas Alegrias Zombais Apenas Andai Ó Deuses Sem Destino Passai E Florescei Em Vossa Juventude Além Do Envelhecido E Se Quiser Desunir Vos Aos Mortais Muitas Donzelas Vos Esperam Muitos Jovens Heróis E Mais Belos Do Que Nunca Acaricia Amanhã As Faces Dos Ditoços E Suaves Vos Soam As Canções Dos Traquilos Ó Outrora Fluia Leve a Onda Da Canção Também De Meu Peito Quando A Alegria Divina Brilhava Em Meu Olhar A Despedida Da Juventude Tirou Até Da Natureza O Brilho Dourado E O Futuro Se Apresenta Como Um Vazio Desolador Mas O Que Tira O Brilho Da Natureza E A A Alegria De Viver É A Atitude De Olhar Para Trás Para Uma Condição Externa Do Passado Ao Invés De Olhar Para Dentro Do Estado Depressivo O Olhar Para Trás Leva A Regressão E Constitui O Início Da Mesma A Regressão Também É Uma Intro Proversão Involuntária Na Medida Em Que O Passado É Uma Reminiscência E Com Isso Um Conteúdo Psíquico Um Fator Indopsíquico A Regressão É Um Resvalar Para O Passado Causado Por Uma Depressão No Presente A Depressão Deve Ser Considerada Como Um Fenômeno De Compensação Inconsciente Cujo Conteúdo Para Alcançar Eficiência Plena Deveria Tornar-se Consciente Isto Pode Ser Feito Se Se Acompanhar A Tendência Depressiva E Regredir Conscientemente Integrando Assim Ao Consciente As Reminiscências Animadas Isto Corresponde Ao Objetivo Da Depressão Impédocles A Vida Procuras Procuras E Brota E Brilha Para Ti Um Fogo Divino Da Profundeza Da Terra E Tu Interrível Desejo Te Atiras Nas Labaredas Do Etna Assim Fundiu No Vinho Pérolas De Arrogância A Rainha E As Queria Não Tivesses Tu Ó Poeta Sacrificado Teu Tesouro Na Fermentante Taça Mais Sagrado Me És Como O Poder Da Terra Que Te Levou Arrojado Morto E Seguir Ao Abismo Queria Não Me Impedisse O Amor O Herói Esta Poesia Revela A Secreta Nostalgia Pela Profundeza Materna E Pelo Seio Que Faz Renascer Confronte Com Figura 115 Ele Quer Ser Dissolvido No Vinho Como Pérola Sacrificado Na Taça A Cratera Do Renascimento Ele Quer Imitar Empédocles Sobre O Qual Horácio Diz Como Queria Ser Considerado Um Deus Imortal Empédocles Pulou Resolutamente No Fumegante Etna Ele Quer Seguir O Herói O Seu Tipo Ideal E Partilhar O Destino Do Mesmo Mas O Amor Ainda O Retém Na Luz Do Dia A Libido Ainda Tem Um Objeto Pelo Qual Vale A Pena Viver Mas Se Este Objeto For Abandonado Ela Submergirá No Reino Da Mãe Subterrânea Regeradora Epitáfio Tomo Outro Rumo A Cada Dia Ora Ao Verde Bosque Ora A Fonte A Rocha Onde Florescem As Rosas Olho Da Colina Para O Vale Mas Em Parte Alguma Querida Te Encontro Na Luz E Nos Ares Desaparecem As Palavras Que Pedosas Outrora Eu A Teu Lado Longe Estás Rosto Bendito E O Som Harmonioso De Tua Vida Emudeceu Em Mim Não Mais Ouvido E Ai Onde Estás Cânticos Milagrosos Que Um Dia O Coração Me Aplacastes Com A Paz Dos Celestiais Foi Há Tanto Tempo Tanto O Jovem Envelheceu Até A Terra Que Então Me Sorria Modificou Se Adeus Despede-se E Retorna A Tia Alma A Cada Dia E Chora Por Te O Olho Para Que Mais Claro Possa Enxergar Te Lá Onde Estás Figura 115 O Seio Da Mãe Universal Prato De Madeira Do Congo Claramente Já Se Percebe Aqui A Renúncia Uma Inveja Da Própria Juventude Daquela Época Do Descanso Que Tanto Gostaríamos De Prender Junto A Nós Mas A Última Estrofe Anuncia Perigo Um Olhar Para Outra Margem A Longínco A Costa Do Por Ou Do Nascer Do Sol O Amor Não Mais Retém O Poeta Os Laços Com O Mundo Se Romperão E Alto Soa Agora Seu Grito De Socorro A Mãe Aquiles Grandioso Filho Dos Deuses Quando Perdeste A Amada Foeste Ter A Praia E Levaste Teu Pranto A Maré Com Lamentos Aspirava Teu Coração O Sagrado Abismo O Silêncio Onde Longe Do Clamor Dos Barcos Sobas Vagas Em Tranquila Gruta Mora A Bela Tetes Que Te Protege A Deusa Do Mar Mãe Para O Jovem Foi Ela A Poderosa Deusa A Beira Dos Rochedos De Sua Ilha Nutrir Outrora Com Amor O Menino Com O Vigoroso Canto Das Ondas E No Banho Robustecedor Ela O Transformara Em Herói E A Mãe Ouviu O Lamento Do Jovem Pesarosa Do Fundo Do Mar Emergiu Como Pequenas Nuvens Serenou Com Carinhoso Abraço As Dores Do Querido E Ele Ouviu Meiga Prometerá Auxílio Filho Dos Deuses Fosse Eu Como Tu Poderia Na Intimidade A Um Celestial Contar Meu Secreto Sofrer Não O Presenciarei Devo Carregar A Desonra Como Se Não Mais Pertencesse A Ela Que No Entanto Chora Por Mim Bons Deuses Ouvis Todas As Suplicas Dos Homens Ó Intima E Abnegadamente Te Amei Sagrada Luz Desde Que Vivo A Ti Terra E A Tuas Fontes E Basques Pai Éter E A Ti Com Do Ardor E Pureza Sentia Este Coração Ó Abranda E Minha Dor Benditos Para Que Minha Alma Não Se Que Cedo Demasiado Cedo Para Que Eu Viva E Vos Possa Potestades Celestiais Agradecer Ainda No Fugidio Dia Com Cântico Devoto Por Antigo Bem Por Alegrias De Fim Da Juventude E Depois Recebei Entre Vós Com Brandura O Solitário Estes Cânticos Descrevem Melhor Do Que Áridas Palavras O Constante Afastamento E A Aleação Cada Vez Maior Da Vida O Lento Submergir No Abismo Da Recordação A A Estes Cânticos De Nostalgia Retrospectiva Associa-se Estranhamente Como Hóspede Sinistro O Canto Apocalíptico Petmos Envolto Pelas Brumas Da Profundeza Pelas Envolventes Névoas Da Mãe Causadora De Loucura Nele Reaparecem As Ideias Do Mito O Pressentimento Da Morte E Ressurreição Da Vida Revestido De Símbolos Ciaite Ou Alguns Fragmentos Significativos De Petmos Deus Perto Está Difícil De Captar Mas Onde Há Perigo Cresce O Que Salva Também Estas Palavras Indicam Que A Libido Agora Atingiu Uma Profundidade Onde O Perigo É Grande Aí Deus Está Próximo E O Homem Encontra O Vaso Materno Do Renascimento O Lugar De Germinação Onde A Vida Pode Renovar Se Pois A Vida Continua Apesar Da Perda Da Juventude E Pode Mesmo Ser Vivida Com A Maior Intensidade Se A Retrospecção Para O Que Findou Findou Não Não Toler O Passo A Retrospecção En Si Nada Teria De Errado Se Não Se Prendisse As Exterioridades Que De Qualquer Forma Não Voltam Mais Mas Se Desse Conta De Onde Vem Afinal O Fascínio Do Passado O Brilho Dourado Das Recordações Da Infância É Muito Menos Devido A Simples Fatos Do Que A Presença De Imagens Miraculosas Muito Mais Presentidas Do Que Realmente Conscientes A Comparação Com Jonas Engolido Pela Baleia Reproduz Muito Bem A Situa Mergulha Se Nas Recordações Da Infância E Foge Se Assim Do Mundo Atual Entra-se Aparentemente Na Mais Profunda Escuridão Mas Então Aparecem Visões Inesperadas De Um Outro Mundo O Mistério Que Se Percebe Representa Aquele Cabedal De Imagens Primitivas Que Cada Um Traz Consigo Para A Vida Como Prenda Da Humanidade Aquela Soma De Formas Inatas Que São Próprias Aos Instintos Chamei Esta Psique Potencial De Inconsciente Coletivo Se Esta Camada For Animada Pela Libido Em Regressão Surgirá A Possibilidade De Uma Renovação Da Vida E Ao Mesmo Tempo De Uma Destruição Dela Uma Regressão Coerente Significa Uma Reassociação Com O Mundo Dos Instintos Naturais Que Constitui Matéria Primordial Também Sob O Aspecto Formal E Ideal Se Esta Pode Ser Captada Pelo Consciente Ela Determinará Uma Reanimação E Reordenação Mas Se O Consciente For Incapaz De Assimilar Os Conteúdos Vindos Do Inconsciente Cria-se Uma Situação Perigosa Na Qual Os Novos Conteúdos Conservam Sua Forma Original Caótica E Arcaica E Com Isto Rompem A Unidade Do Consciente O Distúrbio Mental Da Irresultante Chama-se Por Isto Caracteristicamente Esquizofrenia Loucura Por Cisão O Derlin Conta Em Seu Poema A Vivência Da Penetração Neste Mundo Estranho Das Imagens Primitivas No Escuro Moram As Águias E Destemidas Deslisam As Filhas Dos Alpes Por Sobre O Abismo Sobre Pontes Levemente Construídas Com Estas Palavras A Poesia Abscura E Fantástica Continua A Águia A Ave Solar Mora No Escuro A Libido Ocultou-se Mas No Alto Os Habitantes Das Montanhas Transpõem O Espaço Certamente Os Deuses Caminhais Lá No Alto Na Luz Imagens Do Sol Que Caminha No Céu E Como Uma Águia Desliza Sobre A Profundidade Pois Agregados Estão Em Torno Os Timos Do Tempo E Os Enuts Queridos Moram Perto Em Desalento Sobre Montanhas Distantes Assim 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 Água Inocente O Dai Nos Asas Para Singelamente Atravessar E Retornar A Primeira É Uma Imagem Escura De Montanhas E De Tempo Provavelmente Motivada Pelo Sol Que Caminha Por Sobre As Montanhas O Segundo Quadro A Proximidade E No Mesmo Quadro A Separação Dos Queridos Parece Indicar A Vida No Inferno Onde Se Dá A Reunião Com Tudo O Que Mais Se Queria Mas A Felicidade Da União Não Pode Ser Desfrutada Pois Tudo É Sombra Sem Substância Sem Vida Ali Quem Desce Bebe A Inocente Água A Poção Da Renovação Para Que Lhe Crição Asas Alado Possa Reerguer Se Para A Vida Como O Disco Solar Alado Confronte Com Figuras Doze E Vinte Um Que Se Ergue Da Água Voando Como Um Cisne Asas Para Atravessar E Retornar Assim Falava Eu Quando Me Raptou Mais Depressa Do Que Imaginava Para Longe Para Onde Jamais Pensei Chegar Um Gênio Levando Me De Casa Entreviam Se No Crepúsculo Quando Eu Ia O Frondoso Bosque E Os Saldosos Riachos Da Pátria Jamais Conheci Estas Terras Depois Das Abscuras E Enigmáticas Palavras Iniciais Onde O Poeta Expressa O Pressentimento Do Que Está Por Vir Começa A Viagem Para O Oriente Para O Começo Para O Enigma Da Eternidade E Do Renascimento Com O Que Também Nietzsche Sonha E Fala Com Palavras Grandiosas Oh Como Não Estaria Eu Sedento De Eternidade E Do Nupcial Anel Dos Anéis O Anel Do Regresso Nunca Encontrei A Mulher Da Qual Desejasse Um Filho Não Fora Esta Mulher Que Eu Amo Pois Eu Te Amo Oh Eternidade O Derlin Põe A Mesma Nostalgia Num Quadro Magnífico Cujos Traços Isolados Já Nos São Conhecidos Mas Logo Em Fresco Esplendor Misteriosa No Incenso Dourado Desabrochou Depressa Crescendo Com Passos De Sol Com Mil Timos Perfumada Ásia Para Mim E Ofuscado Procurei Algo Conhecido Pois Estranhas Me Eram As Ruas Largas Onde Dutmolus Desce Pactol Adornado De Ouro E Taurus Está Com Mesogis Cheio De Flores O Jardim Um Silencioso Fogo Mas A Luz Brilha A Neve Prateada E Testemunha De Vida Imortal Em Paredões Inacessíveis Antiquíssima A Era Cresce E Sustentados São Por Colunas Vivas Cedros E Louros Sul Os Palácios Divinamente Erigidos O Quadro É Apocalíptico A Cidade Maternal No País Da Juventude Eterna Envolta Por Imperecível Verde E Florida Primavera O Poeta Aqui Se Identifica Com João Que Vivia Na Ilha De Petmos E Um Dia Se Uniu Ao Filho Do Altíssimo E O Viu Face A Face Quando Ali Junto Ao Enigma Da Teira Eles Estavam Reunidos A Hora Da Ceia E Na Grande Alma Sereno Percebendo A Morte Falou O Senhor E O Último Amor E A Seguir Morreu Muito Poderia Ser Dito A Respeito E Viram No Com Olhar Vencedor O Mais Alegre Os Amigos Ainda No Fim Por Isso Enviou Lhes Ele O Espírito E Por Certo Estremeceu A Casa E Os Templos De Deus Rolaram Trovejante Sobre As Cabeças Sábeas Quando Sombrios Reunidos Estavam Os Heróis Da Morte Agora Quando Partindo Mais Uma Vez Lhes Apareceu Pois Pois Agora Apagou Se O Dia Do Sol O Régio Que Quebrou O Radiante Cetro Com Divino Sofrimento Pois Deve Retornar No Momento Certo As Imagens Básicas São A Morte Como Sacrifício E A Ressurreição De Cristo Como Auto Imolação Do Sol Que Espontaneamente Quebra Seu Cetro De Raios Na Espera Da Ressurreição Sobre A Substância Do Cetro De Raios Deve-se Observar O Seguinte A Mencionada Paciente Dispia O Reun Diz Que Deus Perfura A Terra Com Um Raio Para A Doente A Terra Tem O Significado De Uma Mulher Ela Também Interpreta O Raio Solar Mitologicamente Como Um Objeto Sólido Jesus Cristo Mostrou-me Seu Amor Batendo Com Um Raio Em Minha Janela Também Em Outro Doente Mental Encontrei A Ideia Do Raio Solar Constituído De Substância Sólida O Martelo De Thor Com O Qual Ele Fende A Terra E Nela Penetra Pode Ser Comparado Com O Pé De Cain Neus No Fundo Da Terra O Martelo Comporta-se Como Hort Isto É Com O Correr Do Tempo Volta A Superfície O Tesouro Floresce Ele Renasce Da Terra Onde Sansão Jogou A Queixada Do Asno Deus Fez Brotar Uma Fonte Fontes Nascidas De Cascos De Cavalo Pegadas Casco De Cavalo Quanto Ao Sentido Faz Parte Deste Contexto A Varinha Mágica O Cetro Em Geral Em Grego Palavra Em Grego Igual Cetro Pertence A Pequeno Trecho Em Grego Igual Bastão Palavra Em Grego Igual Vento De Tempestade Latins Capus Ast Antigo Alto Alemão Skaft Lança Confronte Com Figura 85 Reencontramos Aqui Aquelas Relações Que Já Nos São Conhecidas Como Símbolos Da Libido A Quebra Do Cetro Significa Portanto O Sacrifício Do Poder Retido Até Então Isto É De Uma Libido Organizada Em Determinada Direção A Passagem Da Ásia Para O Mistério Cristão Passando Por Petmos Na Poesia De Olderlin Aparentemente É Uma Relação Superficial Mas No Fundo É Um Raciocínio De Muito Sentido É A Penetração Na Morte E No Além Como Uma Auto Imolação Do Herói Para Alcançar A Imortalidade No Período Em Que O Sol Se Pôs Em Que A Vida Aparentemente Cessou Reina Secreta Esperança De Sua Renovação E Foi Alegria A Noite E Conservar Em Singelos Olhos Constantes Abismos De Saber Nas Profundezas Mora A Sabedoria A Sabedoria Da Mãe Ser Uma Só Coisa Com Ela Confere Aos Sentidos A Percepção De Coisas Mais Profundas Das Imagens E Das Forças Primitivas Que Estão Na Raiz De Todas As Realidades E Constituem A Matriz Que As Nutre Conserva E Cria O Poeta Em Seu Estase Doentio Sente Multiplicada A Grandeza Do Que Vê Mas Não Se Interessa Em Trazer Para Cima Para A Luz Do Dia Aquilo Que Colheu Na Profundidade Ao Contrário De Fausto E Não É Um Mal Se Alguma Coisa Se Perde E Da Fala O Som Vivo Se Queda Pois A Obra Divina É Semelhante A Nossa Nem Tudo O Supremo Quer De Uma Vez Embora Fero Contenha Amina E Nquendess Onts Resinas O Etna Tivesse Eu Fortuna Para Fazer Uma Imagem E Vê-lo Como Foi O Espírito De Fato Aquilo Que O Poeta Vê Em Profundidades Volcânicas É O Espírito Assim Como Ele Sempre Foi A Totalidade Das Formas Primitivas Das Quais Se Originam As Imagens Arquetípicas Neste Mundo Do Inconsciente Coletivo Há Um Tipo Que Ao Que Parece Tem a Importância Máxima E Que Se Expressa Na Figura Do Herói Divino Que No Ocidente Corresponde A Cristo Os Mortos Ele Despertar Que Ainda Não Foram Apanhados Pelo Bruto E Se Os Celestiais Agora Tal Como Penso Me Amam Silencioso É O Seu Sinal No Céu Trovejante E Alguém De Baixo Está Por Toda Sua Vida Pois Ainda Vive Cristo Mas Como Gilgamesh Que Ao Trazer A Erva Mágica Das Terras Benditas Do Ocidente Confronte Com Figura 45 Tem Sua Presa Roubada Pela Serpente Demônica Também O Poema De O Derlin Termina Em Lamento Doloroso Que Nos Revela Que Após Sua Descida Para As Sambras Não Haverá Um Renascer Outra Jantemente Nos Arranca O Coração Uma Força Pois Quer Sacrifício De Cada Celestial O Poeta Reconheceu Tarde Demais Que Deveríamos Sacrificar A Saudade Retrospectiva Que Quer Apenas Fazer A Infância Reencontrar Sua Felicidade Semiconsciente Antes Que Os Celestiais Nos Arrebatem Os Sacrifícios Quando Então Levam O Indivíduo Todo Por Isso Considero Sábio O Conselho Que O Inconsciente Dá A Nossa Autora Para Que Deixe Seu Herói Morrer Pois Ele De Fato Nada Mais Foi Que A Personificação De Um Sonho Regressivo E Infantil Que Não Manifestava A Intenção Nem Possuía A Força Para Em Troca Do Afastamento Deste Mundo Fisgar Um Outro No Mar Primitivo Do Inconsciente O Que Teria Sido Um Ato De Heroísmo Verdadeiro Este Sacrifício Só Acontece Numa Total Devoção A Vida Quando Toda A Libido Retida Em Laços Familiares Precisa Sair Do Círculo Estreito E Ser Levada Para O Grande Mundo Pois Para O Bemestar De Cada Um É Necessário Que Depois De Ter Sido Na Infância Uma Partícula Que Simplesmente Acompanhava O Movimento Num Sistema Giratório Depois De Adulto Se Torne Ele Próprio O Centro De Um Novo Sistema É Claro Que Tal Passo Inclui Também A Solução Ou Pelo Menos A Consideração Do Problema Erótico Pois Se Isto Não Acontece A Libido Não Usada Inevitavelmente Fica Presa Na Relação Endogâmica Inconsciente Com Os Pais E Não Deixa O Indivíduo Livre Sob Muitos Aspectos Lembramos Que A Doutrina De Cristo Quer Separar O Indivíduo De Sua Família Sem Qualquer Consideração E No Diálogo Com Nicodemos Vimos O Esforço Especial De Cristo Para Dar A Regressão Um Sentido Simbólico As Duas Tendências Servem Para O Mesmo Fim Libertar O Indivíduo De Sua Ligação A Família Que Não Corresponde A Uma Compreensão Mais Elevada E Sim A Brandura E Descontrole Do Sentimento Infantil Pois Se Ele Deixar Agir Sua Libido Presa Ao Ambiente Infantil E Não A Libertar Para Objetivos Mais Elevados Ele Estará Sob A Influência De Um Jogo Inconsciente Onde Quer Que Esteja O Inconsciente Lhe Criará De Novo O Ambiente Infantil Através Da Projeção De Seus Complexos Restabelecendo Sempre Contra Seu Interesse Vital A Mesma Dependência E Falta De Liberdade Que Caracterizam O Relacionamento Com Os Pais Seu Destino Não Passa Por Suas Mãos Suas Palavras Em Grego Sorte E Destino Lhe Caem Por Assim Dizer Dos Astros Os Estoicos Chamavam Este Estado De Palavra Em Grego Isto É O Jugo Dos Astros Do Destino A Que Sucumbem Todos Os Não Salvos A Libido Que Permanece Presa A Esta Forma Primitiva Mantém O Indivíduo Na Fase Correspondente Na Fase Da Falta De Controle E Da Dominação Pelos Afetos Era 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 Esta A Situa A Situação Psicológica Do Fim Da Antiguidade E O Redentor E Médico Daquela Época Era Aquele Que Tentava Libertar Os Homens Do Seu Destino Em Marmene Se A Visão De Miss Miller Tem Por Objeto O Problema Do Sacrifício De Início É Um Problema Individual Mas Se Considerarmos A Forma Em Que Se Faz A Sua Elaboração Perceberemos Que Aqui Se Trata De Alguma Coisa Que Deve Ser Problema Para A Humanidade Em Geral Pois Os Símbolos A Serpente Que Mata O Cavalo E O Herói Que Se Sacrifica Voluntariamente São Figuras Dos Mitos Que Brotam Do Inconsciente Figura 116 O Mistério Das Serp Pulse Altar Dos Lores Em Pompeia A Medida Que O Mundo E Tudo O Que Existe É Produto Direto Da Imaginação A Criação Do Mundo Resulta Do Sacrifício Da Libido Que Anseia Pelo Passado Para Aquele Que Olha Para Trás O Mundo E Mesmo O Céu Estrelado Se Torna Novamente A Mãe Debruçada Sobre Ele A Envolve Lo De Todos Os Lados E Da Renúncia A Esta Imagem E Da Nostalgia Por Ela Origina Se A Imagem Do Mundo Que Corresponde Ao Reconhecimento Moderno Desta Simples Ideia Básica Resulta O Significado Do Sacrifício Cósmico Um Bom Exemplo Para Isto É A Matança Da Mãe Primitiva Babilônica Tiamat Confronte Com Figura 117 Do Dragão Cujo Cadáver Está Destinado A Formar O Céu E A Terra Encontramos A Formulação Mais Completa Desta Ideia Na Filosofia Indo Antiga Nos Cânticos Do Rigveda O Canto 10 81 4 Pergunta O Que Foi A Madeira O Que Foi A Árvore Da Qual Esculpirão Terra E Céu Ó Sábios Pesquisai Isto No Espírito Visva Carman O Criador Universal Que Criou O Mundo A Partir Da Árvore Desconhecida O Fez Do Seguinte Modo Figura 117 Marduk Lutando Contra Tiamat Cilindro De Sinete Assírio Aquele Que Sacrificando Se Aprofundou Em Todos Estes Seres Como Sábio Imolador Nosso Pai Ambicionando Riquezas Por Meio De Reza Ocultando Origem No Baixo Mundo Penetrou Mas O Que Lhe Serviu De Base De Ponto De Apoio Regveda 10 90 Da Resposta A Estas Perguntas O Purusha Homem Ou Ser Humano É O Ser Primitivo Que Cobre A Terra Toda Por Completo Para Dez Dedos Acima Fluir Ainda Vê-se Que Purusha É Uma Espécie De Alma Universal Platônica Que Envolve O Mundo Também Por Fora Nascido Ele Envolveu O Mundo Pela Frente Por Trás Por Todos Os Lados Como Alma Universal Que Tudo Envolve Purusha Também Tem Caráter Materno Como Ser Primitivo Ele Representa Um Estado Psíquico Primitivo Ele É O Envolvente E Envolvido Mãe E Filho Ainda Não Nascido Um Estado Indiscriminado Inconsciente Como Tal Ele Deve Acabar E Como Ao Mesmo Tempo É Objeto De Nostalgia Regressiva Deve Ser Sacrificado Para Que Possam Surgir Seres Distintos Conteúdos Conscientes Com Esta Hipótese Explica-se O Seguinte Como Animal Sacrifical Sobre A Palha Ofertarão Purusha O Que Antes Se Originara Ali O Sacrificaram Deuses Bem Aventurados E Sábios Que Ali Se Reuniram Este Verso É Estranho Se Quisermos Entender Este Mitologia Nos Moldes Da Lógica Não Poderíamos Aceitá Tal Como É Apresentado É Uma Fantasia Excessivamente Ousada Que Além Dos Deuses Miras Sábios Tenham Sacrificado O Ser Primário Sem Falar Do Fato De Que No Início Nada Existia Além Dele Isto É Antes Do Sacrifício Como Ainda Veremos Mas Se O Mitologia Se Refere Ao Grande Enigma Do Estado Psíquico Primitivo Tudo Se Esclarece Dele Como Animal Sacrifical Todo Consumado Escorreu O Mel Do Sacrifício Com Sebo Misturado Com Isto Criaram-se Os Animais No 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 Também Dos Cantos De Pompas Todos Eles E O Que Diversos Sacrificais Nós Conhecemos De Seu Manas Se Formou A Lua O Olho Como Sol Se Vê Agora De Sua Boca Nasceram Indra E Egne Van o vento, do sopro de seu hálito foi feito o reino do espaço surgiu de seu umbigo o céu da cabeça teve origem, dos pés a terra, os pulos da orelha, assim se fez a criação inteira é evidente que isto não diz respeito a uma cosmogonia física e sim psicológica o mundo se origina quando o homem o descobre e ele o descobre quando sacrifica sua condição de envolto pela mãe original pelo estado inicial inconsciente aquilo que o impele para esta descoberta foi considerado por Freud como a insestranque, barreira do incesto a proibição do incesto se opõe ao anseio infantil pela mãe e força a libido para o caminho do objetivo biológico a libido afastada da mãe pela proibição do incesto procura o objeto sexual em lugar da mãe proibida neste sentido, que se expressa na linguagem alegórica de proibição do incesto, mãe etc, por certo também deve ser interpretada a frase paradoxal de Freud originalmente nós só conhecemos objetos sexuais esta frase nada mais é do que alegorização sexualista, assim como se fala de instrumentos, chaves, machos e fêmeas é simplesmente a retransmissão da semi-verdade de um adulto para estados infantis de natureza completamente diferente o conceito de Freud, se considerado ao pé da letra, está errado, pois deveria dizer, mais exatamente, que originalmente só teríamos conhecido seios amamentadores se o lactente sente prazer ao mamar, isto não prova em absoluto que se trata de prazer sexual pois o prazer pode originar-se de diversas fontes provavelmente a taturana come com igual prazer, embora não possua qualquer função sexual e o instinto de nutrição seja uma coisa completamente diferente do instinto sexual, indiferentemente daquilo que uma fase sexual futura venha a fazer destas atividades iniciais o beijo, por exemplo, provem muito mais provavelmente do ato de alimentação do que da sexualidade além disso a barreira do incesto é uma hipótese muito duvidosa por melhor que se preste para a descrição de estados neuróticos uma vez que representa uma aquisição cultural que não foi inventada mas se originou naturalmente com base nas complicadas necessidades biológicas que se relacionam com o aparecimento dos assim chamados sistemas de classes de casamento estes não visam o impedimento do incesto mas procuram evitar o perigo social da endogamia através do crosco ou zima reage o casamento típico com a filha do tio materno é realizado com a mesma libido que poderia apoderar-se da mãe ou da irmã não se trata portanto de impedir o incesto que aliás encontra oportunidade suficiente nos frequentes ataques de promiscuidade dos primitivos e sim da necessidade social de estender a organização familiar a toda a tribo não pode ter sido, portanto, o tabu do incesto que tirou o homem do estado psíquico primitivo de indiscriminação mas foi o instinto de desenvolvimento próprio ao homem que o distingue tão fundamentalmente dos outros animais e que lhe impôs inúmeros tabus entre os quais o tabu do incesto contra este outro instinto opõe-se o homem animalesco com seu conservadorismo e misonismo ambos características essenciais do homem primitivo e pouco consciente nossa mania de progresso é representada pela correlata compensação do ente a teoria do incesto de Freud descreve certas fantasias que acompanham a regressão da libido e são características sobretudo do inconsciente pessoal na histeria até certo ponto, são fantasias sexuais infantis que mostram nitidamente porque a atitude histérica é tão falha e imprestável elas revelam a sombra naturalmente a linguagem desta compensação é dramatizante e exagerada a teoria daí deduzida corresponde à interpretação histérica devido a qual o indivíduo é neurótico por isso esta forma de expressão não deveria ser levada tão a sério como Freud o faz pois ela é tão improvável quanto os supostos traumas sexuais dos histéricos além disso, a teoria sexual da neurose também é superada pelo último ato do drama que consiste na volta ao ventre materno esta geralmente não ocorre por vias naturais mas por via oral isto é, pelo ato de ser devorado e engolido confronte com figura 118 com isto se descortina uma versão ainda mais infantil desenvolvida por Reck não se trata de mera alegoria de perplexidade mas do fato de a regressão alcançar a camada funcional mais profunda nutritiva, anterior à sexualidade e agora se reveste com o mundo do lactente a linguagem alegórica sexual da regressão transforma-se regredindo ainda mais nas metáforas da função de alimentação e digestão que devem ser consideradas apenas como um modo de falar o assim chamado complexo de Édipo com sua tendência ao incesto nesta fase transforma-se no complexo do Jonas Baleia que tem muitas variantes como a bruxa que come crianças o lobo, o ogro, o dragão etc o medo do incesto transforma-se no temor de ser devorado pela mãe confronte com figura 119 a libido em regressão de sexualizar-se aparentemente porque recua pouco a pouco até fases pré-sexuais da primeira infância também ali não se detém mas retrocede até o estado intrauterino pré-natal o que não deve ser tomado ao pé da letra e sai da esfera da psicologia pessoal para penetrar na da psique coletiva isto é, Jonas vê os mistérios as representations collectives dentro da barriga da baleia a libido atinge assim uma espécie de estado primitivo onde como Teseu e Pirito em sua viagem ao inferno pode arraigar-se mas também pode tornar a libertar-se do abraço materno e trazer à superfície uma nova possibilidade de vida figura 118 monstro devorador Pedra Belarhan, Java Oriental, século XXI O que realmente acontece na fantasia de incesto e ventre materno é uma imersão da libido no inconsciente onde provoca de um lado reações pessoais afetos, opiniões e atitudes infantis e de outro lado anima também imagens coletivas arquétipos que tem significado compensador e curativo como o mito sempre teve Freud faz depender excessivamente das ideias neuróticas sua teoria sobre a neurose teoria que se adapta tão bem à natureza da neurose mas é justamente por causa delas que as pessoas ficam doentes isto causa a impressão que também serve para o neurótico de que o motivo das neuruses se encontra num passado longínquo na realidade a neurose é refabricada dia após dia por uma atitude errada que consiste no fato de o neurótico pensar e sentir assim como ele o faz e justifica com sua teoria de neurose depois desta digressão voltemos ao cântico do Rigveda o Rigveda 10, 90 termina com o significativo verso que também é da maior importância para o mistério cristão os deuses, sacrificando, veneraram o sacrificado e este foi dos sacrifícios o primeiro em altas vozes para o céu clamavam lá onde os velhos, santos deuses moram figura 119 a deusa antropófaga Kali arte popular hindu pelo sacrifício se obtém um poder tão grande que se aproxima do poder dos deuses assim como o mundo se originou do sacrifício da renúncia à ligação pessoal à infância segundo o ensinamento dos Upanishads também se produz a nova condição do homem que pode ser considerada com a imortal esta nova condição depois da existência humana por sua vez é obtida através de um sacrifício pelo sacrifício de um cavalo que tem significado cósmico Brihadam Hanyaka Upanishadun um diz o que significa o cavalo sacrificado um um o rubor da aurora em verdade é a cabeça do corcel sacrifical o sol é seu olho o vento seu hálito sua goela o fogo universal o ano é o corpo do corcel sacrifical o céu é seu dorso o espaço sua cavidade abdominal a terra é a saliência de seu ventre os pulos são seus flancos os entrepulos suas costelas as estações do ano seus membros os meses e quinzenas suas articulações dias e noites são seus pés os astros sua ossatura as nuvens sua carne o alimento que ele digere são os disetos de areia os rios suas artérias fígado e pulmões são as montanhas os arbastos e árvores sua crina o sol nascente é sua parte anterior o sol em declínio seu lado posterior o que ele relincha é relâmpago o que ele estremece é trovão o que ele molha é chuva sua voz é fala 2 o dia em verdade nasceu para o corcel como a patera que está diante dele seu berço está no oceano pela manhã a noite nasceu para ele como a patera que lhe está por trás seu berço está no oceano ao cair da tarde estas duas pateras surgiram para cercar o corcel como corcel ele puxou os deuses como lutador os gandarves como corredor os demônios como cavalo os homens o oceano é seu parente o oceano seu berço como observa do som o sacrifício do corcel tem o significado de uma renúncia ao universo quando o cavalo é sacrificado de certa forma o mundo é sacrificado e destruído um raciocínio com que já chopin ou esse ocupava no texto acima o corcel está entre duas pateras de uma delas ele vem para a outra ele vai como o sol caminha da manhã para a noite confronte com figura 11 como o cavalo é o animal de montaria e de trabalho do homem e este até mede a energia em forças de cavalo o corcel significa uma quantidade de energia à disposição do homem ele representa assim a libido que penetrou no mundo vimos acima que a libido ligada à mãe teve de ser sacrificada para produzir o mundo aqui o mundo é anulado pelo novo sacrifício da mesma libido que primeiro pertenceu à mãe e depois penetrou no mundo o corcel por isso pode ocupar simbolicamente o lugar desta libido uma vez que como já vimos tem muitas relações com a mãe pelo sacrifício do corcel só pode portanto ser proporcionada nova fase de introversão semelhante àquela da criação do mundo a posição do cavalo entre as duas pateras que representam a mãe que dá a luz e a mãe devoradora indica a imagem da vida encerrada no ovo razão porque as pateras têm a função de cercar o corcel o Brihadam Hanyaka Upanishad 3 3 prova que isto de fato é assim 1 para onde foram os de Senudonts de Parictita eu te pergunto e Anjo Navalquia para onde foram os de Senudonts de Parictita 2 e Anjo Navalquia falou ele vos disse que foram para onde vão todos os que fizeram o sacrifício do corcel pois este mundo se estende tanto quanto alcançam 32 dias da carruagem do Deus Sol este mundo envolve a terra por duas vezes esta extensão esta terra envolve o oceano por duas vezes esta extensão aí existe tão largo quanto o fio de uma navalha ou como a asa de uma mosca um espaço entre as duas cascas do ovo universal este Zindra levou como falcão para o vento e o vento os acolheu e os levou para o lugar onde estavam os ofertantes do sacrifício do corcel assim vos falou ele o Gandhav e louvou o vento por isto o vento é o especial viaste e o vento é o geral samashti impede a nova morte quem disto sabe como diz este texto os que ofertam o sacrifício do corcel entram naquela fresta estreitíssima entre as cascas do ovo universal no lugar onde elas se unem e ao mesmo tempo estão separadas Indra que como falcão raptou o soma a preciosidade dificilmente alcançada como psichopompus leva as almas para o vento para o pneuma criador para o prana o sopro da vida individual e cósmico até a libertação da nova morte esta ideia resume o sentido de muitos mitos ao mesmo tempo é um excelente exemplo para mostrar que a filosofia indo até certo ponto não passa de mitologia refinada e sublimada no drama de Miss Miller morre primeiro a cavalo como o irmão animal do herói como a morte prematura do semi-animal Enkido o amigo irmão de Gilgamesh esta morte por imolação lembra toda a categoria dos sacrifícios mitológicos de animais o sacrifício de animais quando perde o significado primitivo de simples oferenda e adquire um sentido religioso mais elevado está em íntima relação com o herói e com a divindade o animal representa o próprio deus assim por exemplo o touro representa Dionísio Zagreo e Mitra o cordeiro Cristo etc o sacrifício do animal significa imolação da natureza animal da libido instintiva isto aparece mais claramente na lenda de Atis Atis é o filho amante da deusa mãe Agdis Tiscibele alucinado pela mãe causadora de loucura por ele apaixonada ele pratica a auto-castração debaixo de um pinheiro o pinheiro é importante em seu culto confronte com figura 120 todo ano enfeita-se um pinheiro com grinaldas pendura-se nele uma imagem de Atis e depois o pinheiro é cortado Sibeli então toma este pinheiro leva-o até sua gruta e ali chora por ele a árvore neste contexto evidentemente significa o filho segundo uma versão Atis foi transformado em pinheiro que a mãe Sibeli recolhe em sua caverna isto é no seio materno ao mesmo tempo a árvore também tem significado materno pois o ato de nela pendurar o filho respectivamente sua imagem representa uma união entre filho e mãe a linguagem comum também usa esta imagem as pessoas se apegam a mãe em alemão disse mentander matar o que literalmente significa estar pendurado na mãe o corte do pinheiro é um paralelo da castração e por isso a lembra neste caso a árvore teria antes significado fálico mas como a árvore em primeiro lugar significa a mãe sua derrubada significaria um sacrifício da mãe estes emaranhados dificilmente destrincháveis e esta superposição de significados podem tornar-se um pouco mais claros se os reunirmos sobre um denominador comum este denominador é a libido o filho personifica a nostalgia pela mãe e isto na psique de um indivíduo que se encontra nesta situação ou em outra semelhante a mãe significa o amor incestuoso pelo filho a árvore por um lado personifica a mãe por outro o falo do filho o membro masculino por sua vez personifica a libido do filho o corte do pinheiro a castração significa o sacrifício desta libido que procura aquilo que é irracional e da mesma forma o impossível pelo arranjo e pela natureza de suas figuras o mito descreve portanto o destino de uma regressão da libido que ocorre principalmente no inconsciente no consciente aparecem como no sonho as dramatis personae que por sua natureza são configurações de correntes e tendências da libido o agente decisivo de todas as figuras é a libido que mantém suas configurações tão próximas entre si por causa da unidade da libido que certos atributos ou atividades facilmente podem deslocar-se de uma figura para outra o que não causa dificuldades a compreensão intuitiva mas tropeços infinitos a explicação lógica figura 120 a árvore sagrada de atis relevo de um altar de sibele a iniciativa do sacrifício em nosso caso parte da mãe a matar saiva cupidinum que enlouquece o filho e assim o obriga a automutilação a mãe como ser que dá origem representa o inconsciente frente ao consciente por isso o mito diz que a iniciativa para o sacrifício parte do inconsciente provavelmente isto deve ser compreendido no sentido de que a regressão se torna adversa à vida e perturba as bases instintivas da personalidade consequentemente a uma reação compensadora da mesma em forma de uma supressão e erradicação violenta da tendência incompatível tratasse de um processo natural inconsciente de uma colisão entre tendências instintivas as quais o eu consciente geralmente está entregue passivamente porque normalmente não se dá conta destes movimentos da libido e por isso não participa deles no consciente o vídeo diz sobre o pinheiro agradável para a mãe dos deuses assim como atis amado de sibele perdeu sua humanidade e endureceu sob aquele tronco a transformação em pinheiro significa o mesmo que um sepultamento na mãe assim como os íris foi envolvido pela erica confronte com figura 64 num relevo de coblens atis parece sair de uma árvore no que manhard vê o nome da vegetação próprio da árvore provavelmente tratasse apenas do nascimento numa árvore como em mitra relevo de edernim confronte com figura 77 firmicos maternos relata que árvore e imagem tiveram importância no culto de isis e os íris e também no culto da virgem perséfone dioniso tinha o cognome dendrites e na beócia ele teria se chamado palavra em grego portanto na árvore a saga de penteu associada ao mito de dioniso traz o equivalente interessante e complementar a morte de atis e ao lamento subsequente penteu curioso por espreitar as orgias das menades trepa num pinheiro mas sua mãe o percebe as menades cortam a árvore e penteu tido por elas como um animal é despedaçado em meio a loucura a primeira a atirar-se sobre ele é a própria mãe nesta saga temos o significado fálico da árvore cortar igual castrar sua natureza materna a árvore carrega penteu e sua identidade com o filho cortar matança de penteu ao mesmo tempo temos aqui o oposto complementador da pieta a terrível mãe a festa de atis foi celebrada como lamentação e depois como festa de regozijo na primavera sexta-feira santa e páscoa os sacerdotes no culto de atis sibele eram castrados e chamavam-se galoi o arquígalo chamava-se eites atis ao invés da castração anual os sacerdotes apenas faziam aranhões em seus braços braço ao invés de falo desarticular o braço ponto uma simbólica semelhante ao sacrifício de animais é encontrada na religião de mitra onde partes importantes do mistério representam os atos de apanhar e dominar o touro uma figura paralela a mitra é o homem primitivo gaiomarta ele foi criado juntamente com seu touro e os dois viveram em estado de bemaventurança durante seis mil anos mas quando o mundo entrou na era de libra e rompeu o mau princípio astrologicamente libra é o assim chamado domicílio positivo de vênus o mau princípio ficou portanto sob o domínio da deusa do amor que personifica o aspecto erótico da mãe como este aspecto conforme já vimos psiquicamente é muito perigoso a clássica catástrofe ameaça desabar sobre o filho devido a esta constelação gaio-mart e seu touro morreram já depois de 30 anos também as provas de Zaratustra duram até o trigésimo ano do touro morto nasceram 55 tipos de grãos 12 tipos de plantas medicinais etc o sêmen do animal foi para a lua para purificação o sêmen de gaio-mart foi para o sol este fato poderia indicar um significado feminino oculto do touro gaio-ldra-vanshpa é a alma do animal e é venerada como divindade feminina a princípio por timidez ela não quis ser deusa dos rebanhos até que a vinda de Zaratustra lhe foi anunciada isto tem seu paralelo num purana indo onde se promete a terra a vinda de Krishna a alma do touro como Ardvisuró a deusa do amor anda de carruagem a anima do touro portanto parece ser decididamente feminina astrologicamente Taurus também é um domicílio um veneris o mito de gaio-mart repete de forma modificada a ideia primitiva do círculo fechado sobre si mesmo de uma divindade masculino feminina que gera e faz renascer a si própria como o touro sacrificado o fogo de cujo sacrifício tratamos no capítulo 3 tem natureza feminina na China o comentarista do filósofo Zhuang Tse 350 diz o espírito do lar chama-se Ki igual trança de cabelos ele está vestido de vermelho claro semelhante ao fogo e tem o aspecto de uma bela e dócil donzela no livro dos ritos lê-se a madeira é queimada nas chamas para o espiritual este sacrifício para o é um sacrifício a mulheres velhas mortas estes espíritos do lar e do fogo são as almas dos cozinheiros mortos e por isso chamam-se mulheres velhas o deus da cozinha desenvolveu-se a partir desta tradição pré-budista e mais tarde com sexo masculino tornou-se o chefe da família e o mediador entre família e deus assim o antigo espírito do fogo feminino tornou-se uma espécie de logos e mediador do sêmen do touro originaram-se os primeiros pais dos bovinos assim como 272 tipos de animais úteis segundo o minoquired gaio mart matou o devasor que é considerado como o demônio do mal desejo asi também um demônio mal apesar da ação de zaratustra se mantém por mais tempo na terra mas na ressurreição ele será o último a ser destruído como satanás no apocalipse de joão outra versão diz que angro mainil e a serpente resistem até o fim para serem destruídos pelo próprio aura majda segundo a hipótese de kern zaratustra se chamaria estrela de ouro e seria idêntico a mitra o nome de mitra tem relação com o neopersamir que significa sol e amor em zagreu vemos que o touro é idêntico ao deus razão porque o sacrifício do touro é um sacrifício divino o animal de certa forma é só uma parte do herói ele só sacrifica seu animal portanto simbolicamente só renuncia a sua instintividade a participação intima no ato da imolação se revela através da expressão de doloroso êxtase no rosto de mitra ao matar o touro ele o faz voluntária e involuntariamente 68 daí a expressão estranhamente patética em certos monumentos que tem alguma semelhança com o rosto exageradamente sentimental do crucifixo de guido reni bendorf diz sobre mitra a expressão do rosto que sobretudo na parte superior apresenta traços de todo ideais tem aparência altamente doente como também comenta a expressão do rosto do tauroctono matador de touro este rosto tal como pode ser observado nas melhores reproduções é o de um jovem de beleza quase feminina uma abundante cabeleira anelada que lhe cai sobre a fronte o envolve como uma auréola a cabeça está ligeiramente inclinada para trás de modo que o olhar se dirige para o céu e a contração das sobrancelhas e dos lábios confere a fisionomia uma estranha expressão de dor a cabeça de hostia mitra tauroctono reproduzida em comum tem no entanto uma expressão de resignação sentimental como a que conhecemos bem em nossos pacientes é interessante notar que a transformação espiritual nos primeiros séculos depois de cristo foi acompanhada por uma igualmente extraordinária libertação ou soltura dos sentimentos isto se manifestou não só na forma elevada da caridade e do amor divino mas também em traços sentimentais e infantis a este contexto pertence sobretudo a alegórica do cordeirinho na arte cristã antiga como o sentimentalismo é irmão da brutalidade e os dois nunca estão muito longe um do outro tratar-se provavelmente de uma situação característica do período dos séculos um a três depois de cristo a expressão mórbida do rosto indica o dilema e a divisão do praticante do sacrifício ele quer e não quer este conflito revela que o herói é ao mesmo tempo imolador e imolado em todo caso mitra sacrifica somente sua natureza animal sua instintividade sempre em analogia com a trajetória do sol no decorrer deste estudo vimos que a libido que constrói imagens religiosas em última análise e regride para a mãe e assim representa aquele laço por meio do qual estamos ligados a nossa origem se os santos padres deduzem a palavra religio de religare podem ao menos referir-se a este fato psicológico para apoiar sua teoria como vimos a libido em regressão oculta-se em símbolos numerosos e bastante variáveis indiferentemente se de natureza masculina ou feminina também as diferenças sexuais no fundo são de natureza secundária e psicologicamente não tem a importância que poderíamos atribuir-lhes numa observação superficial a substância e a força motivadora do drama do sacrifício consistem numa transformação energética em si inconsciente da qual o eu toma consciência mais ou menos como os homens do mar percebem uma erupção vulcânica submarina é preciso admitir que diante da beleza e da sublimidade do pensamento que acompanha o sacrifício assim como do ritual solene uma formulação psicológica parece assustadoramente fria o aspecto dramático do ato do sacrifício é por assim dizer reduzido a um abstrato seco e a vida exuberante das figuras é mortificada a bidimensionalidade a análise científica infelizmente tem tais efeitos lastimáveis por um lado mas por outro lado justamente esta abstração possibilita uma compreensão mais profunda dos fenômenos assim por exemplo reconhecemos que as figuras do drama mítico possuem propriedades trocáveis porque não tem o mesmo significado existencial que é próprio das figuras concretas do mundo físico os últimos sofrem uma tragédia real os primeiros apenas a representam e isto no palco subjetivo de um consciente introspectivo aquilo que a intrepidez humana especula sobre a natureza do universo fenomenológico isto é que a dança dos astros e a história do mundo são a concretização de um sonho divino quando aplicado ao drama interior transformar-se em probabilidade científica o essencial do drama mítico não é o concretismo das figuras não importa que animal é sacrificado ou qual deus é representado por este animal o importante é somente que seria láis um ato de sacrifício ou melhor que no inconsciente ocorra um processo de transformação cuja dinâmica conteúdos e sujeitos são em si inconscientes mas indiretamente afloram ao consciente ao estimularem o material disponível de ideias e por assim dizer se revestirem com ele como o dançarino com peles de animais e os sacerdotes com as peles dos homens sacrificados a abstração científica nos fornece a grande vantagem de uma conclusão sobre o misterioso acontecimento atrás do palco da representação do mistério onde deixando para trás o mundo colorido do teatro descobrimos uma realidade de dinâmica e significância psíquica que não pode ser mais reduzida este reconhecimento despoja os assim chamados processos inconscientes de todo epifenomenalismo e os expõe tais como são realmente segundo toda a experiência como grandezas autônomas com isto toda tentativa de deduzir o inconsciente do consciente se torna mero artifício um estéreo jogo intelectualista podemos suspeitar disto sempre que os autores falam despreocupadamente de subconsciência nem se darem conta do arrogante preconceito que estabelecem com isto como é que sabem com tanta certeza que o inconsciente está abaixo ou acima do consciente a única coisa certa nesta terminologia é que o consciente se julga superior superior aos próprios deuses talvez algum dia e assim esperamos venha a sentir medo nesta sua semelhança com os deuses o sacrifício anual de donzelas ao dragão representa o caso ideal de um sacrifício em nível mitológico para aplacar a cólera da terrível mãe sacrifica-se a mais bela jovem como símbolo de sua ganância formas mais amenaz são o sacrifício do primogênito e de diferentes animais domésticos valiosos outro caso ideal é a autocastração a serviço da mãe uma forma mais suave disto é a circuncisão com isto pelo menos uma parte é sacrificada o que equivale a um substituto do sacrifício por um ato simbólico com estes sacrifícios cujas vítimas são objetos apreciados renuncia-se a este desejo instintivo a libido para readquirila de forma renovada o sacrifício proporciona a libertação do medo mortal e reconciliação com o exigente rei diz nos cultos tarde ousem que o herói que desde tempos remotos vence todo o mal e a morte transformou-se na figura principal e divina ele se torna o sacerdote autoimulador e o regenerador da vida como ele é uma figura divina e seu sacrifício é um mistério transcendental cujo significado vai muito além de uma simples oferenda sacrifical este aprofundamento da simbólica do sacrifício retomou regressivamente a ideia do sacrifício humano isto porque necessitava de uma expressão mais forte e mais total para apresentar a ideia do auto-sacrifício a relação entre mitra e seu touro já se aproxima bastante desta ideia no cristianismo é o próprio herói que se sacrifica voluntariamente em monumentos do culto de mitra encontramos frequentemente um símbolo estranho uma cratera vasilha envolta pela serpente e em oposição a ela um leão parece que ambos brigam pela cratera a cratera simboliza o recipiente de renascimento materno a serpente medo e resistência e o leão desejo intenso a serpente quase quase sempre assiste ao sacrifício mítico do touro movendo-se em direção ao sangue que jorra da ferida isto parece indicar que a vida do touro o sangue de certo modo flui para a serpente como uma oferenda sacrifical aos habitantes do inferno em que as sambras bebem sangue na nequia de Ulysses já mencionamos acima a inter-relação entre serpente e touro e achamos que o touro simboliza o herói vivo a serpente o herói morto enterrado ou ctônico como no estado de morto ele se encontra na mãe a serpente também representa a mãe devoradora a relação do sangue do touro com a serpente parece uma união de opostos leão e serpente brigando pela cratera podem ter significados semelhantes provavelmente também é esta a razão porque depois do sacrifício do touro sobrevém a pujante fertilidade já em nível primitivo negros da Austrália encontrasse o credo de que a força vital se desgasta estraga ou se perde e por isso necessita de renovação em determinados intervalos quando quer que ocorra uma tal abacemen deve ser realizado o ritual da renovação da vida estes rituais são extraordinariamente variados mas também nos níveis mais elevados ainda se reconhece o sentido original de renovação da vida assim o sacrifício mítico do touro significa um sacrifício a terrível mãe isto é ao inconsciente que atraiu espontaneamente a si a energia do consciente porque este se afastou excessivamente de suas raízes esqueceu os poderes dos deuses sem os quais toda a vida seca ou se perde em manifestações perversas com desfechos catastróficos no sacrifício o consciente renuncia à posse e ao poder a favor do inconsciente isto torna possível uma união de opostos cuja consequência consiste numa libertação de energia o ato do sacrifício tem ao mesmo tempo o sentido de uma fecundação da mãe a serpente ctônica bebe o sangue que é a alma do herói com isto a vida se conserva imortal pois como o sol também o herói se recria através de sua autoimolação e sua penetração na mãe depois de todo o material anteriormente apresentado não será difícil reconhecer o sacrifício humano ou o sacrifício do filho a mãe também no mistério cristão assim como Atis se castrou por causa da mãe e em memória deste fato sua imagem foi pendurada no pinheiro também Cristo está suspenso na árvore da vida e lenho da cruz a palavra em grego e mãe confronte com figura 71 e assim salva a criação da morte ao tornar a penetrar no seio da mãe ele paga na morte pelo que o protantropo homem original Adão pecou em vida e por seu ato ele renova a vida arruinada pelo pecado original a um nível espiritual a morte de Cristo em Agostinho como já foi dito realmente tem o significado de um hierógamo com a mãe semelhantemente a festa de Adonis onde Vênus e Adonis eram deitados sobre o leito nupcial como um noivo saiu Cristo de seu aposento com o prenúncio de seu casamento saiu para o campo do mundo chegou até o leito da cruz e ali subindo confirmou o matrimônio e ao sentir os penosos suspiros da criatura entregou-se ao castigo em devota doação pela esposa e disposou a mulher para todo o sempre na linguagem de Agostinho a mulher matrona significa a igreja como noiva do cordeiro o tom do antigo hierógamo transformou-se em seu oposto em lugar do prazer surge o sofrimento e em lugar da mãe amante o lenho da cruz aquilo que antes era sentido com prazer agora é doloroso a união do consciente masculino com o inconsciente feminino poderíamos dizer também que o símbolo do hierógamo não mais é vivenciado concretisticamente em nível corporal mas a um nível mais elevado psíquico como união de Deus com seus fiéis seu corpus mysticum em linguagem moderna esta última projeção significa a conjunção do consciente com o inconsciente a função transcendental própria ao processo de individuação a integração do inconsciente no consciente tem efeito curativo a comparação entre o sacrifício mitraico e o cristão mostra claramente em que consiste a superioridade do símbolo cristão é a compreensão direta de que não só a instintividade animal representada pelo touro deve ser sacrificada mas o homem todo em toda sua natureza que é mais do que diz seu símbolo tereomorfo enquanto o primeiro representa a instintividade animal isto é a sujeição à lei da espécie o homem natural significa além disso o especificamente humano o poder desviar-se da lei o que na linguagem religiosa quer dizer a capacidade de pecar só devido a esta variabilidade que sempre mantém em aberto ainda outros caminhos é possível o desenvolvimento espiritual no homo sapiens mas a desvantagem se quisermos é que a orientação absoluta e por isso naturalmente segura dos instintos é reprimida por uma enorme capacidade de aprendizado que também existe nos antropoides em lugar da segurança dos instintos aparece insegurança e com isso surge a necessidade de uma consciência que reconhece avalia escolhe e decide se este consegue compensar eficientemente a segurança instintiva ele substituirá cada vez mais a atuação instintiva e o pressentimento intuitivo por regras e normas de conduta seguras com isso aparece por fim o perigo oposto de que o consciente se afasta de sua base instintiva e coloca a vontade consciente no lugar dos impulsos naturais pelo sacrifício do homem natural tenta-se atingir este objetivo pois só então a ideia dominante do consciente está em condições de se impor totalmente e moldar a natureza humana neste sentido a grandeza e eminência deste ideal é incontestável e não deve ser contestada mas justamente a esta altura sobrevém a dúvida se a natureza em si é capaz de suportar esta moldagem e se nossa ideia dominante é constituída de modo a poder moldar a matéria prima natural sem dano para a mesma só a experiência pode responder a esta pergunta a tentativa de galgar a altura por isso deve ser feita pois sem tal empreendimento nunca poderá ser provado que esta tentativa de transformação tão audaciosa quanto violenta de fato é possível também jamais se poderia avaliar ou compreender quais são as forças que favorecem ou tornam impossível tal tentativa só então também se poderá verificar se o autossacrifício do homem natural como o cristianismo interpreta significa uma solução definitiva ou um conceito ainda passível de modificação enquanto o sacrifício mitraico ainda é simbolizado pelo arcaico sacrifício de um animal e visa apenas uma domesticação e disciplina do homem instintivo a ideia cristã de sacrifício representada pela morte de um ser humano exige uma entrega do ser total portanto não só uma domesticação de seus instintos animais mas uma renúncia total a eles além disso uma disciplinação de suas funções espirituais especificamente humanas para um fim espiritual transcendental este ideal significa uma experiência dura que não pode deixar de afastar o homem de sua própria natureza e da natureza em geral como mostra a história esta tentativa foi possível e no decorrer dos séculos levou a um desenvolvimento do consciente que teria sido impossível sem este treinamento tais desenvolvimentos não são invenções e fantasias arbitrárias ou intelectuais mas tem sua lógica e necessidade interior a crítica materialista que persiste desde a época do iluminismo que visa a improbabilidade física dos dogmas era totalmente o dogma precisa ser uma impossibilidade física pois nada diz sobre o físico sendo um símbolo de processos transcendentais inconscientes que tanto quanto a psicologia pode constatar tem relação com o desenvolvimento inevitável do consciente a fé no dogma é um expediente igualmente inevitável que mais cedo ou mais tarde deverá ser substituído por uma compreensão e um reconhecimento adequados se é que nossa civilização deve continuar a existir assim também na fantasia de miss miller existe uma necessidade interna que a faz passar do sacrifício do cavalo para o autossacrifício do herói enquanto o primeiro simboliza a renúncia aos instintos biológicos o último tem o sentido mais profundo e eticamente mais elevado do autossacrifício humano da renúncia a pura concentração sobre si mesmo neste caso porém isto vale só como metáfora uma vez que não é a autora da história mas o herói da mesma xiuantopel quem faz o sacrifício voluntário e ao mesmo tempo é o sacrificado o ato moralmente importante é delegado ao herói enquanto miss miller apenas assiste e aplaude admirada sem perceber que está induzindo a figura de seu animus xiuantopel a fazer aquilo que ela mesma não faz o progresso em relação ao sacrifício do animal representado pela morte do cavalo por isso só existe em pensamento e se neste ato de sacrifício imaginário miss miller faz o papel da espectadora atenta esta participação não tem valor ético como acontece geralmente nestes casos ela também desconhece totalmente o que significa a morte do herói o realizador do ato vital mágico o que acontece então é que a projeção desaparece e o ato ameaçador do sacrifício consequentemente se aproxima do sujeito do eu pessoal da sonhadora não posso prever como então as coisas acontecem devido a falta de material e de meu desconhecimento da personalidade no caso de miss miller também não previ ou melhor não ousei supor que seria uma psicose equivalente ao sacrifício de xeoantopel na realidade foi uma entrega total uma fixação palavra em grego não as possibilidades positivas da vida mas ao mundo noturno do inconsciente uma aniquilação análoga a de seu herói figura 121 o peixe fálico dos mistérios de Deméter vaso grego ilustrado pelo pintor de pan xeoantopel é morto por uma serpente a serpente como instrumento do sacrifício já foi amplamente documentada lenda de são silvestre prova da virgindade ferimento de rei de filoctete simbólica da lança e da flecha ela é a faca que mata mas também o falo como símbolo da força regenerativa confronte com figura 121 do grão de trigo que enterrado na terra como um morto é ao mesmo tempo uma semente que fecunda a terra a serpente simboliza o numendoato da transformação assim como da substância da transformação como acontece especialmente na alquimia como habitante ctônica das cavernas ela vive no seio da mãe terra assim como a kundaline tântrica habita a cavidade abdominal na alquimia existe por exemplo a lenda de gabricus e beia o par real de irmão e irmã no hierógamo o irmão entra como um todo no ventre da irmã e ali desaparece é enterrado em seu seio dissolvido em átomos e transforma-se como herói na serpente anímica serpens mercurialis confronte com figura 15 etc fantasias deste tipo também não são raras em pacientes uma de minhas pacientes por exemplo fantasiou que ela era uma serpente que se enrolava na mãe e finalmente penetrava inteiramente nela a serpente que mata o herói é verde verde também é a serpente de minha doente que diz então veio uma cobrinha verde até a minha boca ela tinha o mais fino e suave sentido como se tivesse inteligência humana e quisesse dizer-me alguma coisa como se quisesse beijar-me a paciente de espel rei diz sobre a serpente é um animal de deus que tem cores tão lindas verde azul branca verde é a cascavel ela é muito perigosa a cobra pode ter espírito humano pode ter julgamento divino é amiga das crianças ela salvaria a vida daquelas crianças que são necessárias para a preservação da vida humana o significado da serpente como regenerativo é indubitável confronte com figuras 110 assim como o cavalo é o irmão a serpente é a irmã de xeoantopel em miaputit soeur cavaleiro e cavalo formam uma unidade centaulê como o homem e sua sombra o homem superior e inferior ou a consciência do eu e a sombra ou como Gilgamesh e Enkido assim do homem também faz parte o feminino sua própria feminilidade inconsciente que designei como anima nos pacientes ela frequentemente aparece sob a forma de serpente o verde como cor da vida combina perfeitamente com ela verde verde também é a cor do creator espíritas eu defini a anima simplesmente como arquétipo da vida se aqui em aparente contradição pelo símbolo da serpente lhe é atribuído também o atributo do espírito isto acontece porque a anima personifica todo o inconsciente inicialmente e enquanto sua imagem não puder ser diferenciada de outros arquétipos em diferenciações posteriores a figura do ancião sábio que é um arquétipo do espírito geralmente se desliga da anima este se comporta em relação a ela como o pai espiritual por exemplo o tembrunhilde ou baitos e sofia exemplos clássicos são encontrados nos romances de raider heger se xiuantopel chama a serpente de sua irmãzinha isto é importante para miss miller pois o herói é seu amante e irmão seu gust lilaver o animus ela própria é uma serpente da vida que lhe traz a morte quando o herói e seu cavalo morrem resta a serpente verde que nada mais é do que a alma inconsciente da própria autora e esta como já vimos sofrerá o destino de xiuantopel ela será vencida por seu inconsciente o contraste entre cavalo e serpente ou entre touro e serpente representa o contraste da libido em si mesma uma vontade de avançar e recuar ao mesmo tempo a libido não é só um impulso irrefriável para a frente um infindável desejo de viver e construir como chopin aler formulou sua vontade do mundo onde a morte é uma traição ou fatalidade que vem de fora mas a libido a semelhança do sol também quer seu declínio sua involução na primeira metade da vida ela quer crescimento na segunda ela primeiro ensinua de leve depois anuncia claramente a mudança de seu objetivo e se na juventude o ímpeto de incontida expansão da vida frequentemente se oculta sob uma camada de oposição a ela também o outro instinto muitas vezes se esconde sob um apego teimoso e inadequado ao modo de vida levado até então esta aparente contradição na natureza da libido é ilustrada pela estatueta de Verona Priapo aponta com o dedo sorrindo uma serpente que pica o seu membro confronte com figura 122 encontramos um tema semelhante no juízo final de Rubens Munique Pinacoteca Antiga onde uma serpente castra um homem este tema explica o sentido do fim do mundo a fantasia do incêndio do mundo do fim catastrófico do mundo em geral é a projeção da imagem primitiva da grande reviravolta por isso Rubens representa a castração pela serpente como um caso especial da destruição a imagem da modificação que torna a desfazer o fenômeno do mundo pertencente à existência psíquica individual germina no inconsciente e aparece ao consciente em sonhos e pressentimentos quanto mais o consciente se negar a captar esta mensagem tanto mais desfavoráveis e assustadores serão os símbolos através dos quais ela se manifesta a serpente como símbolo do medo tem papel importante nos sonhos devido a seu veneno sua imagem em sonhos não raro prescide doenças físicas como sintoma precoce via de regra ela exprime uma animação anormal do inconsciente um inconsciente constelado e os sintomas fisiológicos abdominais correlatos a interpretação como sempre depende de inúmeras circunstâncias individuais deve ser modificada de acordo com elas para os jovens ela representa o medo da vida para os velhos o medo da morte no caso de nossa autora à luz dos acontecimentos que se seguiram depois pode-se perceber claramente o significado fatal da cobra verde mas não é tão fácil dizer qual foi o verdadeiro motivo para o predomínio do inconsciente para isto falta o material biográfico posso dizer apenas de modo geral que em tais casos observei frequentemente uma grande estreiteza do consciente uma acanha da rigidez do posicionamento e um horizonte intelectual e afetivamente limitado por uma ingenuidade infantil ou por um preconceito pedantesco o pouco que sabemos sobre nossa autora parece indicar que se tratava de ingenuidade afetiva possivelmente ela subestimou suas possibilidades e com excessiva facilidade passou por cima de profundezas excessivamente perigosas onde um certo conhecimento psicológico sobre a sombra teria sido útil justamente de tais casos se deve transmitir o maior conhecimento psicológico possível mesmo se não proteger contra a psicose tal conhecimento melhora o prognóstico como vi em muitos casos uma correta compreensão psicológica muitas vezes é a salvação para estes casos limitrofes figura 122 preapo com serpente figura romana como no início de nossa pesquisa o nome do herói tornou necessário falar da simbólica do pulpo que é tapeta ou como a parte criadora do corpo humano assim o fim do drama de Miss Miller nos dá a oportunidade de ver como o vulcão também assiste a morte do herói e através de um terremoto o faz desaparecer na terra assim como o vulcão deu nome e nascimento ao herói ele torna a tragá-lo no fim dos dias as últimas palavras do herói nos dizem que sua almejada amada a única que o compreende chama-se Janivaymiá neste nome reencontramos as primeiras palavras balbuciadas pelo herói na infância o ala o ama mama de acordo com o raiolata de Longfelov a única que realmente nos compreende é a mãe pois compreender verster em no antigo alto alemão firstan provavelmente é derivado do prefixo germânico primitivo free que é idêntico a palavra em grego em torno ao redor o antigo alto alemão antfriston igual traduzir é considerado idêntico a firstan disto resultaria o significado básico de compreender verster em como colocar-se ao redor de alguma coisa compreender e palavra em grego exprimem uma ideia semelhante ao erface na alemão abranger entender o que estas expressões têm em comum é o envolver e abraçar e não há dúvida de que nada no mundo jamais nos abraça tão totalmente quanto a mãe quando o neurótico se queixa de que o mundo não entende ele diz indiretamente que sente falta da mãe paul verline deu a mais bela expressão a este pensamento em sua poesia mon revifamilie frequentemente tenho este sonho estranho e penetrante de uma mulher desconhecida e que eu amo e que me ama e que não é a cada vez exatamente a mesma nem exatamente outra e me ama e me compreende pois ela me compreende e meu coração transparente para ela só cessa cessa de ser um problema para ela só e a umidade de minha fronte pálida ela só sabe refrescar chorando ela morena loira ou ruiva eu ignoro seu nome lembro-me que é doce e sonoro como aqueles dos amados que a vida exilou seu olhar é semelhante ao olhar das estátuas e por sua voz longínqua calma e grave ela tem a inflexão das vozes queridas que se calarão 9 epílogo o desfecho melancólico das fantasias de miss miller decorre do fato de terminarem no momento decisivo em que ainda se pode reconhecer vagamente o perigo iminente de um domínio do inconsciente dificilmente miss miller tão alheia ao significado de suas visões e a quem também teodori flau noinada conseguiu explicar apesar de sua avaliação correta do caso teria sido capaz de enfrentar adequadamente a fase seguinte do processo a inevitável assimilação do herói por sua personalidade consciente esta deveria reconhecer o que o destino exige e o que significam as estranhas imagens que romperam em seu consciente já existe uma dissociação pois o inconsciente age independentemente e lhe traz imagens que ela não criou conscientemente e por isso percebe como alheias e estranhas ao observador objetivo se evidencia que as fantasias procedem de uma energia psíquica não sujeita ao controle do consciente são nas telhas impulsos e acontecimentos simbólicos com os quais o consciente não pode arcar nem positiva nem negativamente ao impulso instintivo que quer arrancar a sonhadora da modorra da infância opõe-se um orgulho pessoal muito inoportuno e possivelmente também um horizonte moral relativamente estreito nada contribui para que o consciente compreenda o conteúdo intelectual da simbólica nossa cultura já esqueceu há muito como pensar simbolicamente e mesmo a teologia não sabe mais o que fazer com a hermenêutica dos santos padres a cura animarum no protestantismo está totalmente amíngua quem se daria ao trabalho de destrinchar ideias cristãs fundamentais em meio ao caos de fantasias patológicas mas pacientes nesta situação poderiam ser salvos se o médico se ocupasse de tais produtos e explicasse ao doente o sentido neles contido deste modo ele tornaria possível a seu paciente assimilar ao menos uma parte do inconsciente e com isto reduzir na mesma proporção o perigo da dissociação ao mesmo tempo a assimilação do inconsciente protege contra o perigoso isolamento que sente todo aquele que se vê frente a frente com uma porção incompreensível e racional de sua personalidade pois o isolamento leva ao pânico e com isto tão frequentemente começa a psicose quanto mais se alarga a brecha entre consciente e inconsciente tanto mais iminente a cisão da personalidade que no indivíduo com tendência neurótica leva a neurose naquele com predisposição psicótica leva a esquizofrenia a desintegração da personalidade a terapia procura diminuir ou eventualmente impedir a dissociação fazendo com que as tendências do inconsciente sejam integradas ao consciente normalmente os impulsos do inconsciente são realizados inconscientemente ou como se diz instintivamente quando o respectivo conteúdo espiritual não é levado em consideração mas mesmo assim se insinua inconscientemente na vida intelectual consciente e aliás sob muitos disfarces isto pode ocorrer sem dificuldades se no consciente existirem ideias de natureza simbólica a bentibus sibolum facilizeste trânsitos para aqueles que tem o símbolo a travessia é fácil como se diz na alquimia mas se já existe uma certa dissociação talvez datando da juventude então todo avanço do inconsciente aumenta a distância entre consciente e inconsciente em geral é necessário o auxílio profissional para assustar uma tal cisão se se tivesse assumido o tratamento de miss miller eu lhe teria revelado muito do que está escrito neste livro vissando formar o seu consciente de tal forma que pudesse compreender os conteúdos do inconsciente coletivo as relações arquetípicas dos produtos do inconsciente só podem ser compreendidas com o auxílio das representations collectives levebrul que já nos primitivos são de importância psicoterapêutica de modo algum basta para isto uma psicologia de orientação exclusivamente pessoal portanto quem quiser tratar de tais dissociações obrigatoriamente deve saber alguma coisa sobre a anatomia e história da evolução da mente que ele pretende curar exige-se do médico trata de doenças físicas que tenha conhecimentos de anatomia fisiologia embriologia e filogênese dissociações neuróticas até certo ponto podem ser curadas com uma psicologia puramente individual não porém o problema da transferência que ocorre na maioria dos casos e sempre tem conteúdos coletivos o caso de Miss Miller é um exemplo clássico das manifestações do inconsciente que precedem um grave distúrbio psíquico sua presença contudo não diz que um tal distúrbio necessariamente vá ocorrer como já foi dito isto depende entre outros da atitude mais ou menos positiva ou negativa do consciente o caso me veio oportunamente porque nada tive a ver com ele e por isso pude refutar a objeção tão frequente de ter influenciado a paciente se o caso tivesse sido tratado desde as primeiras criações espontâneas da fantasia o episódio de xiuantopel teria assumido um caráter totalmente diferente e o desfecho assim esperamos teria sido menos doloroso com estas observações chegamos ao fim de nosso programa nosso objetivo foi estudar um sistema individual de fantasias quanto as relações com suas fontes e nos deparamos com problemas cujas proporções são tão imensas que nossa tentativa de compreendê-los em toda sua amplitude necessariamente não pode passar de uma orientação superficial não posso aceitar a posição de rejeitar certas hipóteses de trabalho porque possivelmente não são eternamente válidas ou porque contém alguma forma de erro por certo procurei o mais possível evitar erros que em terrenos escorregadios podem tornar-se especialmente funestos estando para isto perfeitamente ciente dos perigos de um tal estudo nós médicos não estamos em situação igual a de pesquisadores em outras áreas nós não podemos escolher uma tarefa ou delimitar uma área de estudo pois o doente a ser tratado nos confronta muitas vezes com problemas imprevisíveis e exige de nós o cumprimento de uma tarefa terapêutica para a qual dificilmente nos sentimos capacitados o maior estímulo para um incessante trabalho de pesquisa me veio da terapia e consistiu na pergunta pungente como você pode tratar de alguma coisa que você não entende sonhos visões fantasias e mênias são expressões de situações se eu não compreendo os sonhos não compreendo a situação do paciente de que serve então o meu tratamento nunca procurei justificar minhas teorias através do paciente pois me parecia mais importante compreender a situação do doente em todos os seus aspectos entre os quais naturalmente também está a compensação inconsciente Miss Miller foi um destes casos tentei compreender sua situação da melhor forma possível e apresentei neste estudo os resultados de meus esforços como um exemplo para o tipo e a extensão da problemática que o médico que quer exercer a psicoterapia deve conhecer ele precisa de uma ciência da alma não de uma teoria sobre ela considero o exercício da ciência não como uma disputa sobre quem está com a razão mas como um trabalho que visa aumentar e aprofundar o reconhecimento aqueles que assim pensam sobre ciência destinasse este trabalho figura 123 gema antiga do